Hoje iremos iniciar uma jornada e um novo servidor de Ben 10 Eu não sei se vocês se lembram disso, mas algum tempinho atrás a gente jogava em um servidor de Ben 10 de heróis e vilões Até que aconteceu alguns probleminhas Os vilões atacaram a vila dos youtubers, os heróis teve a sua vingança e teve uma épica batalha no T-End Só que era tanto além X que a gente acabou abrindo um portal para outro multiverso Que no caso é esse novo servidor com vários youtubers Só que espero que dessa vez não tenha essa de vilões, até porque todo mundo tem que ser herói, já viu o que acontece se tiver vilão Bom, eu estou muito ansioso para começar essa nova jornada Então bora lá rapaziada, que como vocês viram aí no início, estamos em um novo servidor E olha que esse lobby aqui está bem bonitinho Tem o Kevin 11, tem aqui o Omnitrix definitivo, tem o Carnitrix que eu quero ficar bem longe Essa bancada que no caso mostra o craft de todos os Omnitrix E pelo que eu estou vendo já tem pessoas aqui no servidor E também tem um viajante no tempo? Cara, eu quero ver o que esse viajante no tempo tem para falar para mim Porque é tudo novo Seja bem-vindo ao novo servidor de Ben 10 dos youtubers Nesse servidor você será livre para fazer tudo o que quiser Espero que dessa vez não tenha nenhum vilão É galera, se o viajante no tempo falou que dessa vez não quer ter nenhum vilão É porque realmente não tem que ter vilão, chega de vilão Mas uma coisa também que está me chamando a atenção é que já tem um diamante aqui Meu Deus do céu, o diamante acabou de solar um mega robô, cara Ô, ô, diamante, quem é você aí, meu rei? Eu, opa, e aí Grace? Ah, Everton Everton, mano, calma aí que eu fiquei preso aqui embaixo, velho Oi, aí, aí, tranquilo? Ô, do caraca, mano Gostei desse cabelo de pica-pau, hein Eu não gostei não, mano Ah, como não, mano? É as duas palavras que você mais gosta, velho Tá fora, mano Eu, hein, lá, ele Beleza Ô, Everton, eu vi que você já tem o Omnitrix aí Tô começando agora, o que você tem para me recomendar, meu rei? Ah, mano, bom, eu recomendo muito você explorar as estruturas Tá com um item muito bom, velho Hum, beleza, então, cara Você me recomenda explorar as estruturas Bom, perfeito Eu vou ali na vila no NPC ali pra ver se eu consigo algumas coisas E vou explorar as estruturas Tamo junto aí, meu rei Demorou, mas tá precisando de alguma coisa? Cara, precisando... Precisa, tá precisando de tudo, né? De um Omnitrix Ah, entendi Não, mas isso aí eu não tenho para te dar, não Só tem um, ó Ah, entendi, cara Sua jornada vai ser coma aqui nesse mundo, cara Tá bom, ficar rico, né? Padrão de lei Ah, mano, de novo Aproveitando que você tá aqui, eu já quero te fazer um convite Eu quero fazer uma vila dos youtubers de novo E eu já tô te convidando Uou, é isso sim, mano Valeu, mano, eu quero sim, velho Tamo junto, aliado Agora eu vou sair aí que eu vou fazer meus Omnitrix É nóis Bom, galera, dá hora ver que o pessoal já tá aqui ficando forte, né? Lembrando que nessa série vai ter vários youtubers Crazy 1007, Ebertin, Hi Jinx, Kuyuki, Gavislow e Rinos Até então eu sei que é esses youtubers que estão participando Se alguém vai invadir o mundo mais pra frente ou não, eu não sei Mas antes de tudo, galera, eu também quero ver aqui a crafting table, né? Porque talvez, eu acho que o Omnitrix prototipo se faz por aqui Não, acho que aqui não se faz o Omnitrix prototipo O Omnitrix prototipo, protótipo, né? Ele se faz aqui Se usa quatro Omnichip, Iron Plate e um Omnicore Cara, eu quero ver esses craft aqui, ó Vou precisar disso que se faz com esses daqui Eu vou precisar de muito ferro, então Pra fazer... É, galera, vai ser um pouco... É, vai ser bem delicado pra eu conseguir fazer meu Omnitrix Que não tá fácil as coisas, não A situação não tá fácil, não E é por esse motivo que eu já vou tá explorando aqui a Vila dos Aldeões Até porque é um lugar que eu posso conseguir esmeralda Que é necessário pra fazer um Omnitrix Então eu quero ver aqui o que esses aldeões trocam, ó Esse daqui não tem troca Cara, é sempre bom trocar com esses daqui, os fazendeiros Porque os fazendeiros tem umas trocas bem boas, ó Ele troca batata por esmeralda Será que por aqui tem batata? Ó, tem algumas batatas aqui, ó Vou pegar essas batatas aqui Só que não é o suficiente de batata Então eu vou plantar algumas Só pra sempre ter batata aqui nesse servidor, né? E eu vou ver até por aqui, ó Tem outra plantação, ó Aqui tem de batata e tem mais dois fazendeiros, cara Caraca, essa vila tem muito fazendeiro Ó, esse troca trigo por esmeralda Então vamos pegar aqui todos os trigos Beleza, vamos pegar desse lado aqui também E o bom é que o trigo dá pra plantar de novo com semente Então eu acabo não perdendo nada E esse daqui troca o quê? Ah, não, esse troca só trigo, é o mesmo E esse daqui troca batata por esmeralda E, cara, aqui tem muita batata, mano Eu acho que as esmeraldas eu já vou conseguir pegar O suficiente só nessa vila NPC, mano Então talvez eu tive sorte Eu acho que eu me dei bem Até porque eu peguei já mais de um pack de batata Então eu acho que eu me dei bem Vou plantar aqui de novo, né? E ainda eu vou até colocar aqui, ó Pra você ver como eu sou gente boa, né? Onde eu, ó Tô até colocando aqui porque eu sou tranquilaço E prontinho Agora eu pego aqui, ó Consegui uma E agora eu vou trocar com esse daqui que ele troca trigo E eu consegui o quê? Duas esmeraldas Tá, isso daqui é realmente uma quantidade muito pouca Mas outra coisa que eu vi aqui na vila É que tem fênus por aí Então, ó Que nem aqui os fênus Eu posso tá pegando Ó, e tem mais fênus ali, hein? Eu acho que eu vou tá pegando esses fênus aqui Porque com esses fênus, galera Eu vou conseguir muito, mais muito trigo E agora eu faço aqui, ó E consegui mais de um pack de trigo Trocando aqui com o nosso querido Fernando, né? Aqui, ó Não é esse o Fernando O Fernando é aquele dali Sim, galera O nome desse aldeão é Fernando, tá? Eu consigo aqui bastante esmeralda Consegui duas Eu consegui três esmeraldas Com um total de cinco Cara, eu acho que cinco esmeraldas Já é o suficiente Pra eu fazer o meu Omnitrix Então agora só me resta ferro E também cobre Oxe, tem um arqueiro aqui, mano? Que isso, cara? É o guardião da vila? Ô, tamo junto E lembrando, rapaziada Nessa série eu realmente quero fazer a nossa vila E também o cantil dos escritos Então Já me segue aí no Instagram E começa a mandar vários desenhos de Ben 10 Que no segundo dia desse servidor Já vai ter o cantil dos escritos Demorou? Bom, pra começar a nossa jornada da melhor forma A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar madeira, né? Não tem como viver no mundo de Minecraft Sem ter nenhuma madeira Bom, rapaziada Eu acho que isso daqui pode ser uma caverna Pelo menos tem ferro Então já Ó, e tem cobre também Então já vou fazer aqui os equipamentos básicos No Minecraft, né? Que no caso é uma picareta E com essa picareta Eu já vou pegar pedra Pra fazer os equipamentos básicos de pedra Como uma espada pra me defender Uma picareta pra pegar os ferros E o machado Que é sempre importante ter Deixa eu ver se essa caverna aqui Oh, é uma caverna boa, hein, galera? Caraca É uma caverna muito boa, cara Então vocês já sabem O que eu vou fazer nesse exato momento, né? É, galera Eu sei E vocês sabem A parte mais chata De um vídeo de Minecraft É a mineração E é por esse motivo Que vocês vão assistir Eu minerando De uma forma acelerada Aí vocês vão ver Que eu tô realmente minerando Não é mineradinha off É mineradinha on E de uma forma Que não fique chato E nem massivo E depois dessa longa mineração Foi isso que eu consegui de minérios Cara, com essa quantidade aqui De minério que eu tenho Consegui achar até dois diamantes Eu nem sei se se usa diamante Nessa addon Mas eu resolvi pegar E com mais alguns minérios Que tão esquentando os aqui Eu acho Que eu já consigo fazer o Omnitrix Pra fazer o Omnitrix Eu preciso de quatro Omnichip Eu preciso desse daqui Que é o núcleo E também Desse negocinho aqui Eu vou começar pelo mais difícil Que é o núcleo Até porque Pra fazer o núcleo Do Omnitrix Eu preciso de quatro Omnichip E um vidro Por isso que eu já peguei essa areia Pra fazer esses Omnichip Eu preciso disso daqui É, eu preciso de muita coisa Então, ó Eu vou pegar aqui, ó Minha esmeralda Pra fazer esse cristal Hum, eu vou precisar de mais Bonimil talvez, hein, galera Eu acho que eu vou precisar De mais Bonimil Mas beleza Vamos fazer aqui, ó Fiz um desse Fiz dois Perfeito Agora com esses dois aqui Falta só isso daqui Que é essas linhas Pra fazer essas linhas Ah, então beleza Vamos fazer aqui mais dois Pronto, fiz dois Faço uma tesoura E com essa tesoura Eu faço as linhas Só que eu vou ter que fazer Outra tesoura Porque eu preciso de três linhas Perfeito Agora que eu já tenho aqui as linhas Eu faço o Omnichip E agora a única coisa Que me falta é um vidro Então eu já vou até pegar Esses ferros que estão aqui E já vou colocar esse um vidro E desse jeito Eu já fiz o núcleo do Omnitrix Agora falta eu fazer Esses Omnichip E os ferros Primeiramente eu vou fazer Os ferros, né Que é a parte mais fácil Eu preciso de quatro ferros Então eu já consegui Que eu vou fazer, ó Quatro ferros desse E agora só tá faltando Isso daqui Que no caso É mais Omnichip Esse cristal Ainda falta uma farinha de osso Pra eu conseguir Então eu vou voltar ali Pra vila NPC Porque eu tenho uma estratégia Pra conseguir essa farinha de osso Meu Deus do céu Os drownings estão lutando ali Contra alguns caranguejos Meu Deus Ó, mas pra conseguir Essas farinhas de osso O que que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui, ó Vou pegar essas beterrabas Vou replantar E será que eu consigo, ó? Consigo, ó Com beterraba Eu já pego a farinha de osso Eu vou até pegar mais Só por desencargo de consciência Mas eu acho que já tenho necessário Vamos pegar aqui Farinha de osso Ó, perfeito Com essa quantidade Já tenho três Vou até ver se eu consigo pegar quatro É, não consegui Mas agora eu consigo fazer Esses DNA cristal E agora eu só preciso fazer Isso daqui Eu vou precisar de mais um ferro E mais uma tesoura Fiz aqui E tenho um Omnichip E agora me resta fazer Só mais um ferro, galera Prontinho Eu acho que são quatro no caso, né? Então eu vou fazer até mais um Pronto E agora eu consigo fazer O Omnitrix Prototipo E também consigo fazer O Omnitrix Reboot Cara, eu vou fazer o Reboot Porque eu tenho uma estratégia Que vai funcionar no futuro Então eu peguei aqui O Omnitrix Reboot E mesmo não gostando Nada do Reboot É o único Ben 10 Que eu não assisti Eu ainda acho Que o Omnitrix Reboot Ele é melhor Do que o protótipo Do clássico Então é melhor Ficar com o Reboot E mesmo com o meu Omnitrix equipado Vocês podem ver Que eu não tenho nada Pra conseguir virar algum Alien Nem aqui no meu inventário Até porque essa aula Não funciona por XP E cada XP É um Alienígena Fora que a cada 10 ou 15 XP Você consegue evoluir O seu Omnitrix Liberar cada vez mais páginas Então já vou até pegar Meus minérios Que estão aqui esquentando Só pra ver se eu consigo Mais XP, ó Ó, consegui um de XP Agora que eu tenho um de XP Se liga Eu consigo me transformar No primeiro Alien E no caso É o Quatro Braços, mano Isso é muito bom Porque o primeiro Alien Do Omnitrix Protótipo É o Chama E o primeiro Alien Do Reboot É o Quatro Braços Que é um Alien Bem poderoso Então, é E também tem nessa Do Omnitrix Descarregar também Ó, aquele meu Omnitrix Agora tá sem bateria Até porque Não tem um controle mestre Mas eu vou até tentar Aqui pegar mais XP, ó Liberei mais 3 E vai acabar meus carvão, cara Eu, eu, é Literalmente vai acabar meus carvão Mas pelo menos Eu já consigo me transformar No Chama Que é bem bonito No XLR8 Que é um Alien de locomoção E também no Diamante Que já é um Alien de ataque Ou seja Com esse Omnitrix aqui Eu já tô bem bom E como o Herbert falou pra mim Que é bom explorar Algumas Dungeons Uh, uh, uh Eu posso testar Lutando aqui, ó Contra um robô, cara Será que o Chama consegue derrotar um robô? Vamos ver, ó Toma Uma coisa que eu não tenho É espada, né Eu vou ter que fazer espada Depois, galera Mas vai Eu quero enfrentar esse robô aqui, galera Toma Caraca O bom que esse robô O range dele é meio ruim Mas quando ele acerta é dano, tá? Vocês viram que quando ele acerta É muito dano E vamos lá Ele também tem muita vida Vai ser um pouco difícil Derrotar aqui esse robô Mas o Chama tá descendo Uh, cacete no robô, cara Ai, só não vai pra água Agora que ele tá na água É complicado, galera Agora que ele tá na água Eu sou o Chama É bom virar aqui o 4 braços Que aí pelo menos eu dou essa palma sônica E também dou mais dano aqui no robô E olha Ele tá me batendo aqui esse pilantrinha, cara Caraca O robô é bem forte, cara Que isso Ainda mais agora que eu não tenho mais espada, né, galera Então o robô Toma Ufa Finalmente derrotei ele Mas eu preciso de uma espada urgente O bom que eu peguei bloco de ferro, cara É muito bom derrotar esse robô Eu só vou fazer aqui duas espadas de ferro, então, pra mim E vou continuar explorando esse mundo Até porque eu quero enfrentar algum bicho mais forte Só pra ver se eu ganho mais XP, galera Até porque eu quero testar a força realmente desse Omnitrix Que no caso é o meu primeiro Omnitrix Então bora lá Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa diferente Que o Herbert falou que por aqui eu posso estar encontrando umas dungeons muito boas Bom, rapaziada E não tem nada melhor do que eu explorar do que uma dungeon, né Até porque tem uma dungeon bem aqui na minha frente Eu não faço ideia de qual monstro vai ter ali Mas eu tô vendo que tem um mega monstro ali em cima, cara E eu acho que esse monstro tá tomando dano Então eu já vou me transformar aqui no diamante Até porque eu quero testar a força aqui do diamante Olha, ele tem até um espeto de silício Será que esse espeto de silício é forte, cara? Olha, eu tenho uma regeneração bem bacana aqui com o diamante Isso eu gostei O espeto de silício dá 4 de dano, né Então compensa mais usar a espada de ferro que dá 6 de dano Mas, ó, tem um mega bicho aqui em cima E pelo que eu tô vendo ele tá tomando dano, cara Caraca Mano, eu vou até usar isso daqui só pra ver se esse diamante é forte Ui, que isso? É um caranguejo? Moleque, é o caranguejo, mano Toma, toma E o caranguejo não me bate Vixe, galera Que isso? Porque tinha um caranguejo aqui todo esquisito Eu ganhei muito XP, mas tinha um caranguejo muito esquisito Tá, espero que pelo menos eu consiga... Ah, mano Eu sabia que a dungeon não ia ser só isso Ah, eu já esperava, galera Eu já esperava O bom é que eu vou conseguir ver a força do diamante Mas era... Ah, o diamante não passa por aqui, cara Era óbvio que não ia ser só aquele caranguejo que não dá dano, cara Era óbvio Então, beleza Vamos me transformar aqui no diamante Eu vou tentar derrubar esse mutante uma vez só Pra depois... Nossa Pra depois eu me transformar em outro alien Então vamos tentar bater nele aqui Sai, sai Sai, mutante Caraca Que regeneração boa do diamante Que regeneração boa Tá, deixa eu ver o outro que eu liberei Bala de canhão Perfeito Perfeito Com bala de canhão, galera Dá pra lutar aqui contra esse bicho aqui Opa Ainda mais se eu me transformar aqui Ih, não tem espaço pra me transformar em bola, cara Vai, vai Eu quero derrubar ele Nossa Boa, derrubei Vamos lá, vamos lá Vamos testar o próximo Ultra T Nossa, que Ultra T diferente Aprimorar? Oxi Oxi Tá Eu acho que o Ultra T normal vai ser mais forte Toma aí Que isso Não vai ser mais forte nunca, galera Não vai ser mais forte nunca, galera Beleza Eu vou me transformar aqui em um novo alien Já que o Ultra T não tancou Mas a cinzenta não vai tancar Eu tenho 14 de XP Então eu consigo até o Cipó Selvagem Enxurrada Isso é que Toid Cara, eu acho que o Enxurrado é o mais forte deles Não, o Enxurrado aqui tá bem fraquinho Cipó Selvagem Pelo menos tem regeneração Boa Eu vou tentar ir lá com o Cipó Selvagem Mano, que Cipó Selvagem é engraçado, cara Parece ser um amigão de todo mundo Tá, espero que com o Cipó Selvagem Eu consiga derrotar ele Eu tenho um negócio chamado escalar Esse escalar Ah, esse escalar eu consigo escalar parede, moleque Bom, que coisa útil, galera Só não sei se dá pra chegar no último andar escalando parede, né Ih, nossa, que pilantra Beleza, liberei pelo menos 15 de XP Cara, eu tenho certeza, galera Que quando eu derrotar esse mutante aqui Eu vou liberar até outra página Eu só tenho que tomar cuidado Pra coisas não acontecer que nem isso Que eu quase fui de ralo Bom, já que não tá dando, né Eu vou ter que voltar pra aquele Esse daqui tava conseguindo derrotar Vamos lá, vamos lá Até porque eu quero derrotar aquele bicho Pra ver se eu libero mais aliens do meu Omnitrix Tá aqui, né, seu pilantra Toma, toma Derrotei, moleque 21 de XP Cara, tem esse baú bônus Ó, esse baú tem algumas esmeraldas Duas esmeraldas e ferro Então pode ser útil Fora que eu consegui 35 notas de 100 doll Se eu não me engano Esse daqui é 3.500 doll, né Até porque minha matemática é meio ruim Mas ô mundo que não para de chover, cara Que que é isso, velho Vamos guardar todo esse dinheiro aqui na minha carteira E eu não liberei aliens novos, galera Hum, será que eu consegui O total de aliens que eu tenho desse Omnitrix, cara? Mano, eu não sei se eu gosto Ou desgosto desse insectoide, cara Porque, tipo, esse insectoide Ele é bonitão Ele parece um atleta Mas o insectoide clássico ser feio Pra mim é o charme, tá ligado? Eu gosto de insectoide feio Mas o designer desse daqui é muito bom, cara Eu vi que tinha alguém por aqui Tá, e a pessoa que tava por aqui Ah, tá Ô, foge, 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 foge Mano, essa chuva aqui não para, cara Ô, seu Omnitrix tá descarregado? Não, tá aqui, ó Um, dois, três Aqui, virei Beleza, se transforma em algum Se transforma em algum Vamos fugir Vamos falar de um lugar Para de bater neles, hein Falar aqui de um lugar seguro, cara Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Cara, que da hora Eu vi que você já tem um Omnitrix também, mano Você já tá aqui no mundo faz tempo? Mano, eu não tô há tanto tempo Mas você acredita que o meu bugou, velho? Como assim? Eu tinha pego o CariocaTrix Ele virou do nada o Omnitrix normal, mano Sério? Eu acho que é porque todo mundo Precisa fazer o protótipo antes O protótipo Ou o que eu fiz, né? Que no caso é o reboot Ah, você fez o reboot, mano Aham, eu gosto do reboot Do Omnitrix reboot, cara Cara, eu gosto mais ainda disso aqui, ó Que da hora, né? Ô, Radix, aproveitando que eu já te encontrei Eu quero te fazer um convite, cara O quê? Mano, eu quero fazer a vila dos youtubers Aqui nesse servidor também O que você acha de participar? Uh... Eu aceito, mano A gente faz aqui também Demorou, então Vou procurar um lugar plano Para a gente fazer a nossa vila E eu te empasso as coordenadas Pode ser? Tá bom, Chuteleu e o tio É nóis Tamo junto, tá ligado? É nóis, mano Bom, galera Dá hora ver que tá todo mundo Com seu Omnitrix já Eu acho que eu fui a última pessoa Realmente a conseguir meu Omnitrix E, meu Deus do céu Eu ia ficar preso também Eu fui a primeira, né? Aê Mas agora eu vou procurar Um lugar plano Para conseguir fazer a vila E, bom É assim que se encerrou O meu primeiro dia No servidor de Ben 10 Vamos tentar bater a meta aí De dois mil likes Porque se bater dois mil likes Amanhã já tem o segundo dia Então, até o próximo vídeo É nóis Então, bora lá, rapaziada Aqui estamos em mais um dia Aqui no nosso servidor de Ben 10 E hoje é o dia De eu ficar mais forte Até porque, rapaziada Eu só tenho esse Omnitrix Que tá aqui comigo Que no caso é o Omnitrix De Ben 10 Reboot Ele é um Omnitrix bom Mas ele é um Omnitrix muito fraco Porque ele ainda é um protótipo Do Omnitrix Ou seja Ele é um dos mais fracos da Adam Tanto que ele é um dos iniciais Junto do protótipo Do Ben 10 Clássico Então, hoje eu quero estar evoluindo Esse Omnitrix E melhorando ele Só que, antes de tudo, galera Se liga na casinha do Maninho 1007, cara Sim, rapaziada Eu chamei meus amigos Pra estar fazendo uma vila Depois de cerca de umas duas horas Jogando aqui no servidor Ou até mais Até porque a gente entrou no servidor Quatro horas da tarde E agora já vai dar sete horas Esse daqui é o resultado Da nossa vila A vila dos Youtubers Antes de tudo Tem a minha casa, né Uma casa bem bonita, galera Eu até que gostei dessa casa Normalmente eu não gosto das casas que eu faço Mas essa casa aqui realmente me agradou Eu achei bem bonito Eu vou até pedir pra vocês comentar Uma nota de 0 a 10 pra minha casa Porque eu realmente gostei da minha casa Achei ela bem show de bola Tanto que até por dentro Eu achei bem bonito, galera Tá aqui, ó A cama bem bonitinha Que vocês podem estar vendo Aqui tem alguns baús Onde alguns baús eu guardei algumas coisas Tipo, minério Aqui tem a crafting table Que faz Omnitrix E aqui tem a crafting table normal E aqui em cima Vai ter algo que Logo, logo Eu mostro pra vocês Vou mostrar ainda Hoje Mas não vai ser agora Aqui na frente tem a casinha do Herbert Como vocês podem estar vendo É uma casinha também Que ficou bem bonita Na minha opinião Ficou bem da hora Já aqui desse lado Tem a casa do Ben 10.000 Tanto que a gente fez a vila Aqui perto Porque a base dos encanadores Tá aqui, ó Que é onde você pega a missão diária É só você falar com o Ben 10.000 Que ele vai te dar a missão diária E pra cá tem a casa do Ajinks, mano Que a casa do Ajinks, cara É uma coisa esquisita, tá ligado? Não dá pra saber muito bem o que que é Mas ele falou que é uma van Ele falou que isso daqui é uma van Ele tá morando numa van Mas até então, rapaziada É essa daqui a casa do Ajinks, cara Bom, finalmente então Começamos a nossa vila dos youtubers, né? E antes de tudo Eu quero conversar com o Herbert, mano Eu quero conversar com o Herbert rapidão E aí, meu rei? E aí, mano? Tô falando aqui que vão cachorra, velho É, literalmente Tessa manhã becando Tá feio, mano Tá feio, mano Ô, ô, Herbert Antes de tudo Eu lembro que eu conversei com você Que você, eu acho que vai continuar Sendo um vendedor aqui, né? Exato, mano Inclusive, a lojinha vai estrear Daqui a alguns dias, mano Eu quero estrear agora Fala, fala isso Ó, eu quero comprar uma luneta Uma luneta? O pior que eu dei a minerada Eu acho que eu tenho os itens, hein? Você tem? Mas, ó, deixa eu ver Um preço da luneta Eu nunca vendi a luneta na minha vida, mano Mas trezentão paga Trezentos numa luneta? Meu irmão? Que isso? Ué, me verei Gastei picareta Não, cinquenta, cara Que isso? É uma luneta Oitenta É uma luneta Oitenta Cento e cinquenta Cento e cinquenta Não, cento e cinquenta é muito Oitenta, mano Ainda vou gastar carvão, mano É uma luneta, cara Oitenta ou nada, mano Deixa de ser mão de vaca, Crazy Cara, eu não tenho dinheiro Acabei de começar, mano Você tem quatro mil, Crazy Não, 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 não Não, não, não Oitenta Oitenta pra luneta Noventa, no máximo É o primeiro item Não, não, não feche Não feche mais de noventa Não feche mais de noventa Crazy, tá aqui, Crazy Tá aqui o noventa reais também, mano Dez a mais, Crazy Deixa de ser mão de vaca Não, dez a mais vai fazer a diferença Tenzão Noventa e cinco Deixa de ser feio Vai logo, cem Tó Eu quero cem Não, noventa e cinco Noventa e cinco Dropa aí Dropa aí, noventa e cinco Você já colocou tudo aí na sua carteira Dropa aí, noventa e cinco, mano Crazy Não, ó Não, já tá aí, noventa e cinco E dá mais cinco Não, não, não Para com isso, cara Não, vai, dá mais cinco Tá bom, vou te dar mais cinco, mano Calma aí Tô separando aqui na carteira Ô, abri sem querer aqui o negócio, mano Ô Eu coloquei, eu coloquei ali de volta Deixa eu colocar ali de volta Deixa eu colocar ali de volta Coloquei, vai É isso, mano Tá, calma aí É, mais cinco, né? Tá aí Tá, tá certo Cadê a luneta? Tá aí Beleza Você é muito safado, cara Você fala que eu sou safado Você é o maior, velho Não sou, mano Você tá cobrando cem reais Numa luneta, cara Numa luneta Eu grafitei Tá bom, tá bom Pelo menos eu tenho algo Pra ver melhor aqui É, é nóis, mano Eu quero ficar bem longe dessa loja aí, mano No futuro Rapaziada, que cara pilantra Ele cobrou cem dólares Numa luneta Mas beleza Porque eu roubei muito ferro dele e diamante, cara Porque ele nem percebeu, mano Então a gente tá com kits Tão kits Mas vamos voltar com o nosso objetivo de hoje Bom, o meu objetivo é evoluir esse Omnitrix Que no caso é fazer o Omnitrix tunado Que tem vários aliens melhorados No caso são aliens tunados E o Omnitrix tunado, rapaziada É a evolução desse Omnitrix reboot Pra eu conseguir tunar esse Omnitrix Eu tenho que ter 30 de XP E tem uma forma que talvez eu possa conseguir XP Que é virando aqui o massa cinzenta E tentando hackear o Omnitrix É, ou eu perco o XP que nem eu perdi agora Ou eu ganho Eu vou tentar fazer mais uma vez Pra ver se eu vou ganhar dessa vez E eu não consegui mexer em nada Nossa, eu só perdi É, eu só perdi meu XP, galera Compensar mais Ao invés de eu ficar tentando esses 30 de XP Hackeando Compensar mais eu ir fazer uma dungeon, galera Seja fazer uma dungeon Seja encontrar algum mob É o bom que eu peguei a Luneta Que eu consigo ver Mas ali na frente, ó Ó, você viu? Vocês viram? Vocês viram, né? Ali na frente tem alguma coisa, galera Tem alguma coisa que dá pra gente explorar Que isso, mano Tá, alguma coisa deve estar vindo por aqui, galera Alguma coisa pra eu derrotar vai ter Galera, daqui de longe eu já tô vendo um dragão E talvez esse dragão possa ser a chave Pra eu conseguir um pouquinho de XP Toma aqui, ó, dragão plasma Toma Tá, eu acho que o XLR8 dá pra derrotar ele, galera Vamos ver Tá, ele não tá me atacando por algum motivo Eu derrotei ele Ele não tá me atacando Mas, nossa, eu consegui nada de XP, galera Ô, meu Deus do céu Tá, eu vou continuar correndo Pra ver se eu encontro Algum mutante Ou algum bicho melhor Porque esse dragão aí, galera De verdade Ele só me iludiu, cara Então vamos ver se eu consigo encontrar mais algum bichinho Porque, meu Deus do céu Tá difícil Hoje o mundo não tá pra monstro, não Rapaziada Quem disse que não tinha monstros mentiu Que no caso foi eu mesmo Mas tem monstros sim, cara Inclusive aqui na minha frente Eu já vou aproveitar como esse bicho é bem grande E eu vou me transformar em outro alien pra lutar contra ele Tipo quatro braços E espero que eu consiga derrotar esse monstro aqui, cara Toma Ele não tá... Ô, ele é forte Eu ia falar que ele não aparentava ser... É, ele não aparenta ser tão forte Até porque eu sou o quatro braços, né Mas ele é forte... Ô, que da hora Que da hora ele se montando, galera Que isso, moleque Pois é que foi massa, mano Curte e vê Foi diferente Ai, calma aí, galera Senão vai dar ruim pro Crazy 1007, né, mano Se eu ficar aqui vacilando, dá ruim Beleza Regenerei Se eu ficar vacilando, dá ruim, né Se eu vacilar, dá ruim Vamos comer Tem que comer pra regenerar tudo, mano Senão não vai regenerar tudo Beleza Toma Boa Derrotei, galera Derrotei Vai, por favor 30 de XP Será? 30 30 23 Ah, sério isso, cara E quebrando eu não consigo nem mais, galera Cara, eu acho que eu vou tentar pela última vez Fazer o esqueminha do famoso massa cinzenta, né Vai saber eu conseguir alguma coisa 25, é Não adianta de nada, galera Não adianta de nada Que nem compensa eu ficar fazendo isso Compensa eu só realmente ficar derrotando os monstros que eu encontro Olha que da hora, mano Esse bala de canhão, cara Mas compensa mais enfrentar os monstros que eu encontro, né No caso, só falta encontrar mais monstros hoje Realmente o dia tá um pouco fraco, cara Normalmente eu já teria encontrado uns 10 mutantes, mano Ou uns 10 dragão Alguma coisa Mas pelo tanto que eu andei Tem pouquíssimo monstro, rapaziada De verdade Se bem que eu acabei de encontrar uma casa abandonada, galera Essa casa sempre tem mutante Vamos pra lá Tá, pelo que eu tô vendo Ó, tem um mutante Mas pelo que eu tô vendo Essa daqui é uma casa de uma bruxa Porque eu tô ouvindo barulho de bruxa Será que a bruxa tá por aqui? E será que eu aguento com bala de... Ah, achei aqui, ó É casa de bruxa mesmo Ó, tanto de bruxa, cara Tem até um monte de esconderijo, mano Que loucura Caraca, que loucura, véi Se eu tivesse picareta Eu levaria isso daqui embora Será que eu acho? É, não vou encontrar, né Pelo menos encontrei Edstone Tá, mas como esse mutante aqui Já é um pouco mais embaçado, galera Eu vou até comer aqui Uma maçã dourada E eu vou tentar enfrentar um mutante Cara, ele tá aqui, ó Toma Beleza, tá Vamos lá, bala de canhão Tanque esse mutante Derrubei ele uma vez E quando ele tá no chão Vamos explorando Vamos pegar outra Perfeito Tá, aqui tem mais algumas coisas Não, mas ele já vai cair Tá, mano Eu acho que ficou bala de canhão, cara Vai ser mais do que o suficiente Pra eu derrotar esse bicho aqui Beleza, eu vou começar a tomar dano Mas eu derrubei ele mais uma vez É só eu comer outra maçã Que eu paro de levar dano O que o Rajinx tá fazendo aqui, meu senhor? Tá Espero que o Rajinx não venha me atrapalhar, não Opa Vai, tá na última vida Perfeito Derrotei E 27 de XP Mesmo assim, não é o suficiente, galera Pra eu tá conseguindo tunar esse Omnitrix, mano Como vocês viram É um negócio que não é fácil, galera Tunar um Omnitrix E evoluir ele aqui, no caso É difícil Falta 3 de XP, cara Eu quero ver como eu iria conseguir esse 3 de XP, mano Pelo menos eu consegui muito dinheiro É que na minha carteira já tem 7 mil Então eu tô no lucro até então Tá, mas eu preciso derrotar outro bicho, mano Pra ganhar mais XP, cara Tá realmente delicado de ganhar XP aqui, velho Tá muito delicado Galera, eu não tô achando mais nenhum mob, mano Só robô de verdade Hoje o mundo tá estranho, tá difícil Eu vou tentar, mano Conseguir XP derrotando peixe mesmo Mas nem peixe tá nascendo direito, cara Que que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo pros mobs Tá nascendo pouco, ó Aqui eu vi um Drowned Dois Drowned Pelo menos já dá pra ganhar mais um XP Ó, derrotei dois Drowned Drowned isso aqui Vinte e nove será? Não, não foi Não veio vinte e nove Mas beleza Pelo menos nasceu outro Drowned E alguns peixes aqui Um peixe também dá XP Ele tá nascendo muito Drowned, galera Pelo menos isso tá bom Ó, derrotei mais um Drowned Só mais o XP tá escasso Caraca, tá realmente difícil de conseguir XP Ó, esses caranguejos é forte, hein, galera Esses caranguejos aqui é forte Espero que também dê muito XP Até porque eles é forte, hein Derrotei um Ó, dropou XP, pelo menos Derrotei outro Derrotei aqui Três caranguejos Vinte e nove Perfeito Tá, eu tenho que conseguir trinta derrotando todos Ó, derrotei Fiquei com pouquíssima vida, galera E mesmo assim não vai ser o suficiente pra bater trinta, cara Cara, o pior é que é derrotando só mais um bicho, galera Só mais um mob eu consigo, mano Vou sair derrotando tudo que tem aqui, fi Tudo que tem pela frente Galera, aqui tem um mago, mano Eu vou tentar enfrentar esse mago, cara Eu vou tentar enfrentar esse mago Só que dessa vez eu vou ir de insectoide Tá, espero que eu consiga derrotar o mago com insectoide Vamos lá Beleza, mago Uh, derrotei, nem me atacou E mesmo assim não cheguei no trinta de XP Galera, uma coisa que eu acabei de descobrir É que o insectoide vou aqui nem criativo, cara Isso aqui é muito útil E aqui tem uma torre Só que nessa torre não tem nada, galera O bom é que dá pra explorar tudo por cima, mano Ó, coisa boa Mas aqui tem um baú Vamos ver o que tem nesse baú, ó Tem muito ferro no baú, pelo menos Mas não tem nada, não Nem bicho tá nascendo aqui, ó Será que se eu quebrar, vem XP? Vem, vem XP Uh, descobri uma forma de pegar XP, então Não tá nascendo bicho Eu posso estar quebrando, então, né Já que não tá nascendo Quebra, quebra, quebra Trinta de XP, galera Trinta de XP Ah, finalmente, cara Que, mano, que felicidade Demorou muito, velho Vocês não sabem o tanto que demorou Pra eu conseguir esses trinta de XP, cara Meu Deus do céu Beleza, rapaziada Agora que eu já tenho aqui trinta de XP É só eu me transformar no Ultra T E tem esse daqui, ó Tunar E eu posso tunar o Omnitrix E agora tem o Omnitrix tunado Mas quando eu equipo ele Vocês não acreditam, né Mas eu perco o meu XP É, eu perco o meu XP, galera Oh, meu Deus do céu Ou seja Eu não posso me transformar em nenhum alien Tanto que meu Omnitrix tá até vermelho, galera Até porque, cara XP é um alien Então eu vou ter que voltar pra minha briga, galera De conseguir XP Oh, tristeza, cara Ah, mano Sério disso, véi O pior é que eu até perdi as minhas madeiras Não sei nem o que aconteceu com minhas madeiras, galera Mas eu vou aproveitar aqui, então E já vou fazer logo uma espadona, moleque Vou fazer logo duas espadonas de diamante E aqui nós não tá de brincadeira Mas eu vou tentar pegar meu XP, galera Aqui derrotando peixe mesmo, tá ligado? Porque peixe é bem... Nossa, se bem que com esse robô aqui Não vai ser nada fácil derrotar peixe Mas pode ser fácil derrotar esse Drawned aqui Vamos ver Derrotei o primeiro Tá vindo o outro Ui, eu tô tomando dano do quê? Tô tomando... Respiração, cara Que perigo, velho Que perigo, vai, vamos lá Sem encostar em mim Sem encostar em mim Sem encostar em mim Que eu quero um de XP Boa, um de XP, moleque Finalmente Finalmente Agora eu posso me transformar no meu primeiro alien Que no caso é o... Oh, quatro braços tunado, moleque Mano, isso daqui deve ser muito forte, cara Isso daqui deve ser muito forte Deixa eu ver os poderes, ó Tem aqui o robôzão Ó, o robô vai tomar Aqui, ó Toma Toma aqui, robôzão Mano, olha, a explosão é forte, hein Será que na mão o tapa deve ser forte também? Eu não sei Vamos ver se eu derroto esse robô rápido, galera Se eu derroto o robô rápido Eu sei que ele é forte Porque, ó, é derrota rápido Derrota rápido Nossa, derrota rápido Caraca Esse Omnitrix ia ser muito forte, cara Ia ser muito forte O pior é que eu tô... Eu tô realmente ansioso Pra ver os outros aliens, mano Caraca, moleque Eu vou liberar mais alguns aliens E depois eu vou fazer minha missão diária, galera Mas esse Omnitrix aqui tá cabuloso, velho Tá cabuloso E eu acabei de encontrar uma coisa boa, galera Um dragão, cara Beleza Nessa nova versão Esse dragão não tem estrutura Ele só na... O que é isso, dragão? Esse inimigo é eu, cara Ah, vai soltar fogo E derrotado Eu perdi todo o XP O XP dele cai no fogo Ah, não Só tá de brincadeira com a minha cara, galera Só tá de brincadeira Eu tô virando o maior inimigo do XP Eu tô virando, galera É, já era Dito e feito Eu tô virando o maior inimigo de XP Não é possível Não é possível Eu nunca passei por isso Eu tô abismado Eu derroto um dragão muito fácil Muito rápido E o XP que ele ia dropar Cai no fogo Qual a chance disso acontecer? Nenhuma Mas comigo acontece, cara Porque eu sou assim, mano Agora eu tenho que continuar aqui Minha jornada explorando, né Porque, pô Que tristeza, velho Que tristeza E a minha esperança Tá até me atacando Que isso, moleque Galera, eu vou tentar me transformar aqui Beleza Me transformei Nossa, já tô vendo Ele chamando o exército dele, cara Já tô vendo Mas a minha esperança Poxa, ele tá indo pra água Tá indo pra toca Tá indo pra toca Mas a minha esperança, galera De conseguir XP É esses bichos aqui Que eu liberei mais um alien Mais dois aliens Felizou felicidade Liberei agora O chama tunado Oh Cabuloso, hein E também tem o XLR8 tunado Deve ser muito rápido isso daqui, velho Ele é rápido Ele é rápido Mas eu vou continuar aqui com o quatro braços tunado Porque eu vou tentar derrotar aquele mutante ali, mano Vamos descer Vai, 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 vai Toma um tapa Dois tapas Ele é forte Vai, dois tapas Aguentou Caraca, ele é forte Ele é forte, moleque Caiu Tá, liberei mais aliens Enquanto eu quero ver quais aliens eu liberei Nossa, na real Eu vou deixar pra ver tudo depois, galera Eu vou deixar pra ver depois Eu quero derrotar esse mutante aqui Sem dar nenhuma chance pra ele Mas eu tenho muito XP voando, cara Aí, ó Se XP era falta Agora é o que tá tendo de sobra É uma coisa boa Deberei cinco aliens Desse Omnitrix aqui já Vai, desce Vamos Boa, moleque Boa, moleque Onze de XP Mais um Dezesseis Dezesseis Cara, com dezesseis de XP Eu acho que eu já vou ter esse Omnitrix aqui Com bastante aliens Completo não vai ter Mas bastante aliens Com certeza vai, mano Boa, boa Que eu consegui muito dinheiro também Mas o que me importa, rapaziada É só o XP, mano Sendo bem sincero O que me importa é o XP Vamos lá Ó, liberei aqui, ó É, antes tinha um alien faltando Mas, ó Eu liberei o diamante Uou, o diamante tunado é da hora Tem também Bala de canhão Tunado não muda Não muda Bala de canhão tunado Que tristeza Tá, mas massa cinzenta tunado Oxi Aqui, ó Omnitrix Uh, ganhei XP dessa vez Eita, eu tenho dezessete aliens E aqui eu tenho enxurrada Beleza Enxurrada Top demais Cipó selvagem Não muda nada, infelizmente E por último Insectoid aqui também Não muda nada Bom, galera Mas agora que eu já liberei quase todo esse Omnitrix Eu tô com dezessete aqui de XP Eu vou voltar pra vila Tanto que a vila já tá aqui na frente E eu vou fazer a missão dos encanadores, cara Eu vou fazer aqui a missão dos encanadores Falando com o Ben 10 mil Então vamos lá, Ben 10 mil Me passa aí a missão de hoje Olá, encanador O zomboso está causando problemas pelo mundo Por isso o servidor está com poucos mobs Você poderia derrotar ali pra mim? Mano, então quer dizer que tudo isso é culpa do zomboso, cara? Pô, Ben 10 mil Não precisa nem me perguntar, cara Com certeza eu vou derrotar Mano, que raiva, velho Que raiva, mano Nossa, eu vou atrás desse zomboso Como se não houvesse amanhã, cara De verdade mesmo E chegou a hora de eu revelar O que que é isso daqui O nosso lugar secreto O local secreto Da nossa casa aqui Da nossa vila dos youtubers E rapaziada Aqui é simplesmente o nosso cantinho dos inscritos Sim, hoje iremos inaugurar o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Wendel Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 encontrando o seu Omnitrix Teremos também o desenho do Davi Henrique Que fez o Crazy se transformado no Quatro Braços E esse desenho ficou muito da hora E não poderia faltar também o desenho do Gabriel Que fez o Crazy com o Omnitrix Biogosma Usando vários aliens Como o Fogo Fato Supremo Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho Os desenhos ficou perfeito Todos os desenhos ficou incríveis Deus abençoe a vida de vocês E no nosso cantinho dos inscritos Teremos o RLZinBlack O MXCarlosTV E também o Gustavo Que são os membros mais antigos do canal, cara Que isso, muito obrigado por estar até hoje E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito simples Porque tem duas maneiras A primeira delas é essa aí no membro aqui do canal Além de você aparecer em todos os cantinhos dos inscritos Você recebe vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de Addams e Modpack Ou seja, essa Addams aqui vai lançar pros membros primeiro E muitos outros benefícios Então caso você queira adquirir o seu modo membro Primeiro link na descrição E a segunda forma é mais fácil ainda Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento Segue lá hein galera Tamo quase com 7 mil seguidores E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Tudo O importante é seguir no Instagram E mandar um desenho E por favor Mandem o desenho primeiro E depois mandem a mensagem Porque muitos de vocês falam Crazy, eu posso mandar o desenho? É na hora de gravar Eu vou pegar os desenhos E vocês não mandam o desenho Ou não dá tempo de eu mandar a mensagem E vocês responderem Então por favor Mandem o desenho primeiro E depois a gente conversa no Instagram Que eu sempre tento responder todo mundo E antes de derrotar o Zomboso Eu vou passar a palavra do dia Samuel 16, 7 O senhor contudo disse a Samuel Não considere sua aparência Nem sua altura Pois eu o rejeitei O senhor não vê como o homem O homem vê a aparência Mas o senhor vê o coração É galera Por isso que todos vocês tem que ter um coração bom Porque é isso que agrada a Jesus E vamos voltar com o vídeo E galera Eu acho que o Zomboso está por aqui Porque eu meio que vi ele Tipo Eu vi e não vi Eu não tenho certeza Então já é bom me transformar Para acabar com esse miserável Oxe Diamante normal Não Agora sim eu estou com o diamante certo Então bora lá Ih eu achei ele Eu vi ele Eu vi ele Olha o Zomboso aqui Olha o Zomboso aqui Eu vou tentar subir por ali Só que o ruim é que tem muito mob galera Vamos lá Deve ser tudo escapanga dele Ô Zomboso Seu pilantra As suas pegadinhas Vai ter que ter um fim mano Toma Beleza Zomboso Sai fora Sai fora O Zomboso ele é fraquinho galera Até agora ele não me causou dano Uh derrotei o Zomboso E 20 de XP cara Agora é só sair derrotando aqui Olha os bichos daqui mano 33 Que é isso Que é isso Será que é a recompensa do bem 10 mil Nossa se XP Galera se XP era meu problema moleque Agora eu não tenho mais mano Agora eu não tenho mais Até totem Se XP era o meu problema Não tenho mais problemas mano Que isso moleque Caraca mano Eu quero subir Eu quero pegar esmeralda também Eu quero pegar mais coisa velho Que que é isso Eu tô com simplesmente 37 de XP galera Só porque eu vim aqui no negócio do Zomboso cara Mano e esse Minitrix é muito forte mano Ah espada boa Boa espada boa Que isso Esse Minitrix aqui é muito forte galera Até porque eu derrotei o Zomboso como se fosse nada Deixa eu ver se agora eu liberei mais Mais aliens né Ó eu tinha só É eu não liberei mais aliens galera Bom pelo menos eu consegui derrotar o Zomboso E eu tunei o meu Minitrix Eu tô simplesmente mano Com o Minitrix tunado cara Olha isso O enxurrado tunado Eu acho que ele vai dar um tapa só nos mob normal do Minecraft cara Isso eu tenho quase certeza que é um tapa no mob normal do Minecraft Esse Minitrix é realmente bem poderoso cara Deixa eu ver se eu encontro algum mob por aqui perdido Só pra tirar essa prova Ó aqui tem um Pillard Vamos ver Um tapa na mão Dois tapas É é é É na mão ele já não é tão forte aqui não Mas mano é muito forte Mesmo assim eu não tomei nenhum dano do Pillard Nenhum dano do Pillard E aqui tem outra coisa pra nós será? Será que tem outra coisa pra testar? Ah não é o arqueiro Se eu bater nele Ah é se eu bater nele ele arruma briga comigo né Mas não já que agora ele tá me atacando né Eu vou ter que atacar ele Massa cinzenta Cadê? Eu quero tunado Tá Massa cinzenta tunado Toma Oxe como eu mandei mensagem pra eu mesmo Como eu mandei mensagem pra eu mesmo Tá E eu ainda ganhei uma Ganhei uma biritinha aqui mano Beleza Eu mandei mensagem pra mim mesmo E ganhei uma biritinha Esse é o nosso mundo de Ben 10 Estamos em mais um dia No nosso servidor de Ben 10 O Miniverso Sim estamos no O Miniverso Do Ben 10 Atualmente eu tenho esse O Minitrix aqui comigo Que no caso é o O Minitrix Tunado Que é de Ben 10 Reboot Antes de tudo né Deixaram essas coisas aqui Pra defender a vila Não foi eu que coloquei né Mas eu achei Nossa senhora Olha isso Que isso Eu achei que quem colocou foi o Ebert Mas isso ficou bem legal Mas assim galera Vamos voltar ao assunto Porque eu tava olhando aqui Na nossa crafting table Todos os O Minitrix Que tem pra eu fazer E aqui tem muitos E muitos O Minitrix E aqui na crafting table normal Também tem alguns O Minitrix Tipo tem esse daqui Que é o resfriado Tem esse Tem o da nanotecnologia Ou seja Tem vários O Minitrix E tem um que chamou muito a minha atenção Que no caso rapaziada É o Culeiro Trix Além de ter esse nome muito meme Esse O Minitrix é muito da hora Pra quem não sabe O Culeiro Trix É feito por um azimuth Que não é inteligente Um azimuth burro Então ele é um O Minitrix Todo ao contrário E pelo fato dele ser ao contrário Eu quero tá fazendo ele No vídeo de hoje Só pra ver a força dele de verdade E esse O Minitrix É bem facinho de se fazer Porque pra fazer ele Você precisa de papel Coro e um vidro Ou seja Tudo bem fácil Eu já vou chegar aqui E vou me transformar No monstro insectoide Pra eu sair voando aqui Com o meu insectoide Funado E a primeira coisa Que eu vou tentar achar Galera Vai ser cana de açúcar Que eu acho que é o mais difícil Mas com a cana de açúcar Que a gente se faz os papéis No caso Eu precisaria de Aqui ó Cana Achei cana Boa Até que achei bem rapidinho Galera Eu acho que eu vou precisar De seis O total de seis É e aqui tem quatro Então vou atrás de mais duas Sempre assim perto de mar Eu consigo achar algumas canas de açúcar Eu achei mais algumas Oh sem usar a luneta Minha visão tá boa hein galera Que isso Mas beleza Vamos pousar aqui Pra pegar nossas canas de açúcar Meu Deus do céu Vou só ignorar aquele bicho ali Tá e agora Eu tenho bastante canas de açúcar Vou até pegar algumas a mais E o primeiro item Pra gente conseguir fazer O culero trix Já está na minha mão Que no caso São umas canas de açúcar Agora já vou aproveitar Eu vou me transformar aqui No XLR8 tunado Que é bem rápido Só pra eu pegar aqui Um bloco de areia Que vai ser pro vidro E agora Eu preciso pegar quatro couros E pra pegar quatro couros Eu preciso encontrar algumas vacas Ou uma vaca Não uma vaca só né Mas tipo duas vacas Eu consigo talvez pegar os quatro couros Mas o único problema rapaziada É que eu não encontro vaca cara Esse mundo aqui Tá bem difícil de nascer vaca Tipo porquinhos Estão spawnando bastante Mas vaca Que é o que eu preciso Tá bem difícil mesmo De nascer algumas vacas Talvez aqui na vina NPC Eu consiga achar Meu Deus O que o golem tá fazendo aqui cara Que isso Eu acho que ele tá perdido Tá mas talvez na vina NPC Eu encontre algumas vacas Beleza Entrei aqui na vila E agora é só ver Se eu encontro a sorte De encontrar alguma vaca né Aqui tem Ó encontrei aqui uma vaquinha Espero que ela me drope Ih não droppou Hum aqui é ruim Ó tem algumas vacas aqui Mas também tem Tem esse bicho aqui Que eu não vou deixar eles acabar Com meus amigos villard não Mas aqui tem algumas vaquinhas Espero que elas droppem couro Ó essa daqui droppou duas Tá é só torcer pra essa daqui Dropar duas também E droppou dois couro Perfeito Antes de tudo Oxi Tá os guardiões da floresta Estão salvando aqui a vida NPC Ô coisa boa Tá agora que eu já consegui pegar esses itens Vai ser só voltar pra minha casinha Vamos lá então Vamos colocar aqui Essa areia Pra esquentar né No caso Que aí desse jeito Vai virar vidro E agora galera É só eu vir aqui ó E fazer o Ih cadê ele Oxi Ah tá lembrei Tem que fazer isso aqui ó Agora sim galera Culeiro Trix Feito Vou equipar ele aqui Só que infelizmente Eu não consigo me transformar Em nenhum alien do Culeiro Trix Olha que relógio Mano ele é bem daorinha né Eu gosto desse relógio galera O designer dele é muito bom mano Pra quem não sabe Eu vou tá deixando aí uma imagem Explicando melhor do Culeiro Trix Pra vocês entenderem Mas assim galera Agora que eu já tenho esse relógio aqui Eu quero conseguir XP Pra tá conseguindo galera Usar o meu primeiro alien Desse Omnitrix Ó a Fênix do Ebert aqui ó Agora ela tá em defesa né Tá sendo bem cuidada Mas beleza Eu preciso encontrar alguma forma De eu conseguir XP E oxi Que isso aqui Tá Isso daqui é novo galera Isso daqui é totalmente novo pra mim Mas a forma de eu tentar conseguir O meu primeiro XP Ô meu Deus do céu galera Eu não tenho nem alien pra me defender E esse robô vai ficar Vindo mesmo atrás de mim cara Tá Vou tentar fugir dele pelo mar Eu já vou tentar encontrar Alguns peixes galera Pra conseguir o meu primeiro XP mano Seja peixe Seja drowned Seja alguma coisa assim Pra pegar o meu primeiro XP véi Mas pelo visto rapaziada Hoje o mar literalmente Não está pra pe... Ou tá É o mar tá pra peixe sim É só ter um pouquinho de paciência Infelizmente eu vou ter que derrotar Esses peixinhos Pra pegar XP Perfeito rapaziada Um de XP E agora eu posso testar esse Omnitrix E o primeiro alien no caso É o Chama O nome do Chama é diferente né É Faísca Beleza O nome do Chama é Faísca galera Eu nem sei se esse Chama é forte Pelo que eu vi ele só tem um poder E não voa né Porque os... Olha ele não é tão forte Porque os aliens do Culeiro Trix Eles não são tão fortes assim Tem alguns que vai ser forte Tem alguns que não Esse é um Omnitrix meio que doido né Um Omnitrix doido Tá Eu vou tentar pegar só outro de XP Seria legal se eu pegasse lutando contra alguém né Eu vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa né rapaziada Porque eu quero Eu quero enfrentar Alguns mobs fortes Pra ver se eu consigo né Putz bem que lá pra lá Tinha aquele Mutante Mas eu não sei se o Mutante vai tá lá ainda E Faísca Com certeza eu não consigo derrotar o Mutante Seria melhor encontrar outra coisa Algo mais fácil assim E que que é isso? Esse bicho me ataca? Eles são do bem? Ih eles atacam Dá XP? Uh Dá XP moleque Eu vou derrotar esses bichos Eu nem sei se eles são do bem ou não Mas eu vou derrotar Oxi Tem outro bicho aqui também Esse bicho aqui Tá Não consegui dois de XP Será que ele me ataca? Não Ele é bonzinho Ele é tipo um cachorro Que da hora Não conhecia esses bichos não Eu consegui comer essas bagas Caraca Eu não sei nem ficar uma baga galera Pô da hora Que negócio bizarro Que acabou de acontecer Talvez derrotando essa Ah eu consegui dois de XP galera Eu nem vi Beleza Então eu posso ver meu segundo alien Cara Ó o segundo alien É o duas varas Olha o quatro braços Maluco Olha o quatro braços Mano Eu vou atrás de conseguir XP Com esse quatro braços Normalmente o quatro braços dele É todo grandão Todo forte Olha esse quatro braços aqui Cara Que isso Que bizarro Cara Que bizarro Mano Eu quero liberar todos os aliens Desse Omnitrix Cara Que negócio absurdo Rapaziada Eu tava explorando aqui o mapa Até que eu encontrei uma dungeon Que pode ser um pouco da hora Pra eu fazer Porque nessa dungeon galera Eu acho que é uma dungeon de goblins Mano Porque tipo Tem muito globo Olha aí ó Tem muito goblins E muito bichos verde E os goblins não são tão fortes assim Então talvez eu consiga Vamos lá então ó Vou me transformar aqui no duas varas Meu Deus Olha esse nome cara Olha esse nome cara Ó E pelo que eu tô vendo aqui É de goblin mesmo Mas os goblins estão saindo fora Eles estão abandonando a base Nossa o goblin toma dois tapas aqui Do duas varas E pelo que eu tô vendo aqui Tem até que bastante goblins Opa Valeu pelo machadinho aí aliado Consegui liberar mais um alien E vamos lá Derrotei aqui mais um goblin Eu já vou aproveitar e vou ver qual é esse alien galera Nossa se bem que olha meu inventário Mano Meu inventário tá um absurdo Mas beleza Eu quero ver aqui O outro alien que eu liberei Ah é o cristal O cristal galera É o diamante Ele é um dos únicos aliens Desse Omnitrix aqui Que é forte Fora que eu ganhei aqui Uns poderzinhos aqui de diamante Opa Uma baú Boa Esmeralda Esmeralda é sempre útil Mas eu vou continuar aqui Explorando aqui essa dungeon de goblins Ele tá derrotado Olha isso Nossa Nossa Eu descobri Eu descobri Que o cristal não tem resistência alguma Eu descobri isso Que é isso Não tem Não tem resistência alguma Nossa Eu descobri da pior forma Que ele é horrível Eu jurava que ele ia ser bom cara Que é isso moleque Fui ludibriado mano Fui ludibriado Pelo menos eu sei onde aquela dungeon fica Eu vou voltar pra lá mano Eu não sou otário Cadê aqui o meu insectoide Vou ir pra lá voando Eu não sou bobo Ah Seus globs miseráveis Cês vão ver cara Cês vão ver Eu não sabia que tinha atualizado a addon E agora o cristal não tem resistência alguma não mano Caraca O cristal era um dos únicos aliens bons desse Desse Omnitrix aqui galera E pelo que eu vi ele tá muito fraco mano Muito muito fraco Tá Os goblins tudo fugiu né Porque normalmente os goblins galera Eles Eles não são bobos né Eles fogem quando eles veem a ameaça assim e tal Ó Aqui tem uns bichos aqui Mas ó Vamos derrotar Beleza Ó Liberei aqui mais um alien Deixa eu só derrotar esse pillard aqui E vamos ver qual é o próximo alien que eu liberei Ó O próximo alien é o Birrachacoide Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem até fraqueza É óbvio que eu não vou usar Vou continuar com duas varas Caraca Será que duas varas é o melhor alien desse Omnitrix Mesmo sendo tipo Essa vergonha aqui cara Que isso véi Tá Eu quero terminar de derrotar esses bichos Opa Só pra ver Ó Cinco de XP Então eu acho que eu liberei mais um Mas eu quero liberar seis Opa Vai fugir não Beleza Ainda não deu seis de XP Mas acho que derrotando aqui esse goblin Pronto Seis de XP galera Perfeito Vamos testar aqui Mais um alien desse Omnitrix Tá Eu tenho massa achatada Que no caso é o massa cinzenta Que não é tão anão Então eu não vou usar ele E o outro é o ultra L Que no caso é o ultra T Tem regeneração Então eu vou estar usando ele Talvez seja um alien bom Pelo que eu vi Ele não tem resistência Mas ele tem regeneração Nossa quanto goblin aqui Que isso Galera Não dá não Você é louco Não dá pra usar esse alien não Não dá Vamos voltar pro duas varas Que isso Sai de perto de mim goblins Tá Esses goblins eles são meio burros né Tipo eles De vez de atacar todo mundo junto Eles tão atacando um por um mano Mas eu vou conseguir aqui Eu acho que vai dar pra conseguir Até aqui bastante XP Eu acho que eu não vou conseguir Uuuuh Agora desvei Eu acho que eu não vou conseguir Completar esse Omnitrix Só com essa dungeon Mas talvez Bastante XP eu consiga Que nem aqui eu já tô com sete Vamos subir aqui Que aqui pra cima vai ser o último andar Não é o último andar não Mas aqui tem mais goblins hein Caraca parece que a cada andar Vai tendo mais bicho Ah isso é óbvio né galera Tô fazendo uma dungeon Mas beleza Vamos lá 8 XP Liberei mais um alien galera Ai Toma Caraca é muito difícil Dotar com esse Omnitrix aqui galera Tem aqui umas bruxas Perfeito Caraca 9 XP Talvez Talvez Eu acho que o máximo Desse Omnitrix é 10 galera Eu acho Eu acho Vamos subir aqui mais um andar E vamos ver se realmente é 10 Tá me destransformer Ui sai goblin Sai goblin Sai goblin Tá o bom que eu já vou ver aqui O próximo que eu liberei Ai desci ali 8 Que isso Nossa regenera Regenera moleque Esse alien também não tem resistência cara Que isso Ai Nossa galera Ah mano não tem como véi Esses aliens é muito fraquinho cara Mas pelo menos eu consegui 9 XP Culelo Trix é o maior meme da minha vida cara Que que isso véi Ae achei o mano crazy Que isso Que relógio é esse meu rei Então viote É meio que eu Tô com o cara de Trix Uuuu Esse daí é de detectar Ameaça né mano É velho Ele vira alien aleatório Só que eu vou falar Você viu Tá decepcionando Tá É que o Na real O carne de Trix Ele é mais fraco Do que o protótipo né Porque são os aliens Primitivos né Exatamente mano Eu não sabia disso direito E eu achei que Eu ia tá Comendo Estourando né Eu ia tá estourando Com ele Fui enfrentar uma dungeon Lá de guerreiro Meu amigo Foi um papi tchau Cara Eu fui enfrentar uma dungeon De goblins E perdi duas vezes pra goblins Você tem noção disso Não Mas eu já morri pra goblins Esses goblins Tá sacaneando aqui Mano olha o meu relógio cara Você tá com o coleiro Trix Aham Tô Pô sabe o que o quatro braços parece mano Não sei se você vai O Trigon O pai da Ravenna Tá ligado Pai da Ravenna É do jovem titã Tá parecendo ele Ô Herbert Aproveitando que você tá com esse relógio Vamos fazer uma batalha Eu acho que o meu vai ser ainda mais fraco Véi Ô a gente pode tentar véi Nossa senhora Mas eu posso escolher o meu alien Mano é que eu ia de Sarnento Olha o meu Sarnento mano Eu tô de Sarnento Você tem noção que o nome do alien é Sarnento E ele é o meu mais forte E ele é cego Nó O que? Ah não Que isso? Ah não 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 Aí não dá É uma de duas maras Não dá mano Calma aí Nossa de novo Acho que o mundo tá querendo É o coleiro Trix Mano ele é muito forte Calma aí Deixa eu tentar Tô tentando pegar O quatro braços O quatro braços é da hora Uh Dá pra dar Eu acho que você ganha mano Eu tô de coleiro Trix Olha aqui Olha aqui Ele nem existência tem Deixa eu aproveitar né Vou pegar mais XP Aqui com o Goblin Ih se essas barricadas derrotam os bichos Eles não dobram a XP O Herbert Nó Aí é desvantagem Sabia dessa não Eu acabei de ver isso Porque essa barricada aí derrotou um Goblin Eu falei Vou até pular ali pra pegar o XP E ele não tinha nada de XP Mano Meu Deus Essa ideia do bagulho Eu não sabia Eu não me tinha reparado Nem eu Mas aqui meu aliado Estou pronto mano Ô Vambora então Véi Agora eu não sei se Calma aí Me tira uma dúvida O Carnetrix ele tira XP? Tira XP? Eu acho que todos os Nominetrix tiram XP no caso mano Não mas é porque o Carnetrix Desde que eu equipei ele Eu tô perdendo de um em um Cara eu não sei Não sei Ficou uma dúvida no ar hein Estranho Mas tá Ô Outra dúvida no ar Não sei se você viu ali Mas o que é aquilo dali mano Nossa é aquela torre que eu tava tentando enfrentar Não aquela exatamente Mas em outro lugar Mas é dessa Eu vou tentar enfrentar essa depois Pode ser? Pode ser Valeu Ó Valendo 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 Vambora Nossa é dois tapas mano É um Nossa Você me deu conta de vida Nossa Nem errou Cara você viu como é o Culeiro Trix cara O único alien que é bom é o Fantasma Asmático Só que Fantasma Asmático Para de rir Que nome É esse véi Então Fantasma Asmático é o único E eu falta dois de XP pra eu conseguir ele cara Se você deixar eu conseguir Talvez né Pode testar mano Beleza Então faz a Tenta fazer a dungeon lá Pro ele tá aqui perto dessa casa Eu vou lá pra outra Vou testar esse alien X aí Gostei dele Você vai testar o alien X Tenta virar ele aí Não eu vou testar lá na dungeon Mas agora vai ser difícil Vai de sarnento aí É isso Eu vou indo de sarnento Eu tô muito junto aliado Pô rapaziada Descobri com o Culeiro Trix mano Ele é engraçado pelo menos Ele é engraçado Mas eu quero liberar todos os aliens Eu vou lá naquele lugar lá Eu vou até de sarnento Mesmo ele sendo cego galera Porque pelo menos ele é rápido E o sarnento é o maior meme Que ele é forte mano Tipo ele é cego Mas ele é forte Olha isso Mano não dá né Não dá pra jogar de sarnento né galera É tiração né Mas ele é forte pelo menos cara E agora Ah eu liberei já o fantasma asmático Ele eu sei que é bom Ele eu sei que ele é bom Ele é bem bom mesmo O fantasma asmático Cara Então eu nem sei Porque eu vou fazer essa dungeon Eu já poderia ir de encontro com Que isso Que isso mano Herbert Que isso Herbert Como você quer que eu derrote isso daqui mano Que isso Com esse relógio aqui Tá maluco Tá maluco Impossível galera Que isso mano Olha esse absurdo Que o cara quer que eu enfrente mano Tá maluco Prefiro vir aqui e assustar o Goblin mesmo mano Que é a única coisa que o Culeiro Trix tanca Tá ligado Olha os bichos de lá Você é louco Não dá não Vamos ver se assustando o Goblin Ele toma só um dano Toma É só um Ih liberei 100% do Culeiro Trix Agora que eu tenho 100% galera Eu vou até mostrar aqui todos os anens que eu tenho no caso Que ó É o Faísca Bem bom O Duas Vara Que é mais ou menos Na real todos os anens é ruim O Cristal que é muito ruim O Birrachacoide Que eu nem sei porque tem esse nome O Massa Achatada Ultra L Que pô Também é horrível O Sarnento que é bom mas não enxerga Então não vale de nada Aí aqui tem o DCLR8 Nem sei porque isso Mas aqui esse daqui já é bom O Fantasma Asmático Ele é bem bom Não sei porque o Fantasma Asmático é bom E o último é o Não É Bola Que no caso é o Bola de Canhão Que não vira bola Porque ele não é bola Ele é bem ruim galera Ele é bem absurdo mano Agora vai ser só esperar o Herbert Pra gente estar tirando esse PVP Mas antes de fazer a nossa luta com o Mano Herbert É óbvio que teremos o nosso Cantinho dos Inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos É o Guilherme Cândia Que fez esse desenho sensacional com o Crazy com o Omnitrix definitivo E logo atrás o Diamante e o Rat Que pra quem não sabe são meus dois aliens favoritos Temos também o desenho do Mikael Que fez esse aranha trick sensacional cara Ficou muito bom esse desenho E também teremos o desenho do João Que fez o Crazy 1007 E ele falou que é novo inscrito Então seja bem vindo João Teremos também o Hector O Dog Crazy FF E o Neto FF Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer no Cantinho dos Inscritos E essa resposta é muito fácil Até porque tem duas maneiras de aparecer A primeira delas é se tornando membro do canal Que além de você aparecer no Cantinho dos Inscritos Com uma placa exclusiva Você recebe vários outros benefícios Como acesso antecipado a addons e mods que eu jogo Tanto que a outra addon de Ben 10 já tá no grupo do membro hein Spoilers de vídeos Vídeos antecipados e muito mais E caso você queira saber do modo membro Primeiro link da descrição Segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito à mão Pixel art Celular Photoshop Tudo O importante é ter um desenho pro Crazy 1007 Antes de tudo vamos passar a palavrinha do dia Salmo 127 3-5 Os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que ele dá Como flechas nas mãos do guerreiro São os filhos nascidos na juventude Como é feliz o homem Que tem a sua aljava cheia deles Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal Depois dessa palavrinha vamos enfrentar o nosso bando Herbert E agora Fih Cê é doido Tô até motivado Opa Salve meu aliado E aí Tá pronto pra sentar a lobriga gigante Que isso Eu não vou vencer mano Aí eu achei que você é proibido Ainda mais com um dente assim de coelho da páscoa Tá ligado Ô mano Esse alienígena é um verme Por quê? Esse alienígena é um verme Mas assim O Azê sobre tricos é o fantasma asmático mano Caraca véi Ah não Eu vou ter que ir de diamante Eu acho que o fantasma asmático dá pra vencer Ó Quando você fala já hein meu rei Ô Já mano Tá valendo Demorou Tá valendo então Tá valendo Bora Toma Ah ô louco É forte É forte Acho que eu acho Pô mas vai tá voando aí Não já vou descer Vou descer Vou descer Toma Será que o fantasma asmático tanca? Nossa Nossa Ah mas você é intangível né véi Nossa Você daí só fala Porque isso é muito dano maluco Maluco Eu tô de fantasma asmático mano Ah mano Ô mas esse bagulho aí que você dá cegueira em mim Dá arrancamento da minha vida véi Então toma Olha Aí ó Eu tô vendo fumacinha Tô vendo fumacinha no chão Tá vendo Tá vendo Caraca você não perde vida não maluco Ai o pior que eu tô perdendo não viu Você não tá perdendo vida Pior aqui não Pior aqui não Caraca o fantasma asmático tem quatro de três de força mano Meu Deus Eu pego com isso aí fi Isso aí arranca metade da minha vida Mas regenera Regenera mesmo Ah então já não tem como Já perdi Ele tem um total alto Deixa eu trocar Deixa eu virar Deixa eu virar algum cria aqui também Ele tem um total alto Eu vou ir no aleatório Quero ver O primeiro que sai é isso Aí quatro braços Quatro braços da hora Demorou Vou virar aqui ó Fantasma asmático Cara a minha vida só não tá regenerando Deixa eu virar aqui o ultra L Só pra regenerar minha vida mano Tá Faz o L Faz o L É o L de Laude tá mano Não fecha com política Não Vai ó Quando você vai lá já então Falou que eu tô tirando dinheiro de youtuber Vai ó Um dois três Valendo Toma Valendo Nossa não Essa aqui eu pego Você acha Toma Toma Se bem que isso aí só dá um de dano hein Toma Nossa porrada Que isso Na porrada Complica Opa Na porrada complica Pra cima Vou ficar atirando pra cima Se acertar Acertou Mano quando eu voltar Você já vai tomar ali tá ligado Porque eu não tô invisível Eu tô intangível Aí é mole Toma Ai Ai Nossa E aí essa vida aí tá como Nossa essa vida aqui tá Arrancou uma barra de mim Você tem quantas barras Duas Então beleza Vai ficar nessa aí mano Vai ficar nessa aí Ô eu sou um fantasmático Tá chamando o fantasmático Pra porrada com a tua braça Você tem que tomar vergonha moleque Você tem que tomar vergonha mano É muito é desumido Toma Não Pelo que a gente viu É que o que O fantasmasmático Ele é um pouco forte Mas mesmo assim mano Não tem como É o pior Omnitrix do mundo Eu acho que ele conseguiu ser pior Do que o Carnitrix Cara eu vou embora Depois desse longo dia triste Porque eu fiz o Culeiro Trix O Omnitrix do É isso Essa daqui é a nossa Vila dos Youtubers Do Bem 10 Só que recentemente Apareceu uma estrutura Mal assombrada E nesse castelo mal assombrado Tem diversos guerreiros Muito poderosos Só que infelizmente O meu Omnitrix É muito fraco Pra tá enfrentando Aquele castelo E é por esse motivo Que hoje eu vou tá fazendo Um Omnitrix Muito poderoso E seja todos bem vindos A Minecraft Bem 10 Omniverse Então bora lá rapaziada Que como vocês viram aí Hoje O nosso desafio Vai ser um pouco delicado Até porque eu já tenho Alguns Omnitrix Tipo esse Culeiro Trix Que ele é bem Bem fraquinho galera Ele é Olha aí Olha esse quatro braços Esse quatro braços É uma vergonha né mano Fala que tipo O cristal que é o diamante Nem resistência tem E o diamante Mas tem a resistência Mas aquele não tem nada né Vamos relevar Eu tenho também O Omnitrix Tunado galera Que no caso É o Omnitrix De Bem 10 Reboot É o Omnitrix Até que ele é forte né Mas ele não é tão forte assim Pra eu conseguir Enfrentar Aquela mansão Mal assombrada Castelo Sei lá Então eu pensei em uma coisa Eu tava olhando aqui Na crafting table galera E tem o Omnitrix Que ele é forte Que eu já testei em alguns vídeos E ele é bem interessante De se fazer também Que no caso É o Altertrix O Omnitrix Alternativo Ou seja Ele é bom Até porque pra fazer ele Você precisa de um protótipo E também de uma estrela do Nether Que é aí que tá O maior problema de todos A estrela do Nether Eu acho Que friamente Eu já consigo fazer O Omnitrix Normal né Até porque Pra fazer ele Eu vou precisar Desses ferros O Omnichip E essas coisas Mas eu acho que eu já consigo Vai dar um trabalhinho Mas eu consigo Bom Primeira coisa Eu vou tentar fazer Esse Omnichip Que eu acho Que se eu não me engano É o mais difícil Na real O mais difícil É o núcleo Eu posso estar fazendo O núcleo primeiro Porque também precisa De Omnichip Pra fazer esse Omnichip Eu preciso Desse daqui Que se faz Com esmeralda E bolimil Eu tenho Mas eu não sei Se vai ser o suficiente Não Agora pegou Porque o bolimil Vai ser o maior problema Mas já vou aproveitar Vou pegar aqui meus ferros Que eu sei que eu vou usar Mas agora Eu fiquei bem magoado Galera Porque vou conseguir Não Eu consigo fazer mais Cara Vou aproveitar Então vou fazer aqui Fiz o oito Já vou preparar aqui O Omnichip Que se faz com Esses ferros aqui Vou fazer aqui Dois desse ferro Transformo em dois Desse ferro aqui Só que eu acho Que eu vou precisar De quatro Se eu não me engano Não Agora só falta Esse daqui Que se faz É galera De qualquer jeito Eu vou precisar De mais desses ferros Aqui Vou fazer aqui Então mais dois E também mais dois Faço uma tesoura E agora eu consigo Fazer essas cordinhas Porém eu vou ter Que fazer mais uma tesoura Porque precisa de três cordas Então eu fiz aqui Três cordas No total de quatro cordas E faço o Omnichip Agora galera Só falta eu pegar Literalmente uma areia Que no caso Já tem aqui as areias Perto da minha casa E desse jeito O núcleo do meu Omnitrix Já vai estar feito Prontinho Agora eu consigo fazer O núcleo do meu Omnitrix A primeira parte Tá feita Porém eu vou ter que fazer Mais desses Omnichip Então pra isso Eu vou precisar de muitas coisas E uma das que eu não tenho É Bolimil Eu já vou aproveitar aqui Meu Omnitrix tunado Rapaziada Vou me transformar No insectoid Porque ele não tá tunado O que que aconteceu Poxa era pra ficar Ah Tem que virar o choque roxo Primeiro Beleza Vira aqui ó Um insectoid tunado Posso voar E eu vou em busca De uma vila NPC Porque com a vila NPC Galera Eu posso achar Bolimil E se eu não me engano Tinha uma vila Bem aqui na frente Cara Eu sou meio ruim De localização e memória Provavelmente eu vou me perder Mas eu acho que tinha uma vila Por aqui cara Tinha uma vila por aqui Bem próxima do spawn É galera Eu acertei ó A vila ali ó Não tem como né O Crazy 1007 nunca se perde Vindo aqui na vila NPC Rapaziada É muito fácil pra gente Tá farmando ó O que que eu vou fazer É se bem que os villards Tão farmando mais que eu cara Então não vai ser tão fácil Assim quanto eu tava pensando Mas como os villards Estão sempre repondo Isso daqui né Os feno Eu vou pegar esses Três fenos aqui de cima Na real vai ser quatro Vou transformar tudo Em trigo Esses trigos Eu vou ficar jogando aqui Que vai vir Bolimil Ó E desse jeito Eu vou farmar Bolimil galera Eu quero conseguir quatro É eu consegui três Mas por que você tá bravo comigo Fernando Eu não fiz nada pra você Meu Deus do céu galera Esses villards de hoje em dia Estão só por Deus cara Ninguém mais tem humor Perfeito Fiz mais linhas E agora eu também tenho Um Omnichip E pra fazer o Omnitrix Só faltam esses ferros E esses ferros É bem fácil de fazer galera Ó Faço dois aqui E faço dois aqui Mas na real Precisa de quatro né Então eu preciso fazer mais dois E perfeito galera Omnitrix protótipo Prototipo Sei lá como se fala Está feito E conseguimos fazer A primeira parte Do nosso objetivo de hoje Agora rapaziada Vai vir a parte mais chata De todos Que é entrar no Nether Que no caso galera A parte mais chata Vai ser literalmente Achar uma torre mano Se bem que voando Desse jeito aqui Que eu estou com o Insectoid Ele não é um alien Mais rápido pra voar Mas é um alien bem bom Talvez eu encontre Até que rápido Ou talvez eu demore muito Aí vai depender da minha sorte Mas se for depender Da sorte do Crazy 177 mano Aí não tem como Aí não tem jeito Aí não tem jeito Mas eu vou continuar procurando aqui Dois mil anos depois E ufa galera Finalmente notícias boas Até porque eu encontrei Essa base aqui Eu só não sei se está Ah Está nascendo sim Os esqueletoides Então eu vou me transformar Aqui num alien que é forte Um alien forte e resistente Oxi 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 Beleza então né É isso Para concluir essa missão Eu vou usar o 4 braços Tunado Até porque ele é muito forte E ele tem Ih ele não tem regen Ele não tem regen Então me enganei Pô Vamos de diamante então né Porque o diamante Tem uma regeneração altíssima Vou de diamante E chegamos no momento Esse diamante não está tunado galera Esse diamante não está tunado Mas eu vou tunar esse diamante Agora Agora está tunado Agora sim E agora chegou o momento Chato e demorado Todo mundo que joga Minecraft Sabe que um dos drops Mais raros de todos É a cabeça de esqueleto Wither É muito difícil Até porque esse drop Tem apenas 30% Então eu tive que derrotar Vários e vários Até conseguir 3 cabeças de Wither Ufa rapaziada Depois de muito tempo Consegui Estamos aqui com 3 cabeças de esqueleto Demorou bastante Mas eu consegui né E esses bichos estão dropando dinheiro Cara que coisa boa É bom que pelo menos Eu vou fazendo essas coisas E vou ficando rico né Até porque tem um mercenário No servidor Que provavelmente vai querer Tirar todo o dinheiro de mim Bom agora Ah achei Eu acho que Essa areia aqui Não vai funcionar galera Ai Que não vai funcionar É Eu sem querer Eu fiz algo que eu não poderia Galera Sem querer eu fiz algo que eu não poderia Eu me transformei em alien E eu perdi o que estava no meu inventário Mas tá bom Essas Aqui ó Essas areias aqui Funciona Eu preciso pegar Se eu não me engano 5 E agora galera Antes de lutar contra o Wither Eu tenho que usar estratégia O porquê eu tenho que usar estratégia Eu tenho que escolher um alien que voa E um alien que tem regeneração Senão não tem como enfrentar o Wither Então eu já até peguei aqui O insectoid tunado né Porque o tunado tem regeneração Então é bem útil E eu já vou aproveitar galera E vou fazer aqui o Wither mano Eu não vou perder meu tempo não Até porque derrotar o Wither é sempre difícil E eu preciso derrotar Antes que aquelas coisas mais assombradas Derrote nossa vila Ah mano você não vai voar né Não é a mesma coisa de eu perguntar pra criança Se ela que é doce É óbvio que o Wither vai voar né Tá eu tenho força 3 Eu não sei se força 3 dá pra derrotar o Wither rápido galera É vai ser Vai ser delicado derrotar esse Wither Mas dá pra derrotar Só tem que tomar cuidado com a minha vida Que eu não tô conseguindo enxergar Por conta desses efeitos de Wither Mas beleza É dá Dá pra derrotar Eu só tenho que tomar cuidado com essas explosões Meu Deus Ele tá chamando um monte de mutante cara É esse é o problema do Wither galera O Wither chama um monte de mutante esqueleto Pra mim proteger ele véi Vamos lá Caraca ele começou a tomar muito dano do nada galera Que isso Que isso Eu vou derrotar o Wither Só tenho que tomar cuidado com essas explosões Eu vou ter que comer pra regenerar Se não eu não regenero Calma aí Wither Boa Tá Toma Toma cuidado galera Nossa tô quase indo Tô quase indo Nossa tem que tomar muito cuidado com a minha vida Toma 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 Tá Falta só um pouquinho Só que minha vida tá bem baixa galera Ih vai Sai de fora o Wither Aí já era Vai explodir Vai explodir galera Vai explodir mano Consegui derrotar o Wither O que me salvou é que O voo do Insectoid é muito apelão galera Tipo é um voo igual do Criativo Então eu posso ficar voando aqui ó Com liberdade Esse voo é muito bom Peguei a Estrela do Nether E agora é só voltar para a minha goma Ou seja Minha casa Bom rapaziada Agora que eu já tenho todos os itens aqui Eu posso simplesmente Cadê ele? Ai não Eu tô com a Tintable Eu sou meio burro Mas agora eu posso simplesmente fazer o Alter Tricks O Omnitrix alternativo Está feito Antes de equipar ele galera Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que é segredo Então vocês não podem falar pra ninguém ó Segredo nosso O que mais é que o Rajinx está ali Não confundi O Rajinx saiu Ufa Já que o Rajinx saiu do servidor Tá só eu Eu posso descer aqui ó Descendo na minha água galera Temos aqui o nosso esconderijo 1007 Ainda não tem nada Nem sei se eu vou continuar aqui nesse esconderijo Mas é pra por enquanto Eu guardar o Omnitrix tunado Nossa Mas calma aí né Calma aí Vamos guardar aqui pelo menos né Já guardei o Omnitrix tunado Vamos guardar aqui o Usa Usa aqui Eu vou deixar aqui ó Vamos deixar aqui o Culeiro Tricks E agora eu posso estar equipando o Alter Tricks Que tá meio Bugado né Mas não tem problema né Mas infelizmente Eu não consigo me transformar Em nenhum alien Desse Omnitrix E não é porque ele tá bugado não tá É porque eu tenho 0 XP E no nosso servidor Cada XP é um alien E eu descobri agora que Se eu tenho 0 XP Como eu vou subir aqui cara Eu vou ter que pegar de novo Ai 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 Eu vou pegar aqui o Reboot Que do Reboot Eu já tenho todos os aliens aqui Ô meu Deus Ele não quer ficar comigo não Mas como eu tenho todos os aliens aqui do Reboot Posso vir aqui e voar Só tem que tomar cuidado Que o Rajinx voltou pro servidor Mas ele não viu nada Bom agora vamos equipar o Alter Tricks E eu preciso conseguir XP De alguma forma galera Pelo menos um XP Porque ai com esse um XP Eu posso caçar outros XPs né Bom bom que eu tenho aqui Uma espada de diamante Que já é uma ótima defesa E talvez se eu encontrar Ó os goblins Tem que tomar cuidado galera Porque os goblins Estão ficando cada vez Mais safados mano Eles estão muito pilantras Eles estão cada vez Ficando mais perto da vila E eles querem dominar a vila galera Toma aqui Beleza um XP E o primeiro alien É o Carbonate Que no caso é o Chama O Chama normalmente ele é magrinho né Aqui ele é bem poderoso Bem musculoso Porque esse é o Chama né E ele tem muita força E tem uma resistência até que aceitável E eu acho que agora derrota o Goblin Com um tapa Vamos ver Toma É o Chama ele tipo tem uma força Muito mais forte do que o normal O único problema também É que o Chama é lento Então pra enfrentar aquelas coisas Mais assombradas Eu não quero o Chama não Eu vou tentar um alien mais forte Vamos pegar só mais um aqui Um de XP Ai dois de XP Vamos ver qual é o segundo O segundo alien é o quatro caminhos Que bom Eu posso enfrentar ele Até porque ele é forte Ele não é tão forte quanto o Quatro Braços Porque diferente do Quatro Braços Que é uma raça guerreira O Quatro Caminhos Ele é uma raça pacifista Então ó O Quatro Caminhos Ele tem uma regeneração um pouquinho boa Não é tão boa Mas é um pouquinho boa Fora que eu tenho vida extra né Então talvez o Quatro Caminhos Seja perfeito Pra enfrentar aquelas coisas Mais assombradas né Ai 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 Eu quero enfrentar hein Eu quero enfrentar Ou vou enfrentar O único problema é que o Quatro Dacos Em qualquer universo Ele sempre vai ser lento Mas vamos lá Bom galera Estou chegando perto E como eu disse Os Goblins estão cada vez mais safados Mano Olha os Goblins aqui galera Essa luneta foi a melhor coisa Que eu já assisti Que da hora mano Que da hora velho Que da hora mano Cara eu amei ter essa luneta mano Sempre eu vou ter uma luneta Não importa onde Mas beleza Eu quero ver se eu vou conseguir Enfrentar esses bichos A minha força é quanto? Força quatro Não é tão forte quanto o Carbonate né Mas está ótimo Vamos ver se eu libero Só mais um alien aqui 3 de XP Isso 3 de XP Eu quero ver o meu próximo Ah eu falei errado galera Agora é o Carbonate né Que no caso é o Diamante E o Diamante tem uma regeneração Tão alta Ou é 1 É 1 ou é alta? Está sem número Eu estou confuso Porque se for tão alta Eu vou com ele né mano Deixa eu ver E aí Goblin Me dá um tapa aqui por favor Quero ver se essa regeneração é alta Mano Hum Deixa eu fazer o teste aqui galera Deixa eu fazer o teste aqui Vamos ver se o 4 caminhos Tem essa mesma regeneração hein Ah não A do Carbonate é melhor Mas será que o dano vai ser Mano eu quero ver a força do Carbonate Ah é uma força Ele é mais forte Mas a resistência A resistência galera É o que deixa a desejar mano Mas eu acho que eu vou arriscar aqui hein Vamos arriscar aqui Será que eu consegui atentar esses bichos? Bom eu tenho totem Também tenho maçã né Então tá tranquilo né Qualquer coisa vocês sabem Que eu consigo desenrolar né Beleza Vamos pular aqui Vamos lá Bichões Toma Derrotei Uh Ele é forte Ele é forte Derrotei outro Vamos ver lá dentro Caraca molecote Caraca molecote Que isso Nossa o tanto de monstros que tem ali em cima galera E tem maçã dourada Tem muita coisa Mas tem muito monstros aqui em cima cara Será que eu consigo Ah eu consigo subir Tem vários baús Uh afiação Da hora Gostei Caraca moleque Esse negócio maior esfombrado aqui mano Ele é tenebroso galera Ele é tenebroso tá Eu acho que eu não consigo subir de carbonate não Olha Eu não consigo subir de carbonate Eu vou ter que subir com bloco mesmo Porque de carbonate aqui Tá um pouco delicada a minha situação galera Eu tô gastando logo madeira Eu não queria gastar madeira Tá Espero Espero Que nenhum deles Haja na Na cocoricagem comigo né Cocoricagem eu não gosto não mano Porque se eles me derrubarem aqui É cocoricagem Eu vou ter que quebrar mais dos lados né Eu acho que eu vou agir na cocoricagem deles Eles vão cair né Já até bati é Pô galera Sai Esse esqueleto aqui mano Parece o puro osso véi Sai Galera eu acho que de carbonate não vai dar bom não De carbonate não vai dar bom não Vamos trocar Vamos trocar Tem que subir com alien um pouco mais Tipo Não tão bombado Cara Bom que eu liberei mais aliens Polossos Ah não Polossos não vai ser bom não Já que eu liberei mais aliens Eu posso Escaramujo é sacanagem né galera Escaramujo também é sacanagem Ultra M tem regeneração em força hein Mas não tem nada de resistência Então é arriscado Eu tô pensando em de quatro caminhos galera É Eu tô pensando em realmente de quatro caminhos Mas ele é grande também mano Será que esse cara Escaramujo velho Escaramujo tem uma resistência boa Deve ter uma resistência boa né Eu mostro o número Ele pode ser invencível Imortal no caso É isso Eu vou dizer escaramujo Vamos ver se ele é imortal galera Ele não tem nada de força Mas eu posso ganhar na persistência né Ele não tem nada de força Ele é bem rapidinho escaramujo Espero que eu não tome um dano só não mano Eu espero que eu não tome um dano Mas eu também Eu tô com medo da resistência dele ser resistência 1 Sai pro osso Será que ele vai explodir? Ele tá se tremendo aqui velho É galera escaramujo desiste dele Quase joguei no fogo Desiste do escaramujo galera Por que eu fui inventar disso mano Cara eu vou ir de Camundragon Regeneração 3 Resistência e não tem força Tá o Camundragon não dá pra ir galera Camundragon ele vai ser melhor do que o escaramujo Eu nem sei o que é esse Camundragon Meu Deus do céu Esse Obnitrico aqui é maluco cara Vamos vir Será que esse bicho aqui não toma dano? Galera esse bicho não toma dano mano Ele é realmente mal assombrado Ele não toma dano Será que ele toma pra fogo? Pra alguma coisa? Cara eu vou tentar pegar o chama Não eu tenho lava Mas esse bicho aqui não tá tomando dano não velho Será que fogo dá dano nele? Meu Deus do céu A lava poderia cair em todo lugar e caiu em mim Olha ele tá se tremendo Olha ele tá se tremendo Cara eu não sei como derrota esse bicho aqui Eu real não faço ideia de como derrota um bicho desse aqui mano Ele não deixa nem eu chegar perto Eu vou tentar subir e vou ignorar ele Vamos lá Eu acho que pra derrotar ele eu tenho que derrotar o chefão principal mano Só que o chefão principal não tá deixando eu subir galera Esse é o maior problema mano Ó o chefão principal não deixa eu subir Eu posso tentar subir como? Assim? Vai ter que me derrubar na insistência agora Tá meu parceiro? Vai ter que me derrubar na insistência Vamos lá Subir Subir moleque Tá é derrotar o mestre deles É derrotar o mestre deles Já era derrotei o mestre E eles tão todos se tremendo Boa Sabia que era só derrotar o mestre Ele ainda tá andando Galera eu não sei como derrota eles não mano Eu vou sair daqui porque essa coisa mal assombrada já era Pelo menos eu derrotei o mestre deles Mas eu não sei Sendo bem sincero como derrota aqueles bichos Se vocês souberem vocês não tem que comentar Porque eu não quero ter nada mal assombrado na vida não mano Bom rapaziada Mas antes de tudo é óbvio que também teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Gustavo Que fez esse cosplayer Eu vou chamar de cosplayer Do bem vestido de Crazy 1007 cara Isso ficou literalmente incrível mano Teremos também a pixel art do Cep Eduardo Que fez o Crazy 1007 com o Bill Mini Tricks E também teremos o desenho do Luiz Miguel Que desenhou o Crazy 1007 transformado no Cipó Selvagem Eu acho que é o Cipó Selvagem Posso tá falando bosta Desculpa aí Luiz E teremos também o Dark Gamer J O João Araújo Vasconcelos E o Gamezone BR Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Há duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos do Crazy A primeira delas é ser um membro aqui no canal Todos os membros aparecem em todos os cantinhos dos inscritos com uma placa exclusiva Além de receber vários outros benefícios como acessos antecipados de addon packs e mod packs Acessos antecipados de vídeos, spoilers, grupo exclusivo e muito mais E o modo membro tá no primeiro link da descrição Vai lá que tá no precinho hein E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão, pixel art, photoshop, no celular, tudo O importante é ter um desenho E por favor galera cheguem e mandem um desenho Porque vocês mandam mensagem falando Crazy eu tenho um desenho Aí na hora de gravar eu falo Cadê o desenho? E vocês não mandam o desenho Aí fica difícil Então me ajudem que eu ajudo vocês E antes de voltar com o vídeo teremos a palavrinha de hoje Segundo Timóteo 1.7 Pois Deus não nos deu o espírito de covardia Mas sim de poder, de amor e de equilíbrio Ó galera a palavrinha de hoje foi da hora hein E antes de tudo eu acho que eu completei esse Omnitrix Porque eu já tenho aqui ó O Geyser Que no caso é o Chama Tem o Quatro Caminhos que é o Quatro Braços O Carbonete que é o Diamante O Escaramujo eu não faço ideia de quem seja Temos também o Colossus Que no caso é o Aquático né Só que ele não é de água Porque é o Omnitrix alternativo Ele é muito forte cara De algum motivo ele é muito forte Tem também o Ultra M Que é bem fraquinho né Que era pra ser o Ultra T Mas é o Ultra M O Camondragon Que ele é até que forte né Ele me impressionou E ele tem esse daqui Que eu não sei pra que serve Temos também o Isok Que é o XLR8 E ele é bem roubado Ele tem uma velocidade bem boa Pressa bem boa Então ele é bem roubado Só faltava ter uma regen né Tem também o Nocturno Que é o Besta Ele é o Besta E por último o Nightmare Que é o Fantasmático E o Fantasmático Se eu não me engano Ele é o mais forte Desse Omnitrix aqui Tá galera O Fantasmático Ele é bem forte mesmo Mas podemos dizer Que eu consegui espantar A assombração E eu fiz o Omnitrix alternativo No nosso mundo de Ben 10 Atualmente No nosso servidor de Ben 10 Eu tenho muitos Omnitrix Porém eu ainda não tenho Nenhum Omnitrix proibido Até porque nesse servidor Tem vários Omnitrix proibidos Então meu objetivo de hoje É simplesmente fazer O Omnitrix proibido Mais forte de todos Então bora lá rapaziada Que hoje temos um objetivo Muito difícil de se fazer No servidor de Ben 10 Bom vocês já viram aí Mas eu quero fazer Um Omnitrix proibido Ó e antes de tudo Recebemos aqui ó Uma visita do Mago Cara Isso daqui é o nosso parceiro Mago Fala aí Mago O que você tem pra nós hoje? Nossa Mago Só coisa ruim Se bem que essas maçãs Não são ruins não né Mas depois eu troco contigo Meu mano Pode ficar aqui na vila Bom galera mas voltando aqui ao assunto Se eu vir na Crafting Table Aqui eu consigo ver vários Omnitrix proibidos Porém o Omnitrix que eu quero fazer É o Bloodtrix E vocês vão entender O porque eu quero fazer o Bloodtrix Mas pra fazer ele Eu preciso de carne podre envenenada E também do Omnitrix protótipo Pra fazer a carne podre envenenada Eu preciso de uma poção de veneno E várias carne podres Eu sei aonde eu posso estar conseguindo A poção de veneno As carne podres Eu já tenho Eu tenho aqui ó Oito no meu inventário Uma coisa que vai faltar também É eu fazer outro Omnitrix aqui ó Que vai ser bem difícil Bom eu já vou começar aqui fazendo O Omnitrix protótipo né Até porque vai ser o mais difícil Então eu preciso pegar aqui Alguns dos meus minérios Vou fazer aqui ó Bastante das placas de ferro Tipo umas doze Faço seis aqui Também faço esse cristal E eu preciso fazer esse Omnichip E é bem tranquilo de eu fazer esse Omnichip galera É só pegar e fazer aqui ó Duas tesouras Eu faço essas linhas E agora faço o Omnichip Vou aproveitar que aqui do lado da minha casa tem areia né Só pra não deixar feio aqui o mapa Pego aqui a areia Transformo essa areia aí em vidro E agora faço o núcleo do Omnitrix Bom vocês devem estar pensando Que vai ser meio fácil pra eu fazer esse Gloditrix Mas pra eu conseguir fazer esse relógio Eu tive que passar por vários e vários desafios Então já deixa seu like e se inscreve-se no canal Beleza? Tá agora que eu fiz o núcleo do Omnitrix Eu vou precisar fazer mais desse Omnichip Então eu vou ter que fazer aqui Bastante dessas placas Faço esses daqui E faço mais duas tesouras Vou fazer aqui essa linha Linha feita Faço também o cristal E o Omnichip tá pronto Agora eu só vou precisar galera Fazer aqui ó Mais dois desse Na real eu vou precisar fazer só mais um né Perfeito O protótipo do Omnitrix está pronto Então a primeira parte do nosso desafio foi concluído Agora rapaziada Eu vou virar aqui um Anen que voa Com esse Nightmare aqui ó É se bem que ele não tem um voo tão legal né galera Então é bom pegar um Anen que voa melhor né E pior que nesse relógio aqui eu não tenho nenhum Anen que voa tão bem Então é bom eu trocar Eu vou pegar aqui o Omnitrix reiniciado galera Porque aqui tem o Insectoide E esse Insectoide aqui galera Tem um voo muito roubado Tipo olha o jeito que ele voa E pra eu conseguir achar o veneno que eu preciso Eu tenho que encontrar uma Dungeon Que tenha bastante bruxas Tipo essa Dungeon aqui galera Ela já foi explorada Mas se eu encontrar uma dessa Ela não serve Eu vou até descer aqui só pra ver É Nossa Tem o Omnichip né mano Bem útil pegar Mas essas Dungeon aqui galera Não nasce bruxa Então eu tenho que achar umas Dungeon grandona Tá ligado Aquelas grandonas rank S Porque é em Dungeon grandona Que você encontra bruxas E rapaziada Acabei de encontrar uma Dungeon Que não foi explorada ó Tanto que o mutante tá até ali Cara Pra enfrentar essa Dungeon Eu não vou perder tempo não Então eu tenho que virar um Anen Bem bem forte mesmo Tipo o diamante Que tem uma regeneração bizarra E vamos quebrar aqui ó Vamos lá Toma Toma Beleza já derrubei ele aqui Cara na real não derrubei Ai boa derrubei Pega espada Pega espada Perfeito Peguei uma espada de diamante E venha Deixa eu ver se eu já consigo achar aqui Só ouro cara Que coisa ruim Ai tá Vamos derrotar ele Tá pelo menos eu acho que eu ganho dinheiro Se eu derrotar esse mutante aqui galera Ele tá na última vida E ele tá me dando veneno Esse mutante tá me dando veneno Ah então a chance de eu encontrar veneno aqui galera Vai ser bem alto Nossa Eu percebi agora que ele tá me dando veneno cara Olha aqui Boa Peguei dinheiro hein Peguei muito dinheiro E também peguei ó Toma Esse machadão aqui ó Fala lá pra você ver Fala lá Toma Tomou só a marretada do Thor Não foi porradeiro de leve Mas beleza Vamos pegar aqui esse dinheiro E eu já vou aproveitar galera É o diamante Ah o diamante passa E vamos ver se eu já consigo encontrar aqui Algumas coisas galera Tipo Ó tem umas bruxas aqui Mas as bruxas tá de tiração já com a minha cara Que elas não tão dropando poção Então pra eu conseguir Oxi Pelo que eu percebi Pelo que eu percebi é que é realmente casas de bruxa cara Que maluquice mano Eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma dungeon com tanta tanta bruxa assim Já começou esquisito pelo fato do mutante me dar veneno né Eu nunca vi isso também Mas galera eu acho que a sorte não tá comigo hoje não Sendo bem sincero do bem sincero Porque eu tô chegando aqui no térreo e eu não consegui encontrar nenhum tipo de veneno cara E se eu não encontrar vai ser Ah eu encontrei Ah mulher que boa mano A esperança é sempre a última que morre Então vamos voltar pra minha casa Beleza agora que eu já tô aqui em casa eu consigo fazer o que? Essas carnes envenenadas Colocando o Omnitrix aqui E as carnes envenenadas em volta eu faço o Bloodtrix E eu sei que vocês vão tá perguntando Ah Crazy mas o Bloodtrix não é fraco Mas nessa Adam aqui galera o Bloodtrix não é fraco Mas pra ele não ser fraco eu tenho que pegar pelo menos 20 níveis de XP Cês vão entender o porquê Eu tenho um zero aqui de XP né E eu não consigo me transformar em nenhum alienígena Porque no nosso servidor cada XP é um alien Então eu preciso encontrar uma forma de pegar pelo menos um XP E eu já encontrei essa forma Que no caso vai ser derrotando esse Bobo Goblin aqui cara Bobo Goblin vai ser derrotado E eu ganho XP mas não foi suficiente pra eu ganhar um XP Ô azar Então vamos ver se eu consigo encontrar outro Goblin Ou até outro Mob né Que possa me dar XP Porque talvez se eu pular no mar Ah Goblin, Goblin Você quer atacar a vila? Ninguém ataca a vila não seu mané Toma um de XP E o meu primeiro alien é o chama Caraca esse chama é cabuloso tá Ele é cabuloso Eu tenho que tomar cuidado aqui ó É um Omnitrix que não é fraco não tá Esse Omnitrix me dá fome galera Esse é o único problema Mas vocês vão entender o que eu quero fazer Só que antes eu tenho que ganhar muito XP cara Bastante XP mesmo Eu vou até tentar enfrentar aqui mais um Goblin Só que ficar tentando enfrentar Goblins galera Não vai ser uma boa ideia não Pra eu ganhar XP não Sendo bem sincero Eu teria que fazer uma dungeon ou alguma missão Pra ganhar esse XP que eu quero Porque eu vou precisar galera De 20 de XP mais ou menos né E derrotando um Goblin Pra eu ganhar um XP Eu tenho que derrotar dois Goblins Não vale a pena Beleza? Dois de XP E agora eu liberei o Quatro Braços Que é muito cabuloso E o Quatro Braços é forte Tem força mais do que cinco Cara eu sei aonde eu posso estar encontrando mutantes galera Pra tá enfrentando Eu sei o lugar exato Bem ali naquele templo ali galera Sempre nasce mutante cara Que é o templo dos mutantes Então indo naquele templo Eu posso derrotar algum mutante Pra conseguir muito XP E eu já tô sendo atacado Que isso? Eu ia falar que o mutante da vez É um esqueleto E esse esqueleto ali Não tá com dó de mim não galera Já que ele não tá com dó de mim não Também não vou ter dó dele não Vou ficar usando aqui Vários dos poderes aqui do Que isso? O que que aconteceu ali? Eu tô usando aqui os poderes do Quatro Braços Mas calma Como eu falei galera Esse Quatro Braços aqui Ele ainda não tem regeneração né mano Mas esse é o Minitrix Vai ficar muito bom logo mais pra frente Ah Infeliz Infeliz Pare de ficar atirando essas flechas E toma Nossa Que isso cara Que isso? Vai vamos comer uma maçã Enquanto ele vai voltando Toma ele Toma ele Toma ele Toma ele Toma ele Toma ele E vamos lá Vai Sai de perto do meu esqueleto Toma Bom mano Cadê o XP? Um XP galera Eita Não foi tanto XP Quanto eu esperava galera Eu esperava ganhar pelo menos um 16 de XP E pelo visto não foi hoje que eu ganhei 16 de XP não mano Sendo bem sincero Eu vou ter que farmar mais XP Eu não sei se com 12 XP eu consigo fazer o que eu quero galera Mas o bom é que pelo menos eu ganhei muito dinheiro E liberei muitos aliens também né Vamos levar em consideração que eu liberei muitos aliens Ó Agora tem aqui o diamante Tem essa regeneração absurda O diamante também é cabuloso né O insectoide pra voar O aquático que pô é muito da hora o aquático E é forte tá O aquático é forte não é fraco não Tem o ultra T que é vermelhinho igual o malware O besta que pô é o besta não tem como usar ele Eu liberei o XLR8 que Ele era que nem eu na série antiga de BN10 Pra quem assistiu vai lembrar da referência E se você entendeu a referência eu quero ver vocês comentando tá Temos também o fantasmático Que não é tão forte cara Em outras Omnitrix ele é mais forte E o último que eu liberei é o bala de canhão Que ele é muito rápido Ele não vira bola tá ligado Mas ele é muito rápido Tá agora o que que eu vou fazer galera Eu tenho que encontrar outro mutante Que eu tá enfrentando E essa dungeon já foi explorada Até porque senão teria mutante aqui Que isso mutante golem Oxi Oxi Será que se eu atacar esse mutante golem Ele dropa XP galera Cara eu vou fazer o teste Mutante golem mano Foi a primeira vez que eu vi cara Toma então Toma então Que isso Que que isso Que que isso Maluco É um dos mutantes mais fortes que eu já vi cara Que isso Que mutante Olha Olha que absurdo Mano Que absurdo Que absurdo Que absurdo esse mutante Que isso Tem que dar muito XP Tem que dar muito XP galera Mano Que mutante absurdo galera Que isso Absurdo Absurdo Toma 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 Você vai tomar Mano é absurdo Absurdo Mutante absurdo galera Nossa senhora Eu acho que eu nunca enfeitei Um mutante Um mutante mais forte que ele Dropa muito XP Dropa muito XP Que eu to vendo que é XP grandão Cara 23 de XP ao total Eu acho que isso aqui é o necessário O suficiente Bom rapaziada Agora que eu tenho bastante level Eu tenho que ir para um lugar longe né Para não fazer a mesma coisa que o Herbert fez Porque vindo aqui na última página Tem o recalibrar Por isso que eu queria fazer esse Obnitrix proibido Para conseguir evoluir ele Ainda em um vídeo Então vamos vir aqui Eu vou recalibrar ele na água Eu vou recalibrar ele na água Para não ter problema E vai Recalibrei Oxi Cadê ele? Tem um monte de bicho ali derrotado Cara eu vou tentar Eu vou tentar vir aqui Para onde está os bichos derrotados Que hora Ah achei Nossa já tem aqui Eu vou ter que equipar ele E eu já ganho XP Isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom Equipei Ele não está funcionando Porque eu tenho zero de XP Mas como ali tinha um Drawned né Vamos lá né Já vamos derrotar aqui aquele Drawned Drawned já dá um de XP galera Esse daqui não tem erro aqui ó Drawned dá um de XP Perfeito Um de XP Pode ver que o meu Blood Tricks Até mudou de cor né E o primeiro Allen é o Fogo Fato Que não mudou literalmente nada Mas ele é forte É Eu esperava que ele fosse mais forte galera Sendo bem sincero Vamos derrotar esse Goblin aqui Só para ver o segundo O bom é os poderes do Fogo Fato né Os poderes do Fogo Fato Nossa Ah não reclama mais do Fogo Fato não Os poderes do Fogo Fato Nossa Não sei falar Que isso Mas os poderes do Fogo Fato Normalmente são bem roubados galera Derrotei aqui mais um Eu acho que essa força está errada Porque eu estou derrotando tudo com um tapa só Já ganhei dois XP Deixa eu derrotar esses caranguejos Porque esses caranguejos aqui também dão XP 3 de XP Perfeito Vamos ver se eu consigo 4 de XP Nossa tem muito Drawned galera Então eu vou conseguir bastante XP aqui agora Ó 4 de XP Se fosse 5 é beleza hein Se fosse 5 está maravilhoso hein galera Derrotei aqui esse Drawned Vamos lá 5 5 de XP Perfeito Perfeito 5 de XP Deixa eu me destransformar aqui Porque agora eu liberei o Ernomossauro Caraca O Ernomossauro Forte hein Forte Forte Temos também o Friagem Que é bem cabuloso O Cromático E o bom desse Blood Tricks aqui galera Que ele não dá fome né Ele já é bem melhor E o último que eu liberei É o Macaco Aranha Tá essa imitação foi horrível Bom agora que eu já tenho esse Blood Tricks Seria bom eu passar por algum desafio E o desafio eu posso pegar tanto com o Encanador E com o Benio né Que é o Ben 10.000 Eu vou pegar com o Ben 10.000 Que são as missões mais difíceis do dia né Beleza Benio Pode me passar a missão de hoje Olá Encanador O 77 voltou para se invigar Acabe com os planos dele Agora vamos enfrentar Um vilão nostálgico Um dos primeiros vilões de Ben 10 Que da hora né Vamos lá E se eu não me engano O 77 está aqui galera Era para ele estar por aqui Bom para enfrentar ele Eu tenho que pegar um Alien Que seja forte E que deu o Regen Esse é forte Mas eu não vou usar o Friagem não Será que eu vou Eu vou usar o Cromático Eu vou usar o Cromático Vou até comer aqui uma maçã dourada Eu acho que Ah eu estou vendo ele ali Estou vendo ele ali Eu acho que com o Cromático Eu consigo deletar ele muito fácil Cara Tipo muito 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 fácil Até porque o Cromático é forte O Cromático é absurdo Cadê ele? Está vindo para cima de mim né Seu filantrel Oh filantrel Toma Ele causa dano Ah ele causa dano sim no Cromático Mas é o Cromático né galera É o Paralelepípedo Ele sola todo mundo Já peguei aqui o 77 no combo No combo dos Reis Calma aí que agora ele está começando A me dar um dano E Ganhei 20 de XP galera 20 de XP E agora eu liberei muitos e muitos Aliens Bom rapaziada Mas antes de eu mostrar o alien secreto desse Omnitrix Teremos o cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Leandro Que fez o Crazy 1007 utilizando o Carnitrix Teremos também o desenho do Thomas ou Tomás Não sei como se fala Da maneira correta então me perdoa tá Mas ele fez o Crazy 1007 se transformando em um herói E também teremos o desenho do Rafael Que fez o Crazy 1007 utilizando o Omnitrix Muito obrigado maninhos O desenho de vocês ficaram sensacional Teremos também o Lipe, Rafael, Dahmer, Da Silva e Cris Silva Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras de vocês aparecer no cantinho dos inscritos A primeira delas é ser um membro aqui do canal Além de você aparecer em todos os cantinhos dos inscritos do canal Você recebe vários outros benefícios Como o grupo exclusivo dos membros Acesso antecipado de addons e mods Addons packs, mod packs, mapa, tudo Spoiler e muita coisa Então o membro tá no primeiro link aqui na descrição Aproveita tá no precinho hein E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no meu Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho Pode ser desenho feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Tudo O importante é mandar um desenho lá no Instagram do Crazy E por favor galera Cheguem mandando os desenhos Porque quando vocês mandam mensagem Vocês mandam muitas mensagens falando que vai mandar o desenho E não manda o desenho Aí eu vou gravar e não tenho desenho Aí fica difícil pra mim né Então por favor mandem o desenho primeiro E depois nós trocam aquela ideia Antes de mostrar o alien secreto Vamos passar a palavrinha do dia Hebreus 11.1 Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Você viu né galera A fé é certeza daquilo que esperamos É uma prova das coisas que a gente não enxerga Então é sempre bom você tá orando Mas agora vamos testar o nosso alien secreto Porque eu liberei Fogo Fator, Nomossauro Eu quero ver todos os que eu não vi Eco Eco Que pô é da hora Ele só é meio fraquinho né O Eco Eco tinha que ser mais forte Porque o Eco Eco é muito forte E aqui ele tá bem fraquinho Temos também o Artropod Que é um dos meus Que eu mais gosto E mano Literalmente todo laranja Ó o esqueletinho Que da hora O Arraiajato Que é muito irado E ele tem o melhor voo da Adam Tá galera Por que o Arraiajato tem o melhor voo da Adam Porque ó Toma Ele voa muito rápido Tá ligado É o alien mais rápido do Omnitrix O Gosma também Que é todo vermelho Bem da hora Com a sua regeneração absurda E ele pode ficar assim também Tipo Todo desse jeito Tem o Chama Que ele mudou um pouco Ficou mais forte né E tem bem mais poderes O Quatro Braços Que também mudou E ficou mais forte também O Ultra T Que também mudou E também ficou mais forte Podendo até virar aqui O Quatro Braços direto E chegamos no Alien Secreto Simplesmente O Alien X Galera Sim eu fiz esse Blood Tricks Porque ele tem um Alien X Tipo é um Alien X Que ele é um pouco lento Na real ele não é lento não Olha isso aqui ó Vai Toma 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 Nossa O Alien X O Alien X tem uma força muito grande Mas porque o robô não tá indo Num tapa só Achei que iria hein Caraca O Alien X não derrota o robô Num tapa só Ah não Eu tô de cara Esse daqui é bug Ó esse daqui derrotou com dois Mas que isso Bom pelo menos eu tenho Meu primeiro Alien X E que Alien X insano Mano Da hora Da hora o Alien X Eu quero testar a força dele Será que o Goblin na mão Eu derroto e o tapa Derroto né Derrota Ah tá Derrota Eu ia ficar assustado Se ele não derrotasse um Goblin Na mão com um tapa Galera Eu de verdade ficaria assustado Eu quero testar os poderes né Que ele tem esse poder aqui Que faz os outros levitar Ó vou tentar soltar aqui ó Levitar 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 Eu acho que só funciona em player galera Ah não Tá levitando aqui ó Tá levitando Caraca Eu tô controlando Eu tô controlando E também tem o poder de Wither né Que aí os bichos ficam ali Tomando dano de Wither Cara Meu primeiro Alien X E eu fiz também O meu primeiro Omnitrix proibido Atualmente No nosso servidor de Ben 10 Eu tenho o Bloodtrix recalibrado Que tem diversos Aliens muito poderosos Porém eu descobri que nesse mod aqui Tem um Super Omnitrix Que tem os Aliens Supremos Só que é bem diferente dos Aliens Supremos Da série original Esse Omnitrix Que eu quero estar fazendo hoje Então bora lá rapaziada Que hoje o nosso desafio No servidor de Ben 10 Vai ser bem difícil E eu sei que vocês estão estranhando Que essa casa é bem diferente do padrão né Na real a nossa vila inteira Tá bem diferente do padrão Eu não sei se vocês se lembram Mas antigamente A vila era desse jeito aí E vocês devem estar perguntando O que aconteceu Pra vila inteira mudar E essa resposta é bem simples Bom galera O Minecraft atualizou E quando ele atualizou Eu literalmente perdi Todos os mapas que eu tinha Perdi tudo Porque eu tive que chamar Os youtubers aqui Do servidor de Ben 10 E a gente teve que fazer Tudo de novo Tanto que a gente começou a jogar A 3 horas da tarde E agora já é 6 horas Ou seja A gente ficou 3 horas Pra refazer a vila E até que ficou bem bonita galera Eu gostei do resultado né As únicas coisas Que já tinha Que eu coloquei Foi a estrutura do templo do encanador E também a casa do Ben 10.000 Pode ver que é a mesma casa né Do servidor Só mudou poucas coisas Mas essa daqui é a minha casa Foi uma casa que eu achei Que ficou bem bonita Se vocês ouviram a moto Confirmou né Mas eu achei que a minha casa Ficou bem bonita Eu acho que ela ficou maior Do que a outra casa né E aqui também tem a Zero Two Que já já eu vou explicar O que que ela faz Mas essa daqui é a minha casa Que ainda não tá reformada Subindo aqui Aqui você vai pro segundo andar Onde tem a piscina E o cantinho dos inscritos Que vai ser aqui agora Ali na frente tem a casa do Ebert né Que ele copiou a minha casa Vou falar Ele copiou mesmo E aqui também tem a lojinha dele Que foi uma lojinha bem legal E esse é o nosso novo servidor Falando com a Zero Two Ela te dá um recado Olá Eu sou a assistente do Crazy O Crazy trabalha como mercenário Então ele faz qualquer tipo de serviço Sendo sujo ou limpo Qualquer dúvida Veja no altar do lado Até porque aqui no altar do lado Galera tem esse livro Que fala que é pra deixar O seu serviço aqui ó E eu já deixo esse livro aqui vazio Pra caso alguém queira Colocar o serviço É só escrever E deixar no barril Então vou até deixar o livro Aqui no barril E agora tem uma forma De como ganhar dinheiro né Não de apenas perder dinheiro Comprando as coisas Na loja do Ebert Mas beleza Vamos voltar aos nossos objetivos né Além de tudo A minha casa tá com goteira Galera Ô tristeza Originalmente tem esse Super Omnitrix Que é o Omnitrix Que tem os aliens supremos Mas aqui nessa Adam Tem o Omnitrix Que vai além dele Que no caso É o Super Omnitrix Definitivo Que é o Super Omnitrix Definitivo Você já responde tudo né E ele é bem difícil de se fazer Porque precisa de 4 blocos de cristais 4 blocos de redstone Que provavelmente Eu vou ter esses blocos de redstone É Eu tenho os blocos de redstone Certinho aqui Os 4 blocos de redstone E pra fazer os blocos de cristais Galera Eu vou precisar de muita esmeralda Por quê? Porque o bloco de cristal Ele se faz com isso daqui ó Com 4 desse DNA cristal E esse DNA cristal Se faz com farinha de osso Barra de ferro E esmeralda E eu não tenho farinha de osso E nem esmeralda E eu também vou precisar fazer Esse daqui que vai ser bem difícil Cara Na real nem tanto Ó Vamos começar aqui com a parte mais fácil Que no caso é derrotar um robô Tipo esse robô gigante aqui Vou até usar esse espada aqui Que eu consegui uma estrutura Que ela tem afiação Pilhagem e inquebrável Mas ó Vou tentar derrotar aqui esse robô Porque galera Derrotando esse robô aqui Eu já vou tá conseguindo ó Perro e redstone A única coisa que falta é diamante Mas como a minha carteira tem aqui né Tem o 7.400 Eu vou tentar comprar aqui o diamante né Vamos falar Vamos vir aqui na lojinha do vendedor O vendedor não tá aqui galera Não tá aqui o vendedor Mas Ah Ó Tem os preços ó Esmeralda Nossa 200 conto cada esmeralda Esse cara é muito mercenário galera Meu Deus do céu 200 conto é muita coisa E aí meu nome O que você tá fazendo aqui na O que você quer aqui na lojinha Então eu queria ver se você vende algumas coisas que eu não tenho Que seriam Ah eu não tenho esmeralda e diamante Farelo de osso eu acho que eu consigo conseguir né Bom diamante eu tenho esses aí que tá Que tá amostra velho Diamante amostra? Esmeralda 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 Agora diamante Quantos que você precisaria? Um Olha Eu acabei de conseguir lá no Meda então Quanto você vai cobrar? Mano Se a esmeralda tá 4 Tá 200 né O diamante 250 né mano O diamante mais caro que esmeralda Mas esmeralda é mais raro Esmeralda você consegue só em troca de village Ou no Nether mano O diamante ele segue minerando Então É mais fácil não? Não Minerar é mais difícil Tá bom Mano Eu não entendi sua lógica Mas tá aí ó 250 cara Aí tá aí um diamantezinho Bom e em relação às esmeraldas Quanto que você vai querer? Não eu não vou querer mais nada não Você já me deixou duro cara Eu deixei de ser mentiroso Eu sei que você tem um montão aí ó Eu vou embora cara Depois eu compro mais coisas com você aliado Então tá bom Ó Fica de olho aí O Rajin Ele tá aqui E ele já chegou roubando aqui meus itens tá Ele te roubou? Com certeza mano Ele tava aqui mexendo nos meus baús Ah tem uns baús aqui É verdade né O que tá fazendo? Nada Ô devolve aí Eu sei que as esmeraldas eu tinha Tinha quantos? Vamos ver se você sabe mesmo Tinha 17 esmeraldas Nossa 17 é mentiroso Tinha 17 esmeraldas Você é mentiroso Talvez eu possa estar fugindo com o que tem na loja Mas eu tinha mais que 8 Você é mentiroso Na loja tem 17 esmeraldas Aqui tinha 8 Não não Tinha mais Tá tinha 9 Tinha 9 Tinha 9 Tinha 9 Tinha 9 Mas Ô tira esses omnitrix aqui Senão o cara vai te roubar mesmo cara Você tá pedindo pra ser roubado mano Eu tô pedindo né Devoja meus omnitrix aí Pra você falar Caraca mano Roubou meus ferros tudo Quem roubou? Ué tinha ferro nesses vão aí Não foi eu Não foi eu Não foi eu Não foi eu Tava brincando com a sua cara Mas não foi eu Mano eu ia usar esses ferros Pra fazer meus omnitrix véi Não foi eu mano Eu posso até te ajudar aqui com ferro ó Que eu tenho bastante Nossa mano A gente tá chapando mano Ah é você é vendedor Você não quer comprar meus ferros de mim não? Não mano Eu mato os bichos lá pra conseguir Então você vai lá matar Que eu não vou te dar ferro não Não me dá nenhum item Rapaziada eu não roubei ferro Mas eu roubei isso daqui Ladrão que rouba ladrão Tem cem anos de perdão Esse cara aí é mercenário mano Ele cobra muito caro nas coisas véi Mas beleza Pra conseguir agora o farelo de osso galera Eu pensei em duas coisas Ou achando o villar Na real Eita Que que é isso aqui? Essa estrutura aqui pra mim é nova hein galera Essa estrutura aqui pra mim é nova mano Deixa eu ver Será que tem alguma coisa aqui? Eu acho que não vai ter farelo de osso né Nesses baús Óbvio que não vai ter Mas estrutura Nossa Tem osso Eu falei tudo errado Mas tem osso pelo menos Bom Conseguimos já Eu acho que eu já vou conseguir fazer meu Omnitrix cara Depois dessa ladainha aí que vocês viram Eu acho que eu vou conseguir fazer meu Omnitrix Sendo bem sincero Meu Deus do céu Finge que isso não aconteceu Até porque ó Vou transformar tudo isso em osso Em farelo no caso né E eu vou precisar fazer esse Omnitrix Corey Ai Que eu vou ter que fazer o protótipo do Omnitrix galera Ô meu Deus do céu Mano É sério isso véi Beleza galera A única coisa que falta vai ser só encontrar areia Eu não sei se encontrar areia é tão difícil aqui não Não já encontrei Vou virar o friagem que ele corre bem rápido Aí eu vou conseguir pegar essa uma areia bem tranquilo Pego essa uma areia aqui Transformo em vidro Faço isso E agora eu tenho que fazer o Omnitrix protótipo né Que no caso o que eu vou precisar Falta só alguns ferros e o Omnichip Tá eu já vou desenrolar esses ferros aqui galera Porque é a parte mais fácil Então ó Já desenrolei aqui ó Dois desse ferro E mais um desse ferro Ah eu vou precisar de mais então Mais aqui E mais aqui Perfeito Consegui quatro Agora pra fazer o Omnichip Eu vou precisar literalmente só de mais dois desse ferro Então vamos fazer aqui Aproveitar e fazer mais dois Eu ainda fiz do errado Então vamos fazer aqui ó Um, dois Prontinho Passo um desse daqui E Omnichip pronto Agora eu faço o protótipo do Omnitrix E como eu já tenho esse Omnitrix aqui quase tudo liberado Eu já posso até usar ele galera Acho que eu já até consigo evoluir ele pra recalibrado Aleatório não Na real se eu não me engano Eu tenho que ter nível quarenta pra recalibrar ele mano Oxi Oxi Eu chamei o Isker galera Deu ruim Deu ruim Vai vamos lá Chama Que isso Eu chamei o Isker aqui cara Tá Vamos transformar outro Quatro braços Beleza Caraca quanto de vida deve ter esse bicho Sai Ele é forte Diamante Tá acho que com diamante eu consigo derrotar ele Caraca sem querer eu chamei esse bicho aqui véi Nossa ele é muito forte galera Que isso mano Eu acho que eu não vou conseguir derrotar ele não galera Cara eu quero ver eu não conseguir derrotar mano Eu quero ver eu não conseguir derrotar galera Cadê Vem agora Isker Cadê ele Ele sumiu Tá ali Beleza Vem agora Agora que eu tô de Omnichip Vem agora Vem agora Vem agora Mentira Ah tá Ah tá Eu ganhei um DNA Ectonorita Pô eu não sei pra que serve não galera Mas eu vou guardar ele Eu vou apertar pro Hebert Como faz pra recalibrar o Omnitrix mano Porque ele já fez isso cara Ô meu aliado Me tira uma dúvida Oi Fala comigo Como eu faço pra recalibrar o Omnitrix mesmo? Calma Tô com medo Mas é só você ir nas configurações Configuração E recalibrar Ih no meu não tenho Então eu tenho que ter nível 40 Ah você tem o Qual Omnitrix você tem? Eu acho que é só o protótipo É o protótipo Ué então deve ser nível 40 É eu tava nível 40 Deve ser isso hein Nossa Então eu vou ter que derrotar mutantes É E trazer dinheiro pra mim Por que eu trazer dinheiro pra você? Porque a informação foi quinhentão Ah não Não Você tá de sacanagem Não Basta Faça a informação Pra cá Tô sendo roubado Igual Igual crise Eu não roubei ninguém Tô de esquina que eu paro Eu sou roubado Passa um dólar aí mano Passa aí mano Você não tá querendo Que eu te dou um dólar Por conta dessa informação né Não Tô querendo quinhentão mesmo Falou Eu vou atrás hein Mano você tá querendo me cobrar 500 reais por uma informação que eu te dei de graça Que eu que tinha esquecido e foi eu que te passei isso Me dá meus quinhentão Mano eu vou embora cara Falou Me dá meus quinhentão mesmo O cara quer cobrar 500 reais por informação mano Que maluco Olha isso velho Olha isso velho Meu Deus do céu Bom galera Chegou a hora de irmos atrás de algum mutante Galera Eu acho que eu tô Eu tô vendo aqui o mutante Acho não Tenho certeza que eu tô vendo aqui o mutante Mas só tem que tomar cuidado E escolher o alien com sabedoria Na real não precisa escolher o alien com sabedoria Mas tem um alien x cara Eu vou vir aqui com o alien x ó Espero que eu pegue 40 de XP Toma ali Já derrubei ele aqui uma vez com dois tapas Nossa a minha vida voltando galera O alien x é muito roubado Só que eu vou parar de usar o alien x Senão perde até a graça também né Mas ó Toma ali Vai um tapa Dois tapas caiu de novo Cara se eu pegar ainda mais com a minha espada Vai ser um tapa só Tenho certeza velho Vamos ver aqui Calma aí que desse jeito ele fica invencível Vai Toma É um tapa Um tapa Eu derrotei ele Muito XP Nossa muito dinheiro E eu consegui 39 de XP ao total Ou seja falta um XP Pra eu recalibrar o Omnitrix Cara esse um XP Talvez eu consiga fácil Ou talvez não Na real eu posso até também ver Nossa eu peguei muito dinheiro mesmo cara Que isso Eu posso ver se com 39 XP Eu já consegui recalibrar Mas acho que não Sai Goblin Beleza Eu acho que com 39 XP Não dá pra recalibrar não galera Sendo bem sincero Acho que é 40 mesmo Mas vou aproveitar aqui ó Vou guardar todo esse dinheiro Nossa e é muito dinheiro cara Tava pobre e fiquei rico Entendo o caso Eu quero ver se aqui no mar Eu encontro alguma coisa Pra ganhar até mais XP galera Mas ó Agora que eu já guardei o dinheiro ó Eu vou testar Esse Omnitrix aqui Configuração Uuuuh Modo auto destruição Destruindo o Omnitrix galera Eu pego o coração dele Agora é só voltar pra minha casa Ih ó o tanto de XP Oh Mamma mia E agora pra fazer esse Omnitrix aqui Eu tenho que Ah fazer esse core É verdade Eu tenho que craftar outro Pronto Craftei aqui esse core E agora só resta Eu fazer esses blocos aqui Cara eu nem tenho mais esmeralda Porém eu já até sei onde Eu posso estar conseguindo esmeralda galera Pelo que eu vi Aqui nas frentes tem umas dungeons Que não foi explorada Será que aqui na casa dos pillard Foi explorado? Porque eu não vi ninguém Vindo pra cá galera Eu vou fazer esse teste Ó vamos quebrar aqui Na casa do pillard O problema é que eu nem machado mais eu tenho Vamos tentar vir aqui por baixo mesmo Mas talvez já tenha sido explorado galera Eita eu acho que não foi explorado não hein Eles tão fugindo de mim cara Que bunda mole Eles fugiram de mim? É até porque eu tô com o Blood Tricks recalibrado Óbvio que eles iam fugir de mim Vamos ver Ih não tem nada cara Tão bem pobre aqui Será que aqui dentro tem alguma coisa galera Tipo referente a esmeralda? Eu acho que não vai ter não Sendo bem sincero Vamos ver se vai ter esmeralda aqui Ah não eu já vim aqui Não tem esmeralda galera Cara eu vou ver se pelo menos em dungeon pequena tem né Porque logo aqui do lado da nossa vila tem uma dungeon pequena Que no caso é aquela dali da frente Eu quero ver se ela tem Porque se tiver galera Esmeralda pelo menos Já vai ser algo muito bom Opa Ih tem Tem esmeralda e também tem Omnichip Beleza Perfeito Agora é só voltar aqui pra minha casa Faço bem tranquilo Esse Eu vou fazer logo 16 aqui E já faço 4 Deu certinho Mentira galera Mentira mano Deu certinho Super Omnichip Definitivo Feito Agora vamos equipar ele aqui Porém ele já ficou vermelho né Até porque eu tenho 0 de XP E cada XP aqui no nosso mundo É um anime Cara eu vou tentar ver Se eu consigo pegar um XP fácil Meus 500 Crazy Mano você não tá me cobrando invisível né Meus 500 Crazy Mano por que você tá querendo me cobrar invisível Sai fora daqui tio Eu preciso de um XP E é por isso que eu vou lutar Porque eu preciso Liberar o meu primeiro alien Até porque galera Tem um lugar que eu quero tá frequentando Que tem monstros muito poderosos lá E eu preciso derrotar esses monstros Bom e eu acabei de encontrar aqui mais um Goblin Oh E aí Goblin Tava escondido aí aliado Calma que agora sem picareta complica Eu derrotar o Goblin na mão Eu tenho que mostrar as táticas do Juninho PVP aqui ó Toma Ai Galera na mão não ia dar certo né Oh meu Deus do céu Ó o pilantra aqui na minha frente Toma Toma Isso Um de XP Ah tá Achei que nem no teatro bato XP E o primeiro alien desse Obnitrix É simplesmente o Fogo Fato Também eu entrando na sua forma Suprema Cara Esse daqui é bem bizarro Esse daqui é bem bizarro E quando ele pula ele fica tremendo Eu não sei porque ele fica tremendo Ele tem um movimento todo bonitão Mas se ele pula ele treme tá ligado Ó Eu vou aproveitar Eu quero ver se eu consigo derrotar o Goblin Blue Fire Toma aqui esse Fire Ele tá fugindo do Fire Ai o Goblin fugiu do Fire Olha aqui a cabaninha dele Será que vai ter mais algum Goblin na cabana Que eu já consigo mais um XP É não tem Esse dano já teria me atacado Mas eu vou aproveitar galera Pra pegar mais outro XP Porque antes de eu enfrentar aquele monstro Eu quero ter pelo menos dois aliens né Tipo Fogo Fato e mais algum Se tiver três é maravilha Se tiver três fechou bonito Olha ali o Goblin ali ó Pilantra aquele Goblin Cara mas como eu sou supremo agora Toma Toma Supremo Tá isso aqui é muito Dica galera Eu nem consigo me ver De tão grande que o Erno Monsauro Supremo é Eu queria tá testando a força do Erno Monsauro Supremo Com algum monstro mais forte né Porque esses Goblins aqui galera É atiração ó Toma um Nossa um tapa Ele tomou literalmente um tapa Nossa tomou outro de um tapa Pelo menos eu liberei aqui Eu vou derrotar todos esses Goblins aqui Mas dessa vez eu vou Com o novo alien que eu liberei Qual vai ser esse daqui Friagem Ô Supremo Supremo do Friagem é muito cabuloso galera É um dos meus Supremos favoritos cara Ó derrotei aqui Eu vou usar até o machadinho do próprio Goblin mano Só pra pegar o 4 de XP Toma E mesmo assim não cheguei com 4 de XP Mas não tem problema não Acho que se eu derrotar esse porquinho aqui Eu consigo 4 de XP 4 de XP E eu liberei o Macacaranha Supremo né moleque Nossa que Supremo feio cara Bom mas agora que eu já tenho esse Omnitrick Supremo Eu posso fazer a missão do dia Que é uma missão muito Mas muito difícil Opa meu parceiro Benio Pode me passar aí a sua missão meu rei Uma nova estrutura foi avistada Perto da vila dos Youtubers E lá tem monstros bem poderosos Acabe com eles Antes que a vila seja atacada Ai galera Então quer dizer que eles podem atacar a vila Bom então eu posso acabar com eles né Vamos virar aqui o Macacaranha Que é um alien bem rápido E eu acho galera Que daqui eu já consigo ver Essa nova estrutura perto da vila Ele tá falando daquela estrutura ali ó E daqui eu não consigo enxergar Nenhum monstro galera Sendo bem sincero Eu não consigo enxergar nenhum monstro Eu quero lá explorar E como eu não sou bobo Eu vou aproveitar e derrotar os Goblins No caminho pra tá pegando Nossa que isso Um tapa Goblin Pra tá pegando XP né Vai saber eu libero 5 XP Porque esse Omnitrix aqui galera Ele é bem cabuloso Eu quero liberar o Supremo Sem ser desse Omnitrix né Eu quero liberar o Supremo Do Definitivo mesmo ó 5 XP E o Supremo que eu liberei É o Echo Echo E ele Supremo mano É muito cabuloso Então eu vou tá indo de Echo Echo Pra tá explorando aqui Bom galera Eu ainda não avistei nenhum monstro Ah tô vendo aqui ó Que tipo de monstro é esse? Oxi é Minotauro? É Minotauro Será que eles é fortes? Ó eles tão tentando me atacar Nossa é um monte Ih É o Echo Echo é forte galera Eu tampo Nossa 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 Isso vai colocar muito forte Malandro Que isso Que isso Vou aproveitar aqui ó Volta meu machado Vai tá 100% Mano mentira Eu liberei mais um monte de aliens E eu liberei um de Omniverse Grava Ataque Supremo Mano Nossa Que isso Buraco negro O que esse buraco negro faz aqui galera Ah ele explode Ele explode Cara esses monstros aqui Eles podem atacar a vila Mas eles é bem fraquinho ó Dois taps eu derroto eles Eles podem acabar virando uma farm de XP galera Eu acho que eu não vou derrotar eles não Só vou ver aqui o que eles tem aqui de drop Porque mano eles podem literal virar uma farm de XP Ó vou virar aqui ó Outro aliens aqui Eu liberei muito aliens cara Rat Eita virei um gigante Não pode Não pode Gigante aqui não pode Se eu não tô conseguindo entrar ali normal Imagina com o gigante Eu vou entrar com o meu alien favorito galera Rat Te provando o contrário Esperava outro alien Achou errado Otário Tá parei galera Parei Parei Isso aqui foi bem vergonhoso Ih eu tenho aqui garras afiadas Um poder do Rat Dá conta de dano 5 de dano Que da hora Bom agora Ai cadê você Eu acho que você deveria vir na sua casa Mano Não me ameaça Eu tô salvando a vila mano Eu acho que você deveria vir pra casa O que que aconteceu com a minha casa Véi É cá crazy Ô você não fez nenhuma maldade comigo né Tô indo véi Meu Deus Eu tenho que parar de confiar em vocês mano Crazy Ah mano Que que você Mano Que que é isso véi Mano Calma aí Calma aí Mano Vai explodir Você não quer explodir Que isso É trollagem Crazy É só uma granada de cura Ô achei que você explodiu minha casa Mano Por que você faz isso comigo véi Por que você faz isso comigo cara Eu tava protegendo a vila E você querendo explodir minha casa Irmão É trollagem Tipo é outras TNT da hora aqui viu Ô vou te dar algumas coisas que você pode Eu vou te ensinar Ó eu vou te passar informação de graça De graça De graça De graça Pra isso daí você vai ficar me devendo uma informação Tá bom Ah tá Ó caso você queira XP O Ben 10.000 falou que ali tem uns monstros Que talvez eles venham atacar a vila Entendeu Porém eles são bem fracos Mas eles dão muito XP Tipo muitos Muitos Caraca Tá interessante hein E tipo assim E o Ben 10.000 ele dá uma graninha por isso aí Até agora não Porque ele falou que era pra gente quebrar os mob Eu não sei o nome daquilo né Mas tem um spawn deles lá Tem quatro spawn deles E eu não quebrei nenhum pra usar como farm de XP Tá ligado Interessante hein Valeu aí Valeu aí pela informação Você vai querer quebrar e pegar o dinheiro né mano Quem eu Nossa mano Beleza Everton Beleza Ah agora pronto Agora tem um alien x supremo na minha frente Nem imagino o que esse cara quer comigo Mano por que você tava dando essa risada aí Eu sou o mais forte daqui Ah parabéns cara Olha aqui o que eu sei fazer Gigante Grau Gigante Não 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 Eu tô não humilde aqui com você Tá vendo como você é Não você caiu no lugar alto Tá vendo como você é Não eu não fiz nada Beleza Ô oi Jinx Eu já falei pro Herbert Eu vou falar pra você também Tá ligado Ali na frente Tem o Ben 10.000 De uma missão Que é pra destruir os spaws Dos monstros Que eles podem atacar a vila Mas eles são muito fracos Então caso você queira pegar xp Você pode ir pra lá Tá ligado E agora eu não tô querendo não Mas eu vou falar depois hein E você veio aqui só pra ameaçar Com esse alien x aí meu mano Ah eu só vim aqui pra me mostrar Com o alien x e ir embora mano Ah demorou É sorte que eu ainda não tenho meu alien x tá Porque falta pouco xp Falta ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Falta 7 de xp Pra eu ter o alien x também Cara mas eu vou te falar Ô oi Jinx Oi Vamos testar esse alien x aí com uma coisinha Não aqui na vila não Aqui na vila não Na vila não Aqui na vila não Vamos pra longe Vamos pra longe Vem aqui também Chris Só pra ver Mas eu vou precisar de esmeralda 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 Eu vendo esmeralda Cada vez que você utiliza o alien x Você gasta 14 esmeralda E não E não fica pra controle sempre Eu não tenho esmeralda não O Herbert você vai ter que comprar com ele É Rapaziada O que? Eu vou ativar aqui já Calma aí ó Ativar aqui Ô mas alien x supremo Com o omni tricks do bem? Não é que ele tá com o templete bugado mano Ah mas então você tá com o do albido mesmo Eu tô com o do albido Ah não ficou vermelho Eu sei porque não ficou vermelho o Herbert Porque ele é do bem mano Ele é do bem Não hein Você confia demais Mas tá vendo essa TNT aqui? Ah TNT do alien x É sério? Nossa senhora Eu tô aqui de alien x mano Tá muito tempo Vamos ver se vai mesmo Eu vou até ficar longe Fica aí ele x Fica aí Fica aí Vou ficar Vou ficar Relaxa Não Que isso Eu tô vendo tudo É um buraco negro Mano Nem deu dano mano Sério? Você tomou dano Eu também É um comentário da minha vida Nossa que dá Ô você gosta de explode coisas né Everton Eu gosto de testar Você gosta né Não Isso aqui é teste Tem uns bem grandões Bom eu vou deixar vocês por aí Porque eu tenho que testar outras coisas Fechou? Fechou Fechou Falou Falou Ô galera Esse mundo tá cada vez mais louco Mas olha o Ratch Supremo Que é o mais louco de todos mano Mas antes de eu estar mostrando Todos os aliens É óbvio que teremos O cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Que vai aparecer Nosso cantinho dos inscritos É o Emmanuel Que fez esse desenho sensacional Do Crazy 1007 Utilizando um Omnitrix E ele falou Que eu sou o melhor youtuber de todos Então muito obrigado Emmanuel Deus abençoe sua vida Teremos também o desenho Do José Isaac Que fez o Crazy 1007 E ficou sensacional cara No padrão bem 10 mano Gostei muito do seu desenho E também teremos o desenho do Michel Que fez um novo alien Eu acho que ele se inspirou no Ratch Que é o meu alien favorito Muito obrigado a todos vocês Que mandaram o desenho Deus abençoe a vida de vocês Teremos também o H-R-H-R-E-U-U-E O Big Teus Henrique E também o Gabriel Fernandes Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer No cantinho dos inscritos? Essa resposta é muito simples Porque tem duas maneiras de você aparecer Duas formas Primeira delas é ser um membro aqui do canal Além de aparecer em todos os cantinhos dos inscritos Com uma placa exclusiva Você recebe vários outros benefícios Como o grupo exclusivo do Discord Spoilers de vídeos Acessos antecipados a vídeo Addons Addon Pack Tudo Então modo membro Aqui no primeiro link da descrição E a segunda forma É mais fácil ainda Basta você me seguir no meu Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho Pode ser desenho feito a mão Pixel art Photoshop Tudo O importante é vocês mandar um desenho E antes de voltar com o vídeo Bora pra palavrinha do dia Romanos 8, 38 e 39 Pois estou convencido de que nem a morte Nem a vida Nem anjos Nem demônios Nem presente E nem futuro Nem quaisquer poderes Nem a altura E nem a profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor É galera Nada pode nos separar do amor de Deus E é o amor mais necessário que a gente precisa Então eu recomendo vocês abrir o seu coração Pra aceitar o amor de Deus Agora que eu já passei a palavra Vamos mostrar os aliens que eu tenho liberado Galera Eu tenho aqui O Hernolmosauro Fogo Fato Friagem Macaco-aranha Eco-eco Besta E também bala de canhão Temos o gigante O rat O gravataque Iguana Ártica Nunca vi o Supremo Supremo do Iguana Ártica Caraca Da hora Também temos o massa cinzenta Que Supremo Ele é desse jeito O chama Deixa eu ver Nossa O Supremo do chama Moleque Cabuloso E também o quatro braços E o Supremo do quatro braços Cara é da hora Eu queria fazer uma luta Do Supremo do quatro braços Versus o Supremo do Hernolmosauro Não sei quem venceria E os últimos três aliens Que eu tenho é o Cipó Selvagem O Gosma Que Supremo deve ter Uma regeneração absurda Olha isso cara Gosma é todo engraçado mano É regeneração é absurda E o meu último Supremo É o Estrela Polar Que é um absurdo de forte Eu não sei Então eu quero que vocês comentem Qual desses é o Supremo mais forte E esse Omnitrix aqui Tem vários e vários aliens Então caso vocês queiram Que eu desbloqueie 100% dele Comenta também Então bom Até o próximo vídeo É nóis Atualmente eu tenho O Super Omnitrix Definitivo Sim O Omnitrix Definitivo Só que com aliens supremos Porém vocês comentaram Que tem aliens supremos Mais forte do que esse Omnitrix E isso me deixou muito curioso Então meu objetivo de hoje É conseguir esses aliens Ultra Supremos Então seja todos bem vindos A Minecraft Ben 10 Então bora lá rapaziada Que o nosso objetivo de hoje Vai ser um objetivo Bem divertido E difícil Bom Pra fazer esse Omnitrix galera Eu vou precisar vir aqui Na nossa crafting table da Adam E esse é o craft dele Se faz com Blocos de cristal blocks Headstone E um núcleo De Omnitrix Recalibrado Bom Talvez eu tenha algumas coisas Eu acho que eu não vou ter nada galera Porque nem esmeralda mais eu tenho E pelo que eu tô vendo Eu realmente não tenho esmeralda galera Então a primeira missão de hoje É conseguir esmeralda Cara Pra conseguir esmeralda Eu vou tentar virar aqui O Arraia Jato Beleza Porque ele é bem rápido E voando com Arraia Jato galera Eu vou ver se eu consigo achar esmeralda Em algumas dungeons Eu não sei se todas as dungeons Foram exploradas Essa daqui com certeza Já foi explorada Porque eu lembro de eu ter vindo aqui E provavelmente não vai ter esmeralda né Mas quem não arrisca não petisca Mas bom Vai ser Dificilmente vai ter esmeralda galera Sendo bem sincero Dificilmente teria esmeralda Mas eu já vou aproveitar E vou ver aqui na dungeon da frente Pra ver se pelo menos Aqui eu encontro esmeralda galera Mas como essa dungeon também já foi explorada Eu acho que eu não vou encontrar esmeralda Vamos ver É Pelo menos tem Omniship Então agora começa a nossa jornada Em busca de uma dungeon Que não foi explorada Galera Acabei de encontrar uma dungeon Que não foi explorada Até porque tem um mutante aqui embaixo Cara Eu não sei o que ele tá fazendo aqui embaixo Mas Eu já vou até me transformar aqui Antes que ele me veja Em um alien que bate de frente Com esse mutante Eu acho que isso daqui é assunto O enorm Oxi Era pra ser o enormossauro Tá O fogo fato Eu acho que ele dá conta do recado Até porque ele tem uma regeneração bem absurda Mas eu queria mesmo ir com o enormossauro né Beleza Eu acho que ele tá voltando pra toca dele Ele tá escalando Ele tá voltando pra toca mano É galera Olha isso Ele tá voltando pra dungeon mano É Eu sei que você é o guardião dessa dungeon aí Meu parceiro Mas você tá enfrentando um ser supremo Meu mano Você tá enfrentando um ser supremo Que vai ficar ainda mais poderoso Cara Eu nem tô mudando Será que eu consigo pegar uma espada Eu não quero gastar essa minha espada aqui não galera Porque essa minha espada aqui Ela é bem útil Então o que eu vou fazer Coloca aqui Eu sei que ele vai me bater Não existe espada de cobre né Quem não arrisca não petisca Vai saber se em alguma ada Não existe espada de cobre Mas beleza Vamos na de madeira mesmo Você tá me ignorando Tá me ignorando Vai ficar no chão Porque você me ignorou Seu feioso Olha aí Que bicho feio Nossa Pior que ele é muito feio galera Beleza Levanta Toma Eu vou tentar aqui Derrubar ele mais uma vez Se eu não me engano Ele tem três vidas galera Vai Calma Derrubei Vamos meu compadre Vamos meu compadre Falta só sua última vida cara Vamos Beleza Ih quebrou 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 uma espada Quebrou uma espada Mano ele tá com regeneração Porque ele tá brilhando Mas derrotei ele Oh Consegui um machadão cara Que isso E bastante dinheiro Perfeito Eu acho que agora galera Eu já posso subir mano Eu vou subir aqui como fogo fato normal Porque o fogo fato normal entra aqui E essa dungeon aqui Caraca mano Essa dungeon aqui é um pouco diferente né galera Parece que é uma dungeon bem mais abandonada Opa Quase hein Mas essa daqui é uma dungeon bem mais abandonada Do que o padrão velho Bem Bem diferente Vamos continuar subindo aqui Estamos no último andar Onde tem o nosso baú E no baú tem esmeralda galera Esmeralda carvão Eu vou usar esse machado pra bater cara Mas é quatro esmeraldas Isso é muito pouco de esmeralda galera Mas eu tenho outro plano E o meu segundo plano está bem aqui na minha frente galera Sim Vila NPC Não é novidade pra ninguém Mas na vila de aldeão Não tem muito aldeão É óbvio E esse aldeão é muito útil galera Porque normalmente eles fazem umas trocas bem bobas Opa mano Ó ele troca Nossa esmeralda por pão E beterraba por pão E como aqui tem plantação Eu posso conseguir beterraba galera Ou será que aqui não tem beterraba Enfim né Essa vila não tem beterraba Ó mas esse daqui troca por batata Mano eu tinha muita batata Eu tinha muita batata E aqui ó Tem batata Então vamos pegar aqui essas batatas E já vamos trocar aqui com ele ó Consegui trocar duas esmeraldas Perfeito Eu já replanto cinco batatas Pra não ficar em falta né E vamos ver se eu encontro outro village aqui Que tem uma trade melhor Não esse daqui troca couro por esmeralda Mas eu não tenho couro É esse troca batata mesmo Putz não tem nenhum que troca feno galera Se tivesse algum village que trocaria feno Seria o melhor tá ligado Mas talvez aqui com seis esmeraldas é o suficiente galera Não sei Vamos ver se esse daqui troca mais alguma coisa Troca cenoura meu rei Só beterraba cara Putz nessa vila nem tem beterraba mano E esse ferreiro aqui Hum carvão hein galera Troca carvão hein Hum carvão Eu sei onde conseguir galera E pra conseguir carvão É óbvio galera Que eu estou falando de vir até a minha casa Eu posso pegar os carvão que tem aqui Ele precisa de quinze né Por uma esmeralda Eu vou ter quinze Tenho dezessete Tenho até a mais Cara eu vou ver se meus amigos aqui Que moram aqui perto Tem carvão também mano Porque se eles tiverem carvão Ô Eu vou pegar emprestado cara Ninguém viu isso Ninguém viu Ninguém viu Não é roubo Tô pegando emprestado Depois devolvo Mas será que eles tem carvão Na real eu não vou pegar essas esmeraldas não galera Que é sacanagem né Eu pegar esmeralda com quem não tá aqui Mas eu também galera Vou pegar uma boa quantidade de carvão Tipo aqui ó Beleza Trinta e oito Tá Trinta e oito não Vou levar só trinta Que eu pego duas esmeraldas Rápido como um raio Eu não sei se eu falei certo Porque eu sou a raia jato Mas voltei pra nossa vila NPC E agora é só trocar com o aldeão Que troca por carvão né Se eu não me engano ele é o ferreiro Ele fica bem aqui desse lado Vamos falar com o ferreiro Pego aqui duas esmeraldas E perfeito Agora tem um oito Oxi Ibéricos e Serena Cara eu não sei o que eles estão fazendo aqui não mano Mas eu vou embora Quero ficar perto disso daqui não galera Isso daqui coisa boa não cheira Bom pra fazer esse Omnitrix Eu vou precisar de cristais Eu quero ver como se faz esse cristal bloco galera Mas que eu me lembro Não é tão difícil Ó o que eu preciso é esse daqui ó DNA cristal bloco Ah é só quatro galera Então eu vou precisar aqui ó Fiz um Fiz dois Fiz três E fiz quatro Perfeito Ainda sobrou esmeralda Transformo tudo em cristal bloco E agora eu pego aqui quatro redstone Que eu vou precisar Pra criar esse Omnitrix A única coisa que tá faltando É o núcleo do Omnitrix recalibrado Eu não tenho um Omnitrix recalibrado Mas eu tenho um plano De como conseguir ele E esse plano rapaziada Tá bem aqui na frente ó Lojinha do Herbert Ali tem uma pessoa bem esquisita Que tá entrando na casa do Herbert também mano Mas aqui na lojinha do Herbert galera Vem de vários Omnitrix E bom Não tem dois Sorte Sorte Que tem um terceiro aqui Que eu recalibrado Eu já vou até comprar ele Ele custa mil reais mano Mil reais Do Omnitrix recalibrado O Herbert é muito mercenário Mas beleza Vamos tirar então aqui mil reais ó Como o Herbert não está presente Hoje no servidor É só você colocar o dinheiro aqui ó Você coloca o dinheiro aqui no caixa dele E já era Comprei o Omnitrix recalibrado E quem é você emiliante? E meu mano Tudo certo? Teiraço mano O que que você tá fazendo No nosso servidor de Ben 10 cara? Cara Literalmente Eu Quer conhecer Cara Eu acho que você tinha que pegar uns pesos Tá ligado? Porque Olha o bracinho aí ó Nem cabe o Omnitrix direito mano Mano Posso ser magro Mas eu sou forte pra caramba tá? Muito inteligente também Você é muito inteligente? Aham Mas você é inteligente no Ben 10? Aham Sou conheçado aqui como um papo da minha mão Então eu vou te fazer uma pergunta Posso? Aham Posso mesmo? Qual é o nome da raça do cromático? Um Paralhentipípedo Errou 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 Não Cadê inteligência? Cadê inteligência? Você quer outra chance? Eu esqueci mano Eu vi isso ontem Tá Ó Vou te dar outra chance Qual o nome da raça do aquático? Tá Você provou que inteligência não é o seu porte Essa minha data Porque um é cristal sapi e o outro é pistis volant Mas beleza mano Crazy Crazy Eu falei que eu sabia da Adam Não de Ben 10 Tá é verdade Então me passa um dólar aí agora mano Eu não Você não quer me dar um dólar mano? Não vou mano Eu vou fazer meu Omnitrix aqui Só um dólar cara Ah não Passa então Já que você vai fazer um Omnitrix proibido Eu vou te dar uma dica Cuidado tá Porque uma vez eu fiz um Omnitrix e eu perdi meu braço Tá Então só lembrança disso É eu fiquei sabendo Foi o que me contou disso Que destruiu a vida antiga É então Então toma cuidado com essas coisas proibidas tá Aham Bom foi um prazer cara Eu vou fazer meu Omnitrix Tamo junto aliado É nóis mano Pra quem não sabe Esse é o nosso amigo Terasso E por algum motivo ele tá no nosso servidor de Ben 10 né Mas deixa ele aí Deixa ele aí Bom galera Agora o que eu preciso é ganhar muito XP Eu lembro que eu tinha Eu tinha 30 de XP com esse Omnitrix galera Só que eu perdi né Esses 30 de XP Mas eu vou fazer Eu vou pra farm de XP automático Que no caso é ali na frente ó Ali na frente galera Tem uns monstros Que talvez eles possam invadir a vila Mas eles é muito fraquinho Então eu tô usando lá como uma farm de XP automática Tá Espero que não tenham quebrado os spawns dele Ah Tá aqui galera Só de eu ficar aqui ó Já tem até XP no chão Só de eu ficar aqui Vai começar a nascer esses bichos E esses bichos dão um XP bem favorável mano Não tem Ó Nasceu aqui ó Toma aqui Minotauro Se bem que eu precisaria fazer uma espada melhor né galera Tá Derrotei um Eu acho que eu vou ficar como diamante aqui ó Mas olha isso Eles dão muito XP Muito XP Então essa parte vocês já sabem o que eu vou fazer né E eu fiquei farmando galera Até chegar nos 40 de XP Demorou um pouquinho mais de 10 minutos Mas eu consegui farmar o XP necessário que eu precisava Rapaziada Como eu não tenho certeza Eu acumulei aqui o total de 45 de XP Porque eu não lembro se é 40 ou 50 Pra estourar esse Omnitrix Mas eu vou aproveitar Eu vou estourar ali até perto do É maldade que eu vou fazer agora galera Mas eu vou estourar aqui perto do robô Porque eu já pego minério Vamos ver configuração Modo autodestruição em aleatório Vamos lá Modo autodestruição E bem Caraca Cadê o núcleo? Ah o núcleo tá aqui na minha mão Boa Peguei o que eu queria E aquele bicho tá correndo atrás de mim Eu não tenho mais Omnitrix Eu não tenho Na real tenho sim Friagem Já era moleque Já era moleque Vocês não estavam aguentando com o gosmo Imagina com friagem supremo tio Friagem supremo você não vai nem clicar Toma aí um foguinho aí pra você Já era derrotei ele com fogo Meu Deus do céu Eu esqueci que a fraqueza deles é fogo galera Poxa eu ganhei pão Da onde eu ganhei esse pão Eu não faço ideia galera Mas eu ganhei pão Isso tá tendo uma reunião e não me chamaram? Eu acho que não Mas agora que eu tenho tudo pronto Super Omnitrix feito E a primeira parte do nosso desafio foi concluído Até porque eu ainda não posso utilizar esse Omnitrix galera Tanto que ele já tá até aqui vermelhinho ó Não consigo me transformar em nenhum alien galera Porque cada alien é um XP E como é um Omnitrix novo eu não tenho XP Cara eu quero ver galera Eu sei de uma forma de conseguir esses Aliens Oxe fui uke Mano quanto vezes há um tempo né mano E esse braço aí mano O que aconteceu cara? O que que tem? Nada não Ô fui uke Eu tô ganhando pão pelo mundo velho Eu não sei porquê velho Tô pão aí pra você O pior que eu também tô ganhando muito pão Eu tô com um peck maior aqui É sério Ô fui uke Sabia que você é o português que eu mais gosto desse mundo velho Mano eu também sou o único que tu conhece velho Beleza Não vira vilão de novo Por favor cara Ah mano Eu vou pensar Eu vou pensar Beleza Beleza Vai o que que te traz aqui a sua presença ilustre meu rei Mano eu vim perguntar aqui Se tem algum presentinho pra mudar né Pra renovar vilão e pá E destruir nossa vida de novo Você tá me ameaçando? Não Não é isso Só tem o tempo pra perguntar se tem um presente assim Ah né Tá bom Eu tenho um presente sim Nossa Cinco dólares Você não gostou não Só devolve aí mano Não sei se você não gostou Não Tô 105 dólares Você gostou Agora sim Ó já dá pra comprar Omnitrix na lojinha do Evert mano Aham Mano mas tu viste uma coisa O que é? Mano eu tenho um novo membro aqui na vila um tal de terrazzo Ah ele falou comigo Ele pediu ajuda e eu tentei pedir um dólar pra ele Ele não me deu um dólar Falou nem se eu fico me dá um dólar Não fez um dólar mano Ô carinha que mora logo ali me dá um dólar Eu não tenho um dólar Você tem um dólar Você não acabei de tirar 105 dólares Você não tem um dólar Beleza Beleza Então o que que tem ele? Mano eu não sei Eu achei ele Sei lá Ele é esquisito Tipo eu fui falar com ele E sei lá Ele disse que ia fazer um homem expoibido Mano eu vou ter que tomar cuidado com ele Ele falou isso aí pra mim Você acha que ele é vilão? Eu tô ganhando pão Cara O servidor tá esquisito mano O servidor tá esquisito Eu falo pra você tomar cuidado E você tá desconfiando dele? Mano eu acho que ele pode ser suspeito de vilão né Putz cara Bom É vamos investigar isso Bom galera Pra quem não se lembra O Fuyuki foi o vilão da nossa série antiga De Ben 10 E ele veio falando que tá desconfiado do Terasso Então eu vou pedir ajuda pra vocês Público Eu peço por favor Que vocês assistam o vídeo do Fuyuki Pra ver se ele tá mentindo E que vocês assistam o vídeo do Terasso Pra ver se ele realmente é vilão Aí Se vocês comentarem que ele realmente é vilão Eu vou tomar alguma providência E se vocês comentarem que o Fuyuki tá mentindo Eu posso conversar com o Fuyuki E perguntar o porquê ele mentiu Bom E é isso Bom Agora eu tenho que seguir a minha jornada De conseguir o meu primeiro ponto de XP E vocês vão entender o porquê Vou até usar aqui o O meu machado né Não quero gastar essa espada E eu vou ver se eu encontro um Goblin por aqui Mas como a vila tá crescendo Tá parando de ter tantos Goblins Perto da vila Os Goblins estão começando a ficar bem longe Mas eu vou derrotar aqui esse Goblin Porque eu acho que derrotando apenas um Goblin Eu já consigo apenas um XP Já já vou pra apenas um bloco Tá parei É só porque eu falei É consegui Consegui um XP Ó E agora aqui galera O meu primeiro alien é o Fogo Fato E eu tenho o Fogo Fato Supremo Bom Eu não posso virar os Lutas Supremos Porque pra virar o Luta Supremo galera Eu tenho que ter normalmente Dez Calma aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de XP No mínimo Pra ter o Artropod Então eu tenho que conseguir 7 de XP Eu já vou virar aqui o Fogo Fato Vou ficar na sua forma Suprema E eu vou ver se eu encontro alguma ameaça Aquela casa proibida aqui Essa casa abandonada Eu já derrotei o vilão de lá Então acho bem difícil que tenha algumas coisas Mas aqui tem muitos Creepers e Goblins Então derrotando esses Creepers e Goblins Talvez eu já consiga mais XP né Eu não vou conseguir 7 né Mas eu vou conseguir uns 2 pelo menos É não consegui 2 Consegui 2 Vou derrotar aqui esse Goblin E já consigo 3 E agora que eu já consegui 3 de XP Na real eu não consegui 3 Tenho só 2 Deixa eu ver qual é o segundo alien galera Segundo alien é o Ernomossauro Pena que ele é lento galera Mas ele é um bom alien pra farms mano Cara eu tive uma ideia Ó 3 de XP Agora eu liberei o Friagem Ó a minha ideia é a seguinte Eu vou voando Até a nossa farm automática de XP Que não é tão automática né Porque eu tenho que ir lá derrotar os bichos Tá eu vou chegar aqui Beleza Caí Boa não tem problema Viro o Ernomossauro E eu vou ficar derrotando os bichos aqui com o Ernomossauro Até eu conseguir 7 de XP galera Vai ser uma missão fácil Mas vai ser tranquilo Esses bichos aqui vai Nossa é 2 tapa galera 2 tapa do Ernomossauro Eu derroto eles 2 tapa do Ernomossauro Talvez eu consiga 7 de XP Só com esses que eu derroto Mano consegui 9 até mais 10 Que isso Beleza agora que eu já consegui muito XP Vamos lá Vou virar o Artropode E eu tenho que hackear o Omnitrix Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Não consegui nada É um pouco difícil galera Eu vou ter que fazer isso daqui várias e várias vezes até vir Vou tentar aqui mais uma vez E não consegui nada É galera Agora eu vou ter que continuar nesse processo de ir hackeando e hackeando até conseguir Galera Eu acho que agora foi Eu acho que agora foi Porque eu hackei o Omnitrix E não teve mensagem Então eu acho que eu consegui cara De terceira mas foi E eu percebi que eu perdi 3 de XP Então eu acho que deu certo Eu acho que deu certo galera Porque eu até perdi level Tô com 7 aqui de nível Então vamos testar Vamos lá Fogo fato Supremo Ultra Supremo Liberei galera Liberei Vocês vão ver o nível de força disso Não Com o Goblin não tem nem como eu usar esse poder né Porque tipo é um tapa no Goblin E ele tá correndo de mim Tipo o Goblin é derrotado muito fácil cara Eu já sei aonde eu posso estar testando esse poder E o bom também é que eu quero até liberar mais anens galera Tem aqui ó Macaco-aranha Supremo Ultra Supremo Muito da hora galera Que da hora mano Eu quero ver o Ultra Supremo de todos que eu liberei mano Ó Arnomossauro Supremo Ultra Supremo Nossa ele fica muito gigante Olha o tamanho disso véi Que isso Calma aí Temos o Friagem Supremo E Ultra Supremo Que fica bem estiloso Eco Eco Supremo E Ultra Supremo Temos também o Cromático Só que ele não tem Supremo Macaco-aranha Já mostrei Eu acho que o Artropod não tem Supremo também não galera É o Artropod não tem Supremo Vou tentar raquear o Omnitrix Ganha XP Ganha XP Oh alegria Ganha XP Raqueano Tá então agora eu tenho o Gosma né O Gosma não tem O Arraia Jato também não E o último é o Nanomec Que também não tem Bom eu já que eu não tenho mais nenhum Ultra Supremo Eu já sei um lugar onde eu posso estar conseguindo isso Pegando muito XP galera Que no caso é fazendo a missão diária do Benio né Aqui tem a missão diária do Benio Eu vou fazer a missão dele Vamos lá Benio Qual é a boa de hoje Crazy O Kevin11 está causando problemas pelas montanhas O derrote antes que ele chegue na vila Hum Kevin11 é problema hein galera Já que é montanha né Vamos lá Tá eu acho que essas são as montanhas que o Ben10.000 tava falando Só falta encontrar o Kevin11 Encontrei Encontrei ali o Kevin11 Cara pra lutar contra ele mano Eu poderia usar o clichê do Hernão Mossal do Supremo Mas eu não quero Quero estar usando o Macaco-aranha Ultra Supremo Tá eu acho que ele é o suficiente pra derrotar o Kevin11 hein Vou até juntar minhas espadas aqui pra pegar uma mais nova Boa Pega machado Comida E venha Kevin11 Pode vir meu rei Pode vir aqui ó Vem balançando a potranca Kevin11 Ele dá dano Dois coração de dano Mas balança a potranca aí Kevin11 Balança a potranca aí que eu acho que você vai ser derrotado Pelo o Macacarã e o Ultra Supremo Se eu não derrotar o Derrotei Nossa que facilidade E ganhei em 22 níveis galera Que facilidade cara Bom com esses 22 níveis eu também liberei mais aliens né Que agora aqui é 7 Eu liberei Pô chama Chama não vai ter Supremo né É bom Oxe apareceu um robô ali Eu quero ver o Ultra Supremo né Tem aqui Besta Chama Ô Besta tem hein Supremo Ultra Supremo Enxerga né Enxerga né Ai 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 Besta o Ultra Supremo E pei Vai derrotar esse robô aqui mestre Derrotado Galera Esse Omnitrix é muito bom cara E é óbvio que não poderia faltar o nosso cantinho dos inscritos Até porque vocês gostam muito desse momento E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje É o João Lucas Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 Utilizando o Omnitrix E temos também o desenho do Pedro Do Crazy 1007 se transformando em herói Além desse desenho ter ficado muito bonito A mamãe do Pedro falou pra mim Que foi aniversário dele recentemente No dia que ele mandou esse desenho Então todo mundo que tá assistindo esse vídeo Comenta feliz aniversário Pedro Por favor E também tem o Vinis Que ao invés de fazer um desenho Ele fez quatro desenhos Todos bem bonitos E também teremos o Murilo Ruiz Anderson Victor JC E o Fael Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito fácil Até porque tem duas maneiras A primeira delas é você sendo membro aqui do canal Além de receber vários outros benefícios Como acesso antecipado de addons Modpacks Vídeos antecipados Spoilers de próximas séries Grupo exclusivo do Discord E você aparece em todos os cantinhos dos inscritos Com uma placa única E o nosso modo membro é o primeiro link da descrição E a segunda maneira é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho Pode ser desenho feito a mão Pixel art No celular Photoshop Tudo O importante é vocês mandarem um desenho lá no meu Instagram E galera Antes de voltar com o vídeo Eu quero dar uma palavrinha aqui com vocês Se você tá se sentindo meio triste Meio sozinho Meio solitário Eu quero te fazer um convite E esse convite É te convidar a conhecer o amor de Deus Pra quem não sabe É o amor mais sincero E o mais bonito de todo mundo Então caso você tenha se sentindo meio triste Meio sozinho Eu recomendo você a procurar a palavra de Deus Que sempre vai te fazer melhor Bom galera Agora que eu já passei o cantinho dos inscritos Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Vocês viram que eu desbloqueei diversos aliens Que tem ultas supremos E a minha pergunta é Qual foi o ultra supremo que vocês mais gostaram? O meu com certeza foi o do Echo Echo Que pega essas caixas de som bem irado Mas agora eu posso falar que eu tenho a força De um alien ultra supremo aqui no Minecraft Hoje no nosso mundo de Ben 10 Chegou um novo Omnitrix E esse Omnitrix Me dá simplesmente os poderes dos youtubers Mas com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E por isso eu tenho que passar por 3 desafios Pra salvar o mundo E desbloquear o poder máximo do YouTube Então seja todos bem vindos a Minecraft Ben 10 Então bora lá rapaziada Que o desafio de hoje vai ser um desafio muito difícil Até porque simplesmente lançou um novo Omnitrix Que no caso rapaziada É esse Omnitrix aqui ó O YouTuber Tricks Que se faz com um Omnitrix protótipo E oito blocos de redstone Bom, isso não é nem o maior problema O maior problema é esse livro que eu tô aqui na mão Até porque esse é simplesmente um livro de desafios Sim galera, temos um livro de desafios E nesse livro consiste vários desafios pra eu passar E se eu não passar em 24 horas O nosso servidor vai simplesmente acabar E lembrando, eu só posso estar fazendo os desafios Com o novo Omnitrix Tá, então não vamos perder tempo galera Porque mano, hoje tá maluco Tá maluco e a gente precisa fazer um Omnitrix protótipo No caso, eu vou precisar pegar aqui alguns ferros E algumas esmeraldas Eu não sei se vai ser necessário pra eu fazer Mas eu preciso fazer esses ferros aqui ó Vou precisar fazer pelo menos 4 Nossa galera, é um pouco delicado Mas eu vou conseguir ó Fiz mais 2 E fiz mais 2 E eu também preciso fazer o núcleo desse Omnitrix Que eu falta um vidro e esses DNA cristal O DNA cristal galera, não é tão difícil de se fazer Até porque eu já consigo fazer ele Fiz 4 E a única coisa que tá faltando pra eu fazer o nosso Omnitrix protótipo É simplesmente areia E que macaco aranha é esse que não se gruda nas coisas Que macaco aranha é esse que não sai soltando teia né galera Ô tristeza Tá, mas pelo menos agora eu tô de arraia jata aqui Eu vou pegar aqui uma de areia que eu não deixo o mapa feio né Até porque Bom, eu sou meio problemático Então eu gosto de deixar o mapa bonitinho Agora eu volto aqui pra minha casa Voando rápido como jato Até porque eu sou arraia jato E eu não penso de fazer essa piada Enquanto vai esquentando Eu sei que eu preciso fazer galera Eu acho que eu preciso fazer mais desse daqui Se eu não me engano Então eu vou até preparar aqui ó Pra fazer mais 4 dele Só por desencargo de consciência Pego aqui o vidro Passo o núcleo do Omnitrix E creio eu que agora é Eu consigo fazer o Omnitrix protótipo Agora eu pego esses blocos aqui de redstone Que consegue eles derrotando os robôs gigantes Desse jeito eu faço o Youtuber Tricks Agora eu posso tá guardando o meu Super Omnitrix aqui E como vocês viram O meu XP já foi zerado galera Sem nada de XP Então eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Omnitrix Bom galera Então primeiramente Antes de fazer a missão Eu vou liberar um alien Até porque não tem como eu fazer uma missão Sem ter poder de força né Se eu não me engano Bem aqui na frente tinha um Goblin galera O Goblin ainda tentou me atacar cara Eu acho que derrotando ali ó Ele tá bem ali na frente Olha aqui ó Só dá pra ver a jaca do feioso Bom mas eu acho que derrotando esse Goblin aqui galera Eu já consigo um 1 de XP Ó vou até bater nele aqui pulando E derrotei E vamos ver 1 de XP E vamos ver o primeiro Youtuber que eu liberei E é simplesmente o Rajinx galera Pra quem não sabe O Rajinx também tá gravando essa série Bom e o Rajinx ele é um feedback bem poderoso Que isso mano Ó o feedback muito da hora cara Se o primeiro já é o Rajinx mano E olha os efeitos dele Tá forte Eu quero ver se ele consegue derrotar aqui o Goblin Nossa Um tapa pra derrotar o Goblin galera Tá então se o primeiro já é forte assim Eu quero ver o segundo galera Mas eu acho que tá bem pareado A força dos Youtubers mano Mas eu vou aproveitar pra derrotar aqueles Creepers ali Só pra ver Se eu consigo pegar mais XP ó Derrotei aqui o Creeper 2 de XP E o próximo alien É o Ebert cara O Ebert é uma raia jato Bom agora pelo menos eu liberei um alien Que faz eu voar bem rápido galera Estamos começando bem Então agora eu posso simplesmente ver o meu livro de desafio Depois de liberar dois aliens do Omnitrix Derrote a Aranha Rainha Para liberar mais dois aliens Então quer dizer que como eu já tenho dois aliens Pra eu liberar mais dois Eu preciso simplesmente derrotar a Aranha Rainha Eu vou virar aqui o Ebert jato Até porque ele é um alien que tem visão noturna né Um Aranha Jato E se eu não me engano galera A Aranha Rainha Ela se encontra por aqui ó Bem perto do Spaw Perto do Spaw não né Perto da nossa vila Mas ó A Aranha Rainha fica literalmente por aqui ó Nesses negócios abandonado Então eu tenho que tomar cuidado galera Por onde eu ando Vou até pegar aqui o machado Para me defender cara Que eu não sei os perigos que habita aqui não Ó Mas a Aranha Rainha deve estar por aqui Já que aqui tem um ninho Ó Aquilo ali é obra da Aranha Rainha galera Achei Achei Ó a Aranha Rainha ali Meu Deus do céu Cara eu quero ver se o Ebert consegue derrotar ela Vamos lá Vamos lá Aranha Rainha Pulei Pei Tá Ela é forte Nossa Ela é forte galera Ela é forte mas eu acho que dá pro Ebert derrotar Eu acho que dá pro Ebert derrotar Vamos Ebert Derrote a Aranha Rainha Ela tá me prendendo Uh Derrotei a Aranha Rainha E consegui literalmente mais 4 de XP Deixa eu sair aqui dessa caverna galera Eu já não aguento mais ficar aqui Meu Deus do céu Mano Depois eu vou fazer uma limpa aqui Mas finalmente conseguimos concluir o nosso primeiro desafio E também liberamos mais dois aliens do Omnitrix Que no caso é o Puyuk Aranha Olha o Puyuk Aranha Que da hora mano O Puyuk também é um participante que está gravando essa série Ele e o Ebertin tá Não se esqueçam E o outro é o Rachi Valt Pra quem não sabe o Valt é um amigo nosso youtuber Que também ajuda a gente a fazer as armas de Ben 10 Ele é bem irado Por isso que eu acho que ele é o Rachi Que pra quem não sabe o nome do Rachi era irado Ah vocês entenderam Olha o Rachi aqui ó Tem essas garras afiadas que é bem útil galera Boa muito boa Bom agora que eu já consegui passar do primeiro desafio Eu acho que já está na hora de eu olhar esse livro E mandar a real pra ele E ir pro próximo desafio Desafio 2 Agora que você tem quatro aliens Derrote o super robô Para sim conseguir liberar mais aliens No caso mais youtubers né Bom o único problema galera É que eu não sei onde o super robô fica Mas normalmente o spawn de robô galera Fica no bioma de mesa cara E eu acho que bem aqui na frente Tem um bioma de mesa É exatamente tem um bioma de mesa Até porque eu já estou vendo aqui o bioma de mesa Agora a única coisa que falta É eu achar aqui um super robô Eu acho que eu já encontro Ah aqui ó Robote boss Cara pra enfrentar esse super robô mano Eu já vou direto O meu mano Valt né mano Eu vou com o Valtcraft aqui véi Ele é todo musculosão Todo da hora Eu acho que com o Valt dá pra derrotar Aqui ó Super robô aqui ó Será que dá pra derrotar? Ó ele dá dano Beleza Nossa Nossa O Valt é muito roubado galera Que isso Nossa Ah ele tem mais vida Já que ele tem mais vida Eu vou trocar Vou trocar Já que ele tem mais vida Eu vou trocar Quero jogar com todo mundo Vamos Raijins back Raijins feedback Tome poder Se solta poder Também solta ó Toma aqui onda de choque Que da hora moleque Os poderes do Raijins que está da hora Sobrecarga de choque Eu quero usar esse Eu quero usar esse Vamos lá Sobrecarga de choque Que isso Que isso Que poder roubado Na mão o Raijins é tão forte não Mas olha esse poder Uh tem mais uma vida Vamos trocar mais uma vez Caraca O robô está ficando cada vez mais forte galera Esse robô aqui está ficando cada vez mais forte Moleque Que isso Ele está dando uns tiros aqui bem doido Bem maluco esses tiros aqui Vamos Fuyuki Aranha Upa Tá essa imitação foi horrível galera Parei 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 Beleza Mas eu Que isso Tem até outro robôzinho aqui Mas vamos lá Vou tentar prender ele aqui na teia Será que o Fuyuki Aranha dá dano mano Pega aqui o machadão Toma Tá o Fuyuki Aranha dá dano Dá dano Fuyuki Aranha é forte mano Que que é isso molecote Dá até que dano Eu estou percebendo que se eu bater na cabeça Eu dou mais dano galera Olha isso ó Se eu bater aqui na cabeça Eu dou mais dano que bater no pé mano Que isso Quebrou meu machado Mas o Fuyuki Aranha continua no combo Solta aqui as teias Caraca mano O Fuyuki Aranha é muito monstro véi Que isso Um monte de robôzinho Tá agora a luta está ficando um pouco mais difícil Um pouco mais delicado Vou tentar derrotar esse aqui O principal primeiro Derrota o principal Derrota o principal Derrota o principal Talvez se derrotar o principal Todos vão ser derrotados Uh derrotei o principal Falta os outros Falta os outros Falta os outros Calma Regenera Caraca galera Essa luta aqui já está sendo mais difícil mano Será que eu consigo derrotar esses três robôzinhos Ah cara eu consigo né Até porque eu sou o Fuyuki Aranha aqui Beleza Vamos lá Uh derrotei E também ganhei 6 de XP Ou seja Liberei mais dois aliens Ai calma aí Herbert Ufa Herbert me salvou Eu ia mostrar os aliens E aquele Goblin ali Vem encher o saco galera Sempre é um Goblin né mano Mas agora eu liberei o Benny galera O Benny O nosso grande amigo Benny Ele não está participando dessa série Mas ele é o besta mano O besta ele é muito forte galera O único problema é que ele fica assim Sem enxergar nada E o último é o Julinho Mano Ó o Julinho é o Artropod Ele gosta muito do Artropod Cara será que esse Artropod aqui é forte mano Vamos ver se eu consigo derrotar rapidinho aqui esse bicho Só para pegar mais ferro e redstone Toma aí ó Robô Toma ali Robô Tá Eu estou demorando para derrotar esse Robô Então eu acho que o Julinho Artropod não é tão forte assim não Será que com uma espada é? Toma O espada vai quebrar Acho que ela quebra antes É quebrou antes de eu derrotar o Robô cara Que isso Robô Estou te arrebentando no tapa cara Vai de boa noite Robô está quebrando todas as minhas ferramentas galera E não vai ser derrotado cara Ah mas agora também mano Já que ele já quebrou minha ferramenta Eu vou derrotar ele Não vai ter jeito É que o Julinho tem força 2 né galera Então eu não vou derrotar ele com o Julinho né Vou derrotar ele com o Valt mesmo Que o Valt Ele tem muita força bruta né Até porque tem muito músculo E opa Perfeito Derrotado e peguei aqui tudo que eu queria Então vamos ler o nosso próximo desafio Alguns minotauros fugiram do Nether Derrote todos antes que eles dominem o planeta Nossa galera Para quem não sabe O minotauro do Nether É um dos bichos muito fortes e chatos de se derrotar E se eles falaram alguns fugiram Eu já até imagino cara Deve ter muito minotauro lá Bom acho que tá na hora de eu virar herói Nossa achei galera Finalmente avistei Meu Deus quanto minotauro Que isso moleque É muito minotauro cara Cara se eu for com o Benny vai ser problema Tá vou de Rajinx mesmo galera Vou de Rajinx mesmo Porque talvez esse ataque é onda de choque Nossa eles estão lutando entre si Cara eles estão destruindo tudo aqui mano Que miseráveis Toma onda de choque Nossa eu poderia ter feito mais espada antes de ter vindo pra cá né Tem problema não Vou fazer mais espada agora galera Não só uma espada Beleza fiz 3 espadas de ferro Tá vamos tentar derrotar aqui esses bichos O que eles estão fazendo eu não sei galera Mas vamos lá Nossa eles é forte Beleza Estou conseguindo bater Nossa olha isso Que isso galera Tá vamos tentar derrotar O pior que eu não consigo nem ver a vida dele Calma Eu não consigo ver a vida dele Eles estão lutando aqui tudo entre eles galera Mano que bagunça os minotauros fazem velho Que bagunça Eu acho que eu vou ter que ganhar no poder velho Nossa eu tenho certeza que eu vou ter que ganhar no poder galera Na porrada não tá dando bom não Calma Beleza Carrega rápido skill Carrega rápido skill Eu tô batendo eles estão tomando pouquíssimo dano cara Eu acho que eu vou ter que vir de rat Tá soltei a sobrecarga Eu vou ter que vir de rat Vou ter que vir de rat Calma Não é recomendado eu continuar de rajinx Beleza Eu tô de rat Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Vamos ver se agora eu dou mais dano Caraca que bagunça velho Nossa eles deixam nem eu chegar perto galera Que bagunça esses minotauros estão fazendo velho É bom eu derrotar eles antes que Meu Deus do céu Que isso Que isso Calma Deixa eu chegar perto Beleza Eles não deixam chegar perto galera Eles não deixam chegar perto mano Eu precisaria de um alien rápido Caraca Eu vi que o rajinx tava bem bom mano Pra fazer essa missão Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pelo menos eu vou derrotar Pelo menos eu vou derrotar Derrotei um Vamos lá Vamos derrotar o segundo Beleza Vai cair Vai cair também Vai cair também Cara o bom que eu tô ganhando muito XP Nossa derrubo Derrubei mais um Vamos vamos Falta dois Falta dois Falta um Falta um Falta um Falta um Falta um Derrotei Que isso galera Consegui Nossa Derrotar todos os minotauros Ganhei um machadaço Com pilhagem um Machado com pilhagem um Pilhagem dois E pilhagem um Que isso Outro pilhagem Pilhagem três Nossa Foi muito útil Eu ter feito essa missão galera Ganhei esses machadão aqui De dar muito dano Cara vai me ajudar muito na jornada Fora também que eu consegui 66 de XP Que foi o mais útil né Bom rapaziada Antes de tudo né Vou voltar pra minha casa Até porque eu estou muito longe E a gente vê Um dos novos aliens E também vê o próximo desafio Lá na minha casa Eu acho que lá é mais seguro né Prontinho Agora que eu estou na vila Eu posso ver os aliens E o próximo que eu liberei É o Rhinos Atômico Atômico Rhinos Que da Nossa Nossa Que isso O Rhinos é muito poderoso galera Que isso cara Mano eu vou testar o poder do Rhinos galera Só que em um Em os bichos Que fica ali na frente Que eu chamo de farm de XP Ó tem o Jason aqui Eu nunca lutei contra o Jason Cara eu vou testar o poder do Rhinos Contra o Jason mano Será que ele é forte? Ó o Jason nem dá dano galera Eu vou aproveitar E vou bater aqui com o meu machadão De pilhagem um E mano que da hora ver o Rhinos Nossa Já tomou Jason Já tomou Que da hora ver o Rhinos Batendo no Jason mano Eu nunca imaginei essa cena Liberamos também E o 4 Gabislow Que no caso é o 4 braços Com a roupa do Gabislow E é bem forte também Tem até dois poderes Que o 4 braços não tem Que é Stone True Ah ele joga uma pedra galera Ó que da hora E tem esse daqui Que é o espinho de pedra Ele solta espinho de pedra Massa mano Massa Tem essa palma E também tem o quebrar parede Nossa é muito forte cara Que isso E temos o último alien Vamos lá então Quiz de mil e set Ah não Ah não Youtuber tricks Monetização E copyright Desmonetização Strike Tudo Meu Deus do céu cara Pra eu usar o meu alien Ah eu não vou dar 5 esmeraldas Pra desmonetização não cara Eu daria 10 esmeraldas Pra monetização Controle Crazy X Só que eu não tenho esmeralda Tenho só 3 Mas antes de tudo Vamos ver o nosso último desafio né Até porque Eu tô aqui meio Meio abismado ainda né Porque esse do Minotauro Foi muito difícil Então imagina o próximo Com 100% do Omnitrix Vamos ver o nosso último desafio Desafio final Agora que você tem Poder total do seu Omnitrix Fale com o Ben 10.000 Pois ele vai precisar Da força desse relógio Nossa Se ele vai precisar Da força do meu relógio Eu já tô até com medo Do que vai vir né E essa daqui É a casa do Ben 10.000 Sim o Ben 10.000 Moro em uma mansão Até porque ele é o Ben 10.000 né Mas beleza Vamos trocar uma ideia com ele Salve meu mano Benio O que você tem pra falar Comigo meu rei Crazy O Light Boss está solta E ele é muito perigoso Pois ele é uma entidade Eu preciso de uma ajuda celestial Hum ajuda celestial Com o meu Omnitrix Eu já sei pra quem pedir né O único youtuber Que ainda não apareceu Aqui mano Mas galera Tem um problema Que eu não tenho esmeralda Mas eu sei onde conseguir esmeralda E eu estou falando Dessa lojinha aqui na frente A lojinha do Ebert E aqui além de vender Vários e vários Omnitrix Também vende itens E aqui cada esmeralda É 200 mil Meu Deus do céu Ebert é um mercenário Cara O bom que na minha carteira Aqui galera Eu tenho simplesmente 22 mil Então vou precisar de 10 esmeraldas Cara Eu vou ter que gastar aqui um dinheiro Na real eu vou precisar de 7 esmeraldas Mas eu já vou até comprar mais Porque esmeralda sempre é bom Comprei 12 aqui esmeraldas Se 2 é 1 esmeralda Então 1 esmeralda 2, 3, 4, 5, 6 esmeraldas Nossa Precisa de mais mano Aí galera Separei aqui 24 notas de 100 dólares Tendo um total de 2.400 reais E vamos pegar aqui ó Todas as esmeraldas que ele tem Na real Eu comprei até uma a mais Então vou pegar aqui ó 2 notas aqui Não vai me roubar não 11 esmeraldas Pra ficar com um total de 14 E agora vamos em busca Desse Light Boss Rapaziada Eu finalmente encontrei O Light Boy Ele tá ali na frente Acabando com a floresta Tanto que ela já tá Até perdendo a cor Chegou a hora Vamos lá Diz a hora que meu corpo Fica ali paradinho galera Eu não consigo mexer não Olha aqui galera Eu não consigo mexer não Tava paradinho cara Mas eu já estou aqui Com as entidades né Com a monetização E a desmonetização Óbvio que eu vou comprar O controle com a monetização Porque eu não sou bobo Não quero tomar strike né Beleza Comprei aqui o controle Do Crazy X E só bora moleque Liberei o Crazy X E os efeitos do Crazy X É muito bolado É óbvio Olha o tanto de vida Que eu tenho cara Eu vou até pegar aqui ó Pilhagem 3 né Já que é uma entidade Será que o Alien X Consegue derrotar Nossa Derrotei a primeira fase Ele nem bate O Alien X não toma dano Ah eu vou testar Com o Toalha hein galera Vou testar com o Toalha Agora que eu já tenho O controle do Alien X Vamos testar aqui Com o Gabs Low mano Será que o Gabs Low Vai tomar dano Ah eu acho que o Gabs vai hein Eu acho que o Gabs Vai tomar muito dano hein Vamos ver Dá dano Dá dano Não tomo muito Mas beleza Eu já derrotei Nível 3 Cara eu vou conseguir derrotar Essa entidade com o Sério Com o Gabs mano Nem vai precisar do Alien X Ih nem precisou do Alien X Que entidade mais fraca galera É uma ou outra né Ou a entidade é fraca Ou o Omnitrix é muito forte Aí eu vou deixar pra vocês comentar E é óbvio Que também teremos O nosso cantinho dos inscritos No dia de hoje E o primeiro inscrito Que vai aparecer Nosso cantinho dos inscritos É o Igor Rafael Que fez esse desenho sensacional Do Crazy 1007 Se transformando Com o seu Omnitrix no pulso E também teremos O desenho do Kiko Navara Que ele fez um desenho Do Crazy Superman Que foi pra série de heróis Mas como ela já acabou Eu tô colocando aqui No cantinho dos inscritos De o Ben 10 Então tamo junto Kiko Navara E também teremos O desenho do Guilherme Que fez o Crazy 1007 Ao lado do Eko Eko Muito obrigado a todos vocês Que mandaram o desenho Eu gostei muito E teremos também O Edu Games O Serg E o Karalida Que diz ele que é meu filho né Mas beleza E esse foi os inscritos Que apareceram no cantinho Dos inscritos de hoje E eu sei que vocês Devem estar se perguntando E essa resposta é muito simples Meus amigos Até porque tem duas maneiras De vocês aparecerem No cantinho dos inscritos A primeira delas É sendo membro aqui no canal Além de você receber Uma placa só sua E todas as séries Você recebe vários outros benefícios Como o grupo exclusivo do Discord Acesso antecipado de vídeos Acesso antecipado de addons Modpacks E tudo que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro Tá no primeiro link da descrição E a segunda forma É ainda mais fácil No caso Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela Nesse exato momento Segue lá galera Tamo quase com 7 mil seguidores E mandar qualquer tipo De desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Desenho feito no celular Photoshop Tudo O importante É ter algum desenho pro canal E bom Antes de voltar com o vídeo Vamos passar a palavra do dia Efésios 2.10 Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou Antes para nós as praticarmos Então galera Sempre é bom fazer boas ações E amar sempre o próximo Empatia é a melhor coisa do mundo Mas agora que eu já passei A palavra do dia Eu tenho uma pergunta Pra fazer pra vocês Aqui tem vários aliens Tipo o Rajinx O Herbert O Yuki Aranha O Rinus O Gabs E até mesmo o Crazy X E eu tenho uma pergunta pra vocês De todos qual foi O seu alien Barra youtuber favorito Comenta aí Pra eu ficar sabendo E bom Até a próxima No nosso servidor de Ben 10 Tem um Omnitrix muito terrível Eu estou falando Do Carnitrix E meu objetivo de hoje É simplesmente Eu fazer o Carnitrix Liberar todo o seu poder E trollar os meus amigos Até porque Esse Omnitrix Ele é meio mal assombrado Então eu acho que é um ótimo Omnitrix Pra fazer trollagens Então bora lá rapaziada Que hoje a gente tem um desafio Meio que difícil De conseguir fazer E no caso É fazer o Carnitrix E eu sei que vocês devem estar se perguntando O porquê de eu querer fazer o Carnitrix E essa resposta é muito simples Eu não sei se vocês se lembram Mas alguns dias atrás Eu e o Herbert e o Rajinx Estavam conversando Na frente da Kombi do Rajinx Até que infelizmente O Herbert acabou explodindo A Kombi dele E desde então Eu nunca mais vi o Rajinx Aqui pela vila Ele se mudou da vila galera Não é desculpa pra ninguém né Até porque Tem a casa do Herbert Tem a minha casa Do Ben 10 E não tem a do Rajinx E hoje o Rajinx Está presente aqui no servidor Eu estou começando a desconfiar Que o Rajinx vai virar vilão Então eu acho que com o Carnitrix Talvez ele possa se sentir mais seguro E eu também consigo tirar mais informações Até porque é o Omnitrix do mal Então vamos colocar o nosso plano em ação Que no caso é fazer o Carnitrix Que é até que bem fácil pra fazer Se faz com 4 placas de ferro 4 Omnichip E 1 núcleo de Carnitrix O mais difícil galera É fazer o núcleo do Carnitrix Que nem é tão difícil assim Porque se faz com 4 Omnichip Que eu já tenho Tem barras de cobre Que se eu vir aqui no meu baú Eu tenho também E a única coisa que está faltando De verdade mesmo É conseguir pegar essa areia Que já está aqui na frente Até porque esquentando essa areia Todo mundo sabe Que simplesmente vira um vidro E agora eu consigo fazer O craft do núcleo do Carnitrix Eu já vou aproveitar E vou pegar esses ferros aqui galera Porque eu sei que eu vou usar bastante Porque pra fazer o Carnitrix Eu preciso de 4 placas de ferro Perfeito E a única coisa que falta É literalmente os Omnichip E os Omnichip Também é até que um pouco difícil E tranquilo de se fazer galera Eu acho que eu não vou ter esmeralda Eu tenho aqui um pouquinho de esmeralda Eu acho que eu vou ter tudo Talvez Ó eu tenho que fazer isso daqui E agora eu consegui fazer 4 Omnichip E agora é simplesmente Eu chegar e fazer O terrível Carnitrix Que ele já está aqui na minha mão E eu vou equipar ele Porém eu não consigo me transformar Em nenhum alien do Carnitrix Até porque galera Além de eu não ter XP Nosso servidor de bem 10 Cada alien é um XP O Carnitrix galera Tem que detectar ameaça Ó não posso estar escolhendo os aliens Tem isso aqui ó Detectar ameaça E quando ele detecta uma ameaça Eu consigo me transformar Mas de qualquer jeito Eu preciso de XP né Não é só detectar ameaça E é por esse motivo Que eu já vou vir aqui ó E vou derrotar esse Goblin Outro Goblin não me derrote Boa Será que eu consegui um XP? Consegui um XP Agora eu posso vir aqui ó Perto desse Goblin aqui galera Vamos detectar ameaça E virei Que que eu virei? Ultra T Nossa eu virei Ultra T Mano ele é muito feio galera Tá mas beleza Agora pelo menos eu já tenho aqui Um alien pra me defender E ele é forte hein Que isso Ultra T é bem forte Eu derrotei o Goblin com apenas um tapa Vamos ver aqui ó Toma um tapa eu derroto o Goblin E também consigo dois XP E com dois XP agora eu também Vou me transformar em outro Ó já não deu certo Você viu? Já não deu certo galera Tem essa aqui Se eu não detectar nenhuma ameaça Não dá certo Vou tentar detectar esse robô aqui ó Não deu certo Ai E ele é ameaça Ele é ameaça Cardtrix Ai Uh diamante Caraca Esse diamante aqui é literalmente bizarro mano Vamos ver se ele vai ser forte também Pra derrotar esse robô aqui Esse robô não é bastante minério E também pode ser bem útil Perfeito Eu derrotei o robô até que rápido E ele dropou todos os minérios Mas eu não ganhei nenhum XP ainda Bom galera Aproveitando que eu já fiz aqui o Cardtrix Agora eu só vou guardar esses minérios aqui Que tá no meu inventário né Até porque Ah não mano Ah não galera Não é possível isso Não é possível isso galera Mano Eu tava colocando meus Omnitrix aqui Justamente Cara Porque eu fiquei invisível Não Invisível não Porque eu tô cego Nossa Alguém me roubou galera Alguém me roubou mano Tava todos meus Omnitrix aqui Vocês viram cara Mano Eu vou ter que fazer algo Eu vou ter que fazer algo Pra ter muita sorte cara Pra achar quem me roubou mano Mas eu vou ter muita sorte Que no caso é o que Eu consegui mais um XP E esse um XP Me dá um A em específico Então eu vou ter que ser Muito preciso nisso E oxi Oxi o Radix ali Cara Eu vou tentar investigar isso melhor Eu vou tentar investigar isso melhor Como eu vou investigar isso melhor Eu tô vendo o caminho que ele tá indo Calma aí Radix Por favor não some Vai três de XP Tá Três de XP Perfeito Tá ele foi pra cá Vamos lá Que eu tenha sorte por favor Ih galera Eu não tô detectando ameaça Tá Então pra eu detectar ameaça Eu tenho que ficar perto de alguém Olha ele tá por ali Ele não pode me ver Beleza Ou até ele pode me ver Ele pode achar que eu não tô fazendo nada mesmo Na real ele não pode ver o Carnetrix Vamos lá vai Detecta ameaça Por favor Uh Foi 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 justamente com o alien que eu queria galera Que sorte mano Tá Cês vão entender porque eu queria esse alien aqui Deixa eu só derrotar esse goblin Beleza Agora galera Eu posso usar esse poder aqui ó Invisibilidade E desse jeito Eu posso simplesmente Perseguir o Rajinx O único problema galera É que o Rajinx Ele realmente saiu da minha vista mano Eu vou ter que dar uma andada por aí Pra conseguir achar ele Mas ele simplesmente Sumiu mano Será que Ah achei ele Ele tá bem ali ó Eu acho que desse jeito eu consigo ir seguindo ele Tá indo pro lugar meio longe da vila Afastado né Será que ele vai me levar pra base secreta dele Pra casa dele Bom eu não sei galera Mas é bom investigar Até porque ele é o principal suspeito De ter roubado minha casa mano Mas ó Ele tá andando sem tranquilidade alguma mano Quem anda sem tranquilidade assim Não é uma pessoa que acabou de roubar outra né É tão tranquilo não Ele tá dando umas conferidas Eu acho pra ver se tá sendo perseguido ou não Não sei porque ele tá dando umas voltas aqui Meio aleatória galera Mas eu vou continuar seguindo esse cara Ou ele me roubou Ou ele só é um perdido mesmo E não sabe nenhum caminho da própria casa Porque ele tá dando umas voltas de boba aqui Ih ele entrou em um lugar galera Ele abriu alguma coisa Calma aí Eu vou ter que ficar intangível Beleza Intangível Eu atravesso Ele tá colocando algumas coisas no baú E agora ativando Ele vai perder todo o XP Eita Ele tá trocando de Omnitrix Rapaziada Que isso Bom enquanto ele troca de Omnitrix Eu vou ver se eu consigo achar algum item aqui mano Meus Omnitrix galera Meus Omnitrix cara Tá tudo aqui Ele realmente roubou meus Omnitrix mano É rapaziada Agora a gente tá sem respeito Eu não posso ativar nenhum alien Nem tentando Ele nem percebe que eu tô olhando tudo aqui Mas esse Omnitrix Olha o design desse Omnitrix Ah galera Eu tô bobo mano Será que ele não tem nada? Os caras devem dar medo Nisso aqui só tá Fiquei intangível de novo E o pior é que ele não tem nada Nem onde ele esconde os Omnitrix dele Mano Que pilantra velho Que pilantra Que pilantra Eu vou até voltar pra minha casa E vou falar isso pro Herbert mano Que pilantra cara Espere que eu encontre o Herbert Aqui perto da vila mano Que cara de pau velho Ele simplesmente roubou Os meus Omnitrix Não vai ficar assim Ah mas não vai Ah mas não vai Tá só tem que ver se o Herbert Tá na casa dele É pelo menos ele não tá na casa dele Não impede de eu dar uma Ó Uma curiada né Eu não vou pegar nenhum item do baú dele Mas eu quero curiar o que ele tem É Da hora Mano se o Herbert não tá na casa dele O único lugar que eu vejo que ele possa estar é na loja mano Agora se ele não tiver na casa e nem na E olha aqui a loja não foi roubada galera Só eu fui mano Acho que está acontecendo alguma coisa contra a minha pessoa em específico hein Mas beleza Nossa o Herbert tem muito dinheiro mano Que isso Muito dinheiro Mas cadê esse cara mano Oxi 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 Galera vocês viram isso Vocês viram isso Ah não o mundo tá absurdo Não é possível as coisas que eu tô vendo não Não é possível Cara Será que não foi o Radixx que me roubou Então foi o Herobrine Eu tô ficando perdido Não é não Não é possível não Ô miserável Ô mano Por que você fez isso véi Ô Por que você fez isso mano Nossa Eu me assustei de verdade mano Nossa Cegueira Nossa mano Ai o Herbert Eu tinha falado pra você tomar cuidado né Mas quem tem que tomar cuidado é eu mano Por que que aconteceu véi Todos meus Omnitrixx foi roubado cara Caraca Eles ficavam aqui Aham E eu segui o Ra... Ah mano Você deu mole também hein A sua loja fica lá então você dá mole também Eu tô disposto a correr o risco né véi Então eu também tava Faz sentido Então E eu descobri quem roubou eu acho mano Quem O Rajinx Ah mas esse aí é o maior ladrãozinho mão leve desse servidor né véi Vamos combinar aqui Eu fui seguindo ele até a casa dele E eu peguei meus Omnitrixx mano Tá tudo comigo Onde que é Cara tá pra lá mano Ali atrás da montanha Bem num buraco tá ligado Uma caverna Tá bem fácil de achar Tipo dentro de uma montanha Mano é praticamente isso Mas falando nisso Herbert Eu vi que você tá com um Omnitrix aí Bom que se assemelha ao meu O que que você acha da gente fazer umas batalhas Só pra ver se esse Omnitrixx é forte ou não Porque eu quero derrotar o Rajinx mano Ô Eu topo hein Bem que eu tô querendo testar ele sim Será que eu só tenho quatro aliens Eu tenho três Ô na real Eu tenho três mas eu não escolho qual eu vou virar Tá ligado Eu ia até falar pra você Se você quer me ajudar ali na farms ali de XP Que se eu pegar dez é garantia que eu consigo virar todos Ô bora lá então Vamos lá Ô GG Ô mas eu sei uma farm muito melhor véi Qual farm? Se liga Me acompanhe Me acompanhe Eu vou virar aqui o Herobrine Ele voa Eu quero aprender Então Chris Basicamente é nessa casinha aqui véi Nessa casinha XP A melhor farm de XP do servidor é aqui Mas por que? Derrota os mob que tá lá dentro Vira o guanel Nossa Vira o guanel Você é doido? Calma aí Vira o guanel Pelo amor de Deus Ai não tô detectando ameaça Calma aí Nossa O que tem aqui é ameaça É então Esse daqui é o vulgo carnitrix né véi Não tá detectando nada de ameaça Meu Deus mano Tá o cara O carnitrix Aí consegui Ó Cheguei Beleza Então a farm de XP aqui é boa? Muito boa Nossa mas Ô os bichos é fortes mano Caraca é bem Não é pouco forte né É bem forte né Não é melhor não mano Não é melhor Você derrotar só um Só um Quer que eu te ajude? Não não Eu me recuso Na real eu quero ajuda sim Ô Herbert Eu tô voltando como fantasmático mano Eu acho que ele é mais forte Não é mais fraco Nossa mas eu consegui 12 de XP Foi você que conseguiu no caso Não sei Eu não vi Mas eu acho que eu peguei o que eu tinha Boa boa Beleza Agora eu posso pelo menos virar todos os aliens do carnitrix Eu fui derrotado Herbert Volta aqui pra minha casa mano Por favor Não foi naima Aê tô chegando Crazy Ô meu Deus Você vai rápido hein Vou rápido nada mano Vai nem mó lento Para véi Melhor de 3 então Ô bora Só que ó Já tenho aqui uma reclamação Eu tô largado Então se eu perder você já sabe Ô meu mena sorte Eu posso pegar um alien muito ruim Ou um muito mal Tipo esse daqui ó Aí tá vendo Já começa aí mano Só que deixa eu Nossa senhora Eu acho que eu vou perder hein Eu vou gritar no seu ouvido Até você desistir Não vai vai Quando você falar já Calma aí Calma aí Calma aí Não Eu nem conheci não Pelo amor de Deus mano Eu ouvi uma cena Eu ouvi muito bem Eu ouvi muito bem Eu ouvi muito bem Beleza Coloca aí seu CBT Eu vou ir de Fredão mano Vai lá Fredão Quando você falar já Então Chris Você vai passar 5 noites com o Fredão? Aham Eu vou passar 5 minutos Porque eu sou o XLR8 né Ah demorou mano Então vamos embora Então tá valendo Tá valendo Nossa Nossa eu dou Não dá O Fredão O Fredão é incrível Eu tenho que ver um Alan Pode ficar com ele Eu quero ver um Alan que aguente ele O Fredão então Já que o Fredão é forte O XLR8 não aguenta Mano porque pra eu ir me vingar do Radinx Eu tenho que ficar armado com unhas e dentes né Você tem mano Mas é que você quer ir com o Fredão Com Suzano ou sem Suzano? Você que escolhe meu rei Que agora estou pronto eu acho Deixa eu só mostrar Com Suzano é isso aqui Que é o que você enfrentou Certo Agora o sem Suzano é esse aqui ó Qual é mais forte? Eu acho que é esse Ah vamos aí então Sem Suzano Vamos embora então Valendo Mano eu não estou tomando dano não Eu estou quebrando a vila Acho que eu nem estou te acertando Você tem que acertar aí Aí pronto Eu vou pegar uma espada aqui Até com a espada eu vou quebrar a vila Depois eu conserto a vila então Tá depois você arruma a vila Vamos embora Você está tomando muito dano? Mano mais ou menos Meio coração na real Mano então Eu só perdi um coração agora Hum Vai ser interessante então É Com o Fred mais forte dá pra dar Ah não dá pra dar E se você ficar invisível né Você se usar o Vortex de água aqui Uma mordida Olha meu corpo ali ó Será que ele levanta? Será que você derrotou seu corpo? Você perde? Ih eu não sei não hein Agora eu fiquei com medo Não sei Não vou deixar não Não vou deixar não Beleza Ó pelo menos eu vi que esse alien tanca Deixa eu tentar virar outro Nossa Porque aqui acho que o meu está muito ruim mano Não vou ter que trocar aqui Calma aí Beleza troca aí Eu vou que a gente vai testando os Omnitrix mano Já vi que o aquático é bom Aí ó já estou aqui com o diamante cara Esse é forte mano Esse é muito Nossa eu vou pegar uma altura mano Demorou Assuma bom A minha sobrinha ama isso daí tá Então vambora Vai beleza Vamos lá diamantão Vamos vencer pela sua sobrinha Nossa Não vai o diamante é muito forte cara Eu não vou vencer não mano Ai meu Deus É muito dano hein Esse Assuma bom Herbert Nossa não Mas tu também Tu tá arrancando quase uma barra de mim velho Sério O bom que o diamante regenera muito forte mano É olha isso mano Nossa E o pior que eu ainda tô com um pouco de lag crazy Mas vambora Vambora sem choro Vambora sem choro É só um teste né Testando força do Omnitrix Que eu quero me vingar mano Você tá me ajudando numa vingança por um bem maior velho É verdade Inclusive você pode Você vingando dele Você pode estar vingando por mim também Em meu nome Bom Pelo menos eu consegui testar Ô Herbert Você acha que eu tô pronto pra me vingar cara Mano Se você conseguir tirar o alien x Eu acho que vai ser mais certeza ainda Mas o diamante já é bom Eu tenho todos os aliens mano Eu vou tentar ficar virando Até eu me transformar num da hora velho Pra ir lá Beleza então mano Ô então Depois a gente se vê aí Falou É nóis Falou Galera Eu tenho um plano Pra eu trollar o rajin No caso eu me vingar dele E vocês vão entender o que eu vou fazer Eu vou simplesmente baixar o modificador de voz Eu vou chegar perto dele E ir falando com a voz modificada Ele não vai saber que é eu Mas ele vai ser derrotado por mim Ah Espero que esse plano dê certo Pra isso Eu vou precisar pegar um alien bom Cara Eu vou tentar chegar com o fantasmático mesmo galera Lá na casa dele Pra ele não me ver né Mas olha aqui Eu tenho todos os aliens liberados agora Mano seria legal se o Se o Carnetrix tivesse controle mestre cara É muito ruim ficar dependendo assim De você pegar o alien certo ou não Que você quer mano Porque toda hora eu só pego os mesmos Ou eu não pego nenhum Que nem agora eu não tô pegando nenhum E aí eu tenho que ficar fazendo isso daqui Até vir o que eu quero Que no caso é o fantasmático Quatro braços veio Às vezes não vem nenhum Insectoid não Besta não Ou poderia vir o alien x Que tem todos os poderes né Mas pelo visto a sorte não tá do meu lado não Galera Eu vou ter que ficar aqui testando Até uma hora eu virar Uma hora eu vou virar Isso daqui eu sei Galera Eu consegui virar o alien x Mano Olha esse alien x Cara Demorou Mas foi Ele tem todos os poderes Então eu posso simplesmente Aqui ó Invisível Ixi O alien x ele não fica invisível galera Então eu vou ter que ir com o fantasmático Que tristeza mesmo Cara Que tristeza Ufa Consegui Fantasmático Vamos lá então Invisível Intangível Tá Cadê a base do rajinx Eu sei que ela fica por aqui Eu precisei nem pesquisar Pra saber que você era vilão rajinx Ele é vilão mesmo Então que isso Então eu tenho uma proposta pra você O que você acha da gente se vingar do Crazy Porque Bom Vou refrescar essas memórias Eu explodi sua vila Sua casa no caso Certo Mas porém Foi culpa do Crazy Opa Não Ah é porque ele não te falou né Ele não me falou que o bagulho explodia Ele simplesmente falou Ah você clica aí no detonar E vai conseguir Aí eu puf A casa Puf Entendeu Aí o que você acha aí mano A gente se vingar dele Aliás Meu ponto Que eu quero vingar dele Porque ele tá roubando todos os meus itens Ah entendi Você quer virar uma parceira então Exatamente Parceirinho de Carioca Eu vou te contar uma coisa Eu descobri Que tem outros membros na vida Eu descobri Eu ainda não Não a vi ele Mas eu descobri Que tem um tal de Terazo aí né Terazo O português safado O português Eu vi ele Eu vi ele É mas a gente deixou a porta aberta Não Calma Deixa eu fechar aqui A porta aí Tá complicado aqui É Enfim Dois mil anos depois Mas então é isso aí Raginks Boa Tranquilo meu mano Foi bom fazer a parceria com tu E desculpe pela casa Realmente foi sem querer Cara Se eu soubesse que eles explodiram Eu ia fazer Fica tranquilão mano Fica tranquilão Mas beleza então Falou aí Valeu Vou dar um tapa nele ainda Mano que pilantras galera Que pilantras velho Vou dar um tapa nele Só pra ver o que ele fala Vai lá Ele tá assustado Mano alguém me deu um tapa invisível Alguém me deu um tapa invisível Cara Oxi quem que é você cara Eu vou mostrar quem sou eu Mas não precisa falar desse jeito cara Eu falo cara Demorou cara Tá bom cara Quem que é você cara Vá pra fora que eu falo quem sou eu Oxi que zo Que homem Vai pra fora Tá bom então Vem cá então Vem Vai pra fora Cadê você que Eu tô aqui fora cara Tá agora que ele tá lá fora Eu vou tentar virar um animal esporte Oxi o falastrão Cadê você falastrão Eu tô chegando aí É que eu não consigo sair da sua casa Cara que vilão Que vilão ruim hein Você está fazendo maldade Na vila Agora é hora de você Pagar pelos seus erros Ah você vai querer luta então Vai querer luta então É isso que eu quero Ah então já vem aqui então Já Herobrine Eu gosto do Herobrine Você acha que o Herobrine Ganha da força do Terrível Carnitrix Eu ganho É Carnitrix aí então Eu não vou falar com o bandido não Toma Nossa Ô diamantão Você nem me dá dano mano Primeiramente Eu não te dou dano Não me dá dano diamante Então calma aí que eu vou voltar Aí pra cima então Tô voltando aí meu amigo Ah não mano Ah não Você não é Herobrine Ah não mano Então vem Então vem mano Vem aqui Herobrine Vem aqui Herobrine Nossa Que da dura Mas minha regen é muito forte Vai Herobrine A regen é forte Herobrine A minha regen é forte Já ouviu falar então do martelo Dá dano Ó o martelo É o martelo do Alenx meu mano Pra você nunca mais roubar ninguém E seus planos maléficos vão acabar Porque eu sei de tudo Mas nem sei quem é você cara É o Terazo né É o Terazo Eu sou o Azimuth É que Azimuth Eu sou o Azimuth Tchau Não roube mais ninguém Caraca galera Consegui derrotar ele E com esse programa de modificar a voz Ele nem soube que era eu Agora eu vou desabilitar aqui o programa Bom galera Quando eu estava voltando pra vila E tentando fazer de tudo Pra ninguém desconfiar Que eu sei dos planos O Herbert me chamou Mas calma 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 Que antes de vocês verem a minha conversa com o Herbert Teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer No nosso cantinho dos inscritos É o Rodrigo Que desenhou o avatar do Crazy 1007 Que é isso Ficou muito bonito meu mano Tamo junto Teremos também o desenho do Bernard Kaleb Que fez o Super Crazy Tricks Que é bem criativo E eu gostei muito desse Omnitrix E teremos também o desenho sensacional Do nosso amigo Ronald Que fez metade Crazy 1007 E metade o Ratt Que é o meu alien favorito Teremos também o Emmanuel Lins O Fênix E o Luis 6516 E são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito simples Até porque tem duas formas de aparecer no cantinho dos inscritos A primeira delas é se tornando membro aqui do canal Se tornando membro do canal Além de você aparecer em todos os cantinhos dos inscritos Com uma placa exclusiva Você ganha vários outros benefícios Como acesso antecipado de vídeos Acesso antecipado de addons e modpacks que eu jogo Spoilers Um grupo exclusivo E muito mais E o nosso modo membro É o primeiro link aqui na descrição E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Photoshop No celular Paint Tudo O importante é seguir no Instagram E mandar um desenho Bom, antes de vocês verem a conversa Vamos ter a palavra do dia Salmos 34, 18 O senhor está perto dos que têm o coração quebrantado E salva-os de espíritos abatidos É galera Sempre quando você estiver com o coração quebrado e partido O senhor vai salvar vocês Porque ele abandona as 99 só pra te buscar Essa é a lição do dia Agora teremos a nossa conversa com o Herbert Opa, meu amigo Opa, e aí meu rei Como você tá? Eu tô bem, véi Eu tenho que falar uma coisa muito séria com você Uma coisa séria? É Eu tô bem, véi Eu tô bem, véi Obrigado.